Uma obra de Maria Firmina dos Reis Úrsula Narração Sônia Abreu Produção Estúdio Libervox Nota sobre a obra Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, escrito com o pseudônimo Uma Maranhense em 1859, foi o primeiro no Brasil a ser publicado por uma mulher e também o primeiro a ter por autor uma pessoa afro-brasileira e o nosso primeiro romance de temática abolicionista. Vê-se aí a relevância da obra para a literatura brasileira. Prólogo Mesquinho e humilde livro é este que vos apresento, leitor. Sei que passará entre o indiferentismo glacial de uns e o riso mofador de outros e ainda assim o dou a lume. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem um amor próprio de autor. Sei que pouco vale este romance porque é escrito por uma mulher e mulher brasileira de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados, que aconselham, que discutem e que corrigem. Com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua dos seus pais e pouco lida, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Então por que o publicas? Perguntará o leitor. Como uma tentativa e mais ainda, por este amor materno que não tem limites, que tudo desculpa, os defeitos, os achaques, as deformidades do filho e gosta de enfeitá-lo e aparecer com ele em toda parte, mostrá-lo a todos os conhecidos e vê-lo mimado e acariciado. O nosso romance gerou a imaginação e não o soube colorir nem a formosentar. Pobre a vizinha silvestre, anda terra a terra e nem olha para as planuras onde gira a águia. Mas ainda assim, não o abandoneis na sua humildade e obscuridade, senão morrerá amíngua, sentido e magoado, só afagado pelo carinho materno. Ele, semelha a donzela, que não é formosa porque a natureza negou-lhe as graças feminis e que por isso não pode encontrar uma afeição pura que corresponda ao afeto da sua alma, mas que, com o pranto de uma dor sincera e viva que lhe vem dos seios da alma, onde ardem chamas a mais intensa e abrasadora paixão e que embalde quer recolher para o coração, move ao interesse aquele que a desdenhou e o obriga ao menos a olhá-la com bondade. Deixai, pois, que a minha Úrsula, tímida e acanhada, sem dotes da natureza nem enfeites e louçanias de arte, caminha entre vós. Não a desprezeis. Antes, amparai-a nos seus incertos e titubeantes passos, para assim dar alento à autora de seus dias, que talvez com essa proteção cultive mais o seu engenho e venha produzir coisa melhor, ou, quando menos, sirva esse bom acolhimento de incentivo para outras que, com imaginação mais brilhante, com educação mais acurada, com instrução mais vasta e liberal, tenham mais timidez do que nós. Capítulo 1 Duas almas generosas São vastos e belos os nossos campos, porque, inundados pelas torrentes do inverno, semelham o oceano em bonançosa calma. Branco lençol de espuma, que não ergue marulhadas ondas, nem brame irado, ameaçando insano quebrar os limites que lhe marcou a onipotente mão do Rei da Criação. Enrugada ligeiramente a superfície pelo manso correr da viração, frisadas as águas aqui e ali pelo volver rápido e fugitivo dos peixinhos que mudamente se afagam e que depois desaparecem para de novo voltarem, os campos são qual vasto deserto majestoso e grande como o espaço, sublime como o infinito. E a sua beleza é amena e doce. E o exíguo esquife que vai cortando as suas águas hibernais mansas e quedas, e o homem que sem custo o guia e que sente vaga a sensação de melancólico enlevo, desprende com um mavioso acento um canto de harmoniosa saudade, despertado pela grandeza dessas águas que sulca. É as águas, e a esses vastíssimos campos que o homem oferece seus cânticos de amor? Não, por certo. Esses hinos, cujos acentos perdem-se no espaço, são como notas do mar pé-ólia, arrancadas pelo roçar da brisa ou como sussurrada folhagem em mata espessa. Esses carmes, de amor e de saudade, o homem os oferece a Deus. Depois, mudou-se já a estação. As chuvas desapareceram, e aquele mar que viste desapareceu com elas, voltou às nuvens, formando as chuvas do seguinte inverno. E o leito, que outrora foraceu, transformou-se em verde e úmido tapete, matizado pelas brilhantes e lindas flores tropicais, cuja fragrância rouba e só tem por apreciador algum desgarrado viajor. E, por afago, a brisa que vem conversar com elas no cair da tarde, a hora derradeira do seu triste viver. E altivas erguem-se milhares de carnalbeiras, que, balançadas pelo soprar do vento, recurvam seus leques em brandas ondulações. Expande-se-nos o coração quando calcamos sob os pés a erva reverdecida, onde, gota a gota, o orvalho chora no correr da noite esse choro augente, que se pendura da folhinha trêmula como a lágrima de uma virgem sedutora e que, arrancada do coração pelo primeiro gemer da saudade, se balança nos longos cílios. Depois, vem a ardentia do sol e bebe o pranto noturno e murcha a flor que enfeitiçava a relva, porque o astro que rege o dia reassumiu toda a sua soberania. Mas, ainda assim, os campos são belos e majestosos. E desce depois o crepúsculo e logo após a noite bela e voluptuosa recamada de estrelas, ou prateada pela lua vagarosa e plácida que lhe branqueia o tapete de relva, derramando suave claridade pelos leques recurvados dos palmares. Então, um vago sentimento de amor e de uma aventura que, muito longe lobrigamos, arroba-nos a alma de celestes efluvios, e doce esperança enche-nos o coração outrora mirrado e frio pela descrença ou pelo ceticismo. Quem haverá aí que não se sinta transportado ao lançar a vista por esses vastos páramos ao alvorecer do dia ou ao arrebol da tarde e não se deixe levar por um deleitoso cismar como o que escuta o gemer da onda sobre areais de prata ou o canto matutino de uma ave melodiosa. A vista expande-se e deleita-se e o coração volve-se a Deus e curva-se em respeitosa veneração porque aí está ele. O campo, o mar, a abóboda celeste ensinam a adorar o supremo autor da natureza e a bem dizer-lhe a mão porque é generosa, sábia e previdente. Eu amo a solidão porque a voz do Senhor aí impera porque aí despe-se-nos o coração do orgulho da sociedade que o embota que o apodrece e livre dessa vergonhosa cadeia volve a Deus e o busca e o encontra porque com o dom da ubiquidade ele aí está. Entretanto, em uma risonha amanhã de agosto em que a natureza era toda galas em que as flores eram mais belas em que a vida era mais sedutora porque toda respirava amor em que a erva era mais viçosa e rociada em que as carnalbeiras entre tantas atalaias ali dispostas pela natureza mais altivas e mais belas se ostentavam em que o achichá com seus frutos imitando purpúrias estrelas esmaltavam a paisagem um jovem cavaleiro melancólico e como que exausto de vontade atravessando porção de um majestoso campo que se dilata nas planuras de uma das nossas melhores e mais ricas províncias do norte deixava-se levar ao través dele por um alvo indolente ginete longo devia ser o espaço que havia percorrido porque o pobre animal desalentado mal cadenciava os pesados passos abstrato ou como que mergulhado em penosa e profunda meditação o cavaleiro prosseguia sem notar a extrema prostração do animal ou então fazia semblante de não a reparar porque ele não excitava os nobres estímulos disse-ia ter já concluído sua longa jornada mas quem sabe talvez uma ideia única uma recordação pungente e funda amarga como a desesperação de um amor traído lhe absorvesse nessa hora todos os pensamentos talvez porque não havia o menor sinal de que observasse o espetáculo que o circundava que intensa agonia ou que dor íntima que lhe iria lá pelos abismos da alma só Deus sabe prosseguia em tanto a marcha e sempre abstrato sempre vagaroso curvada a fronte sobre o peito o mancebo meditava profundamente e grande e poderoso devia ser o objeto de seu aturado meditar arfava-lhe o peito sobre o qual descansava essa fronte acabrunhada que parecia tão nobre e altiva quem o poderia dizer ao certo o mancebo ocultava parte de suas formas num amplo capote de lã cujas dobras apenas encobriam-lhe as mãos cuidadosamente calçadas com luvas de camorça numa destas mãos o jovem cavaleiro reclinara a face pálida e melancólica com a outra frouxamente tomava as rédeas ao seu ginete mas este simples traje este como que abandono de si próprio não podia redar do desconhecido certo ar de perfeita distinção que bem dava a conhecer que era ele pessoa da alta sociedade de repente o cavalo o baldo de vigor em uma das cavidades onde o terreno se acidentava mais mal podendo conter-se pelo langor de seus laços membros destendeu as pernas dilatou o pescoço e dando uma volta sobre si caiu redondamente o choque era demais violento para não despertar o meditabundo viajor quis ainda evitar a queda mas era tarde e de em volta com um animal rolou no chão houvera mais que descuido no incerto e indolente viajar desse singular desconhecido não previa ele um acontecimento fatal nessa divagação de tanto abandono de tão grande desleixo e malgrado o langor do cavalo sempre a prosseguir cada vez mais submerso em seu melancólico cismar caiu e de um jato perdeu o sentimento da própria vida porque a queda lhe ofendeu o crânio e aturdido e maltratado desmaiou completamente para mais desastre o pobre animal no último arranco do existir destendendo as pernas foi comprimir acervadamente o pé direito do mancebo que inerte e imóvel como se fora frio cadáver nenhuma resistência lhe opôs era apenas o alvorecer do dia ainda as aves entoavam seus meigos cantos de arrebatadora melodia ainda a viração era teno e mansa ainda a flor desabrochada apenas não sentira a tépida e vivificadora ação do astro do dia que sempre amante mas sempre ingrato desdenhoso e cruel afaga-a bebe-lhe o perfume e depois deixa-a murchar a desfolhar-se sem ao menos dar-lhe uma lágrima de saudade ó o sol é como o homem maligno e perverso que bafeja com o hálito impuro a donzela desvalida e foge e deixa a entrega a vergonha a desesperação a morte e depois ri-se e busca outra e mais outra vítima a donzela e a flor choram em silêncio e o seu choro ninguém compreende era apenas o alvorecer do dia dissemos nós e esse dia era belo como soem seros do nosso clima equatorial onde a luz se derrama a fluxo brilhante pura intensa vastos currais de gado por ali havia mas tão desertos a essa hora matutina que nenhuma esperança havia de que alguém socorresse o jovem cavaleiro que acabava de desmaiar e o sol já mais brilhante e mais ardente e abrasador subia pressuroso a eterna escadaria do seu trono de luz e dardejava seus raios sobre o infeliz mancebo nesses comenos alguém despontou longe como se for um ponto negro no extremo horizonte esse alguém que pouco a pouco a voltava era um homem e mais tarde suas formas já melhor se distinguiam trazia ele um quer que era que de longe mal se conhecia e que descansando sobre um dos ombros obrigava-o a reclinar a cabeça para o lado oposto todavia essa carga era bastante leve um cântaro ou uma bilha o homem ia sem dúvida em demanda de alguma fonte caminhava com cuidado e parecia bastante familiarizado com o lugar cheio de barrocais e ainda mais com o calor do dia empino porque caminhava tranquilo e mais e mais se aproximava ele do cavaleiro desmaiado porque seus passos para ali se dirigiam como se a providência os guiasse ao endireitar se para um bosque acata sem dúvida da fonte que procurava seus olhos se fixaram sobre aquele triste espetáculo Deus meu exclamou correndo para o desconhecido e ao coração tocou-lhe piedoso interesse vendo esse homem lançado por terra tinto em seu próprio sangue e ainda oprimido pelo animal já morto e ao aproximar-se contemplou em silêncio o rosto desfigurado do mancebo curvou-se e pôs-lhe a mão sobre o peito e sentiu lá no fundo frouxas e espaçadas pulsações e assomou-lhe ao rosto riso fagueiro de completo enlevo da mais íntima satisfação o mancebo respirava ainda que ventura então ele disse erguendo as mãos ao céu que ventura poder o salvar o homem que assim falava era um pobre rapaz que ao muito parecia contar vinte e cinco anos e que na franca expressão de sua fisionomia deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado o sangue africano fervia-lhe nas veias o mísero ligava-se a odiosa cadeia da escravidão e embalde o sangue ardente que herdara de seus pais e que o nosso clima e a servidão não puderam resfriar embalde dissemos se revoltava porque se lhe erguia como barreira o poder do forte contra o fraco ele entanto resignava-se e se uma lágrima a desesperação lhe arrancava escondia-a no fundo da sua miséria assim é que o triste escravo arrasta a vida de desgostos e de martírios sem esperança e sem gozos ó esperança só a tem os desgraçados no refúgio que a todos oferece a sepultura gozos só na eternidade os antevém eles coitado do escravo nem o direito de arrancar do imo peito um queixume de amargurada dor Senhor Deus quando calará no peito do homem a tua sublime máxima ama teu próximo como a ti mesmo e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça ao seu semelhante aquele que também era livre no seu país aquele que é seu irmão e o mísero sofria porque era escravo e a escravidão não lembra o terceira alma porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma era infeliz mas era virtuoso e por isso seu coração interneceu-se em presença da dolorosa cena que se lhe ofereceu à vista reunindo todas as suas forças o jovem escravo arrancou de sob o pé o cerado do desconhecido o cavalo morto e deixando-o por um momento correu a fonte para onde uma hora antes se dirigia encheu o cântaro e com extrema velocidade voltou para junto do enfermo que com desvelado interesse procurou reanimar banhou-lhe a fronte com água fresca depois de ter com piedosa bondade colocado-lhe a cabeça sobre seus joelhos só Deus testemunhava aquela cena tocante e admirável tão cheia de unção e de caridoso desvelo e ele continuava sua obra de piedade esperando ansioso a ressurreição do desconhecido que tanto o interessava finalmente seu coração pulsou de íntima satisfação porque o mancebo pouco a pouco revocando a vida abriu os olhos lânguidos pela dor e o chitou nele como que estupefato e surpreso do que via deixou fugir um breve suspiro que talvez apesar seu se lhe destacasse do coração e sem proferir uma palavra de novo cerrou os olhos talvez a extrema claridade do dia os afetasse ou ele supusesse mórbida visão o que era a realidade entretanto o negro redobrava de cuidados de novo aflito pela mudez do seu doente e o dia crescia mais e o sol requeimando a erva do campo abrazava as faces pálidas do jovem cavaleiro que soltando um outro gemido mais prolongado e mais doído de novo abriu os olhos tentam então erguer-se como envergonhado de uma fraqueza que irremissivelmente qualquer cedeira porém desalentado e amortecido foi cair nos braços do compassivo escravo única testemunha de tão longas dores e desmaios e que em silêncio o observava mas esta segunda síncope menos prolongada que a primeira não afligiu tanto ao mísero rapaz que dedicadamente o reanimava a febre começou a atingir de rubor aquela fronte pálida dando vida fictícia a uns olhos que um momento antes pareciam descair para o túmulo quem és? perguntou o mansebo ao escravo apenas saído do seu letargo por que assim mostras interessar-te por mim? senhor balbuciou o negro vosso estado eu continuou com o acanhamento que a escravidão gerava suposto nenhum serviço vos possa prestar todavia quisera poder ser-vos útil perdoai-me eu atalhou o cavaleiro com infusão de reconhecimento eu perdoar-te pudera todos os corações assemelharem-se ao teu e fitando-o apesar da perturbação do seu cérebro sentiu pelo jovem negro interesse igual talvez ao que este sentia por ele então nesse breve cambiar de vistas como que essas duas almas mutuamente se falharam exprimindo uma o pensamento apenas vago que na outra errava entretanto o pobre negro fiel ao humilde hábito do escravo com os braços cruzados sobre o peito descaia agora vista para a terra aguardando tímido uma nova interrogação apesar da febre que despontava o cavaleiro começava a coordenar suas ideias e as expressões do escravo e os serviços que lhe prestara tocaram-lhe o mais fundo do coração é que em seu coração ardiam sentimentos tão nobres e generosos como os que animavam a alma do jovem negro por isso num transporte de íntima e generosa gratidão o mancebo arrancando a luva que lhe calçava a destra estendeu a mão ao homem que o salvara mas este confundido e perplexo religiosamente ajoelhando tomou respeitoso e reconhecido essa alva mão que o mais elevado requinte de delicadeza lhe oferecia e com humildade tocante extasiado beijou-a esse beijo selou para sempre a mútua amizade que em seus peitos sentiam eles nascer e vigorar as almas generosas são sempre irmãs não foste por ventura o meu salvador perguntou o cavaleiro com assento reconhecido retirando dos lábios do negro a mão e malgrado a visível turbação deste apertando-lhe com transporte a mão grosseira mas onde descobria com satisfação lealdade e pureza meu amigo continuou podes acreditar no meu reconhecimento e na minha amizade quem quer que sejas eu a prometo sou para ti um desconhecido e ainda assim foste generoso e desinteressado arrancando-me a morte tens desempenhado a mais nobre missão de que o homem está incumbido por Deus a fraternidade continuo agora peço-te em nome da amizade que te consagro continua a tua obra de generosidade porque sinto que tenho febre e não posso me erguer arreda-me destes lugares se ti é possível porque e a voz era fraca expirou nos lábios porque ligeira vertigem precursora talvez de um mais prolongado sofrer de novo lhe ofuscou a vista e as faculdades se lhe afracaram a febre tornara-se ardente e o mancebo exigia mais sérios cuidados o negro bem o compreendeu e esperou ansioso que o mancebo voltasse a si para falar-lhe e aproveitando um momento em que por um pouco se reanimara disse-lhe meu senhor permiti que vos leve a fazenda que ali vedes e apontava para outra extremidade do campo ali habita com sua filha única a pobre senhora Luísa B de quem talvez não ignoreis a triste vida essa infeliz paralítica todo o bem que vos poderá prestar limitar-se-á a uma franca e generosa hospitalidade mas aí está sua filha que é um anjo de beleza e de candura e os desvelos que infelizmente vos não posso prestar dar volosá a ela com singular bondade imerso em tanto em novo cismar o mancebo parecia nada ouvir do que lhe dizia o jovem negro deixando-se conduzir por ele que como se fora leve carga o levava sobre os ombros nus e musculosos foi um momento de meditação a febre a dor e o movimento arrancaram-no a ela e soltando um frouxo suspiro perguntou ao seu condutor como te chama generoso amigo qual é a tua condição eu meu senhor tornou-lhe o escravo redobrando suas forças para não mostrar cansaço chamo-me Túlio Túlio repetiu o cavaleiro e de novo interrogou a tua condição Túlio então o pobre generoso rapaz engolindo um suspiro magoado respondeu com amargura malgrado o seu mal disfarçada a minha condição é de mísero escravo meu senhor não me chamei de amigo calculaste já sondaste vós a distância que nos separa ah o escravo é tão infeliz tão mesquina e rasteira é a sua sorte que cala-te oh pelo céu cala-te meu pobre Túlio interrompeu o jovem cavaleiro dia virá em que os homens reconheçam que são todos irmãos Túlio meu amigo eu avalio a grandeza de dores sem lenitivo que te borbulha na alma compreendo tua amargura e amaldiçou em teu nome ao primeiro homem que escravizou o seu semelhante sim tens razão o branco desdenhou a generosidade do negro e cuspiu sobre a pureza dos seus sentimentos sim acerbo deve ser o seu sofrer e eles que não o compreendem mas Túlio espera porque Deus não desdenha aquele que ama ao seu próximo e eu te auguro um melhor futuro e te dedicastes por mim oh quanto me has penhorado se eu te pudera compensar generosamente Túlio oh dize dize meu amigo o que de mim exiges porque toda recompensa será mesquinha para tamanho serviço ah meu senhor exclamou o escravo internecido como sois bom continuai eu vou-lo suplico em nome do serviço que vos presto e a que tanta importância quereis dar continuai pelo céu a ser generoso e compassivo para com todo aquele que como eu tiver a desventura de ser vil e miserável escravo costumados como estamos ao rigoroso desprezo dos brancos quanto nos será doce vos encontrarmos no meio das nossas dores se todos eles meu senhor se assemelhassem a vós por certo mais suave nos seria escravidão e o cavaleiro perguntou-lhe essa é Túlio toda recompensa que exiges sim meu senhor fizeste-me tão feliz que nada mais ambiciono e rendendo a Deus graças pela minha presente ventura suplico-lhe que vos cubra de bênçãos e que vele sobre vós a sua bondade infinita e o negro dizia uma verdade era o primeiro branco que tão doces palavras lhe havia dirigido e a sua alma ávida de uma outra alma que a compreendesse transbordava agora de felicidade e de reconhecimento pobre Túlio e o mancebo sentia mais e mais crescer-lhe as dores e as ideias se lhe barulhavam entretanto Túlio aproximava-se da casa de sua senhora para onde conduzia o moço enfermo empregava para isso todas as suas forças porque conhecia que o moço sofria cruelmente dentro em pouco sua tarefa concluiu-se Túlio penetrou rendido de cansaço o lumiar da porta simples e solitária era essa casa implantada sobre um pequeno outeiro donde a vista dominava a imensidade dos campos um aspecto de nobre singeleza apresentava pouco extensa era mas coroava a agradável mirante orlado de largas varandas por onde uma onda de ar tépido divagava rumorejando esplêndida claridade de um sol vivo e animador iluminava as nuas e brancas paredes dessa plácida morada e dardejando nas vidraças das janelas refletia sobre elas as cores cambiantes do ocaso aí parecia gozar-se a vida aí ao menos o homem terá um momento de felicidade porque longe do buliço enganoso do mundo com a mente erma de ambições vivem nas regiões sublimes de um pensar livre e infinito como amplidão como Deus a existência é serena mais pura e mais formosa aí despe-se a vaidade do coração aí cessam os mentirosos preconceitos que o homem ergueu em seu orgulho vergonhosos limites contra os quais vão quebrar-se de encontro os virtuosos transportes do seu coração quanto é o homem egoísta e vão Túlio franqueou a entrada da casa de Luísa B no momento mesmo em que o jovem desconhecido ao quebrado pelo muito sofrer de algumas horas acabava de cair em completa e profunda letargia Capítulo 2 O Delírio Violenta terrível espantosa tinha sido ver-se o rosto do mansebo afogueado pelo queimar da febre os olhos tinham-nos ele dilatados e com esse brilho e movimento que só dão a febre no entanto estava tranquilo e um e um só gemido não se lhe ouvia após um breve instante desse fictício sossego entrou a tremer lhe o lábio superior ergueu as mãos ambas para o céu e volvendo-se no leito murmurou com voz queixosa frases que não foram compreendidas eu a vi exclamou erguendo a voz num transporte de satisfação via era bela como a rosa desabrochar e em sua pureza semeilhava-se a sucena candida e vaporosa e eu amei maldição não nunca amei e calou-se depois um gemido lhe veio do coração cobriu os olhos com as mãos ambas e repetiu oh não nunca amei seguiram-se palavras entrecortadas gemidos e gesticulações desordenadas para o depois cair em inércia era o delírio assustador que se manifestava Túlio observava-o com angústia as dores do mancebo sentias ele no coração a lua ia já alta na azulada abóboda prateando o cume das árvores e a superfície da terra e apesar disso Úrsula a mimosa filha de Luísa B a flor daquelas solidões não adormeceram um instante é que agora esse anjo de sublime doçura repartia com seu hóspede os diuturnos cuidados que dava a sua mãe enferma e assim duplicadas as suas ocupações sentia fugir-lhe nessa noite o sono Bela como o primeiro raio de esperança transpunha a ela essa hora mágica da noite o lumiar da porta em cuja câmara debatia-se entre dores e violenta febre o pobre enfermo ela era tão caridosa tão bela e tanta compaixão lhe inspirava o sofrimento alheio que lágrimas de tristeza e de sincero pesar se lhe escaparam dos olhos negros formosos e melancólicos Úrsula com a timidez da coça vinha desempenhar a cabeceira desse leito de dores os cuidados que exigiam o penoso estado do desconhecido nenhuma exageração havia nesse piedoso desempenho porque Úrsula era ingênua e singela em todas as suas ações e porque esse interesse todo caridoso o mancebo não podia avaliá-lo tendo as faculdades transtornadas pela moléstia este sentimento era pois natural em seu coração e a donzela não se envergonhava de o patentear Túlio disse ao entrar como vai ele toda a resposta do escravo foi um suspiro de profundo desânimo Úrsula chegou-se ao leito do enfermo e com timidez que a sua compaixão quase destruía tocou-lhe as mãos as suas gelaram de desalento e de comoção porque sentiu as do doente ardentes como a lava de um vulcão então ao contato dessas débeis mãos que tocaram a sua o cavaleiro abriu os olhos a que um delírio febril dava estranha expressão e fitando a donzela num transporte indefinível do mais íntimo sofrer exclamou com voz magoada e grave ó pelo céu anjo ou mulher por que tocaste em absinto a doçura do meu amor amor amei-te eu sim e muito mas tu nunca o compreendeste louco louco que eu fui e passando da dor à desesperação torci os braços gritando eu te vi mulher infame e desdenhosa fria impassível como a estátua inexorável como o inferno assassina ó eu te amaldiçoo e é o dia do meu primeiro amor minha mãe minha pobre mãe entrou a soluçar desesperadamente Úrsula e Túlio estavam perplexos estas palavras sem nexo produziam em seus corações sensações suposto que em ambos doídas mas diversas em sua natureza a Túlio parecia aquele delírio precursor da morte e a dor da perda de um amigo o primeiro talvez que o céu lhe dera absorvia-lhe todas as faculdades e para tão grande pesar não tinha prantos não tinha uma só palavra Úrsula pelo contrário sentia estranho desassossego um quê que não sabia definir a si própria uma inquietação mortal uma desconfiança e as lágrimas brotavam-lhe espontâneas do coração Adelaide prosseguiu ele após longa pausa Adelaide este nome queima-me os beiços enlouqueço quando penso nela Adelaide repetiu consigo mesma a filha de Luísa B oh quem serás o que é a natureza humana o que é o coração da mulher a Úrsula pobre flor do deserto quem importava um nome proferido em delírio essa mulher essa Adelaide parecia-lhe que muito interessava um mancebo que ainda agora lhe vivia no coração malgrado as palavras amargas ou entranhadas de desesperação que lhe caiam dos lábios ao lembrar-se dela essa mulher figurava-se libella como um anjo sedutora como uma fada maligna como um demônio e entretanto amada muito amada e o seu nome lhe queimava o coração como se lá estivesse escrito com letras de fogo e há de ele amá-la repetia Úrsula a si própria com uma pertinácia que a teria admirado se nisso pudesse atentar amor o que é amor creio que jamais amarei mas Adelaide deve ser muito amada por ele mas eu ouvi amaldiçoá-la por que diz que lhe queima os beiços o seu nome não é possível ele já não a ama e Úrsula perdida nesses loucos pensamentos não atendia ao que em torno de si havia o doente tinha adormecido então ela voltou para junto de sua mãe a pobre senhora vencida pelo muito sofrer tinha também adormecido e a menina reclinando-se em uma cadeira procurou mais embalde conciliar o sono que nessa noite parecia obstinado em fugir-lhe em vão deixava cair as pálpebras em vão tentava arredar os pensamentos do que ouvira que a mente errava em torno daquele leito donde ela se destacara e o coração dizia-lhe que não estava tranquilo entretanto pobre Úrsula julgava que nunca havia de amar mais tarde um gemido saiu da câmara do doente o coração doeu-lhe porque se tinha esquecido até do remédio do enfermo levantou-se pois correndo e o foi levar a hora já tinha passado porém o calmante produziu salutar efeito porque ao retirar-se-lhe a colher dos lábios o cavaleiro deslizando um fraco sorriso estendeu a mão à donzela e disse-lhe com reconhecimento ah senhora como sois boa quem quer que sejais aceitai meus sinceros agradecimentos pelo generoso interesse que mostrais por um infeliz desconhecido silêncio animou-se ela a dizer corando muito não vedes que tem desfebre perdoai-me mas eu não consinto o que faleis oh tanta bondade me confunde deixai ao menos agradecer-vos mais tarde submeter-me com gosto às vossas determinações agradecer-me interrogou Úrsula com voz um pouco comovida que que vos efeito que mereça vosso reconhecimento pelo céu nem faleis nisso e em seus grandes olhos errou uma lágrima não sei que sentimento a trouxe do coração aos olhos mas fosse qual fosse o que é verdade é que a lágrima semelhando uma pérola escapada a precioso colar rolou-lhe pelas faces e foi cair sobre a mão do enfermo ela estremeceu involuntariamente e um mas os olhos do cavaleiro reavendo seu fulgor febril não viram essa lágrima que lhe teria escaldado a mão nem esse inocente rubor tão expressivo porque começaram um novo solilóquio sim dizia e não era feliz em possuí-la que oh foi só um dia foi mas minha mãe via no sepulcro ela era um anjo mataram na mataram na estendi os braços e sorria-se como afagando benéfica visão agora posso viver disse respirando largamente sim agora posso viver porque já não a amo sim já não amo aquela que traiu cruelmente minhas loucas esperanças não vedes prosseguiu fitando Úrsula como é belo amar-se como se nos expande o coração como nos transborda a alma de felicidade e a moça dizia consigo meu Deus meu Deus que é o que eu sinto no coração que me internece deve ser sem dúvida esta forçada vigília estilidade de todos os momentos o estado de minha pobre mãe a compaixão que me inspira este infeliz mancebo tão próximo talvez da morte oh terrível terrível ideia a morte e ele é tão jovem tão leal e tão franca é a sua fisionomia meu Deus seria bem duro vê-lo morrer poupar e o senhor se eu pudesse duplicaria os meus cuidados para salvá-lo oh se eu pudesse o enfermo entrou a sorrisse a febre começava a declinar ao delírio violento seguiu-se plácida alucinação parecia que um mundo de gratas ilusões povoado de meigos seres o afagava estendia os braços como para estreitar entes que lhe eram caros e o rosto se lhe expandia suavemente depois sua mão tocou uma mão alva e trêmula e gelada esta mão que ele em seu delírio procurou com ardor levar aos lábios fugiu-lhe medrosa ao contato desse beijo de fogo atende-me exclamou com desalento não fujas tenho a contar-te uma história bem triste oh bem triste e estendi as mãos súplices e já nada encontrava túlio contemplava o silencioso até que por último exclamou homem generoso único que soubeste compreender a amargura do escravo tu tu que não esmagaste com desprezo que entras na fronte estampado o ferrete da infâmia porque ao africano seu semelhante disse és meu ele curvou a fronte e humilde rastejando com a erva que se calcou aos seus pés o vai seguindo porque o que é senhor o que é livre tem seguro em suas mãos ambas a cadeia que lhe oprime os pulsos cadeia infame e rigorosa a que chamo escravidão e entretanto este também era livre livre como o pássaro como o ar porque no seu país não se é escravo ele escuta a nênia plangente de seu pai escuta a canção sentida que cai dos lábios de sua mãe e sente como eles que é livre porque a razão lhe o diz e a alma o compreende oh a mente isso sim ninguém a pode escravizar nas asas do pensamento o homem remonta-se aos ardentes sertões da África vê os areais sem fim da pátria e procura abrigar-se debaixo daquelas árvores sombrias do oásis quando o sol requeima e o vento sopra quente e abrasador vê a tamareira benéfica junto à fonte que lhe amacia a garganta ressequida vê a cabana onde nascera e onde livre vivera desperta porém em breve dessa doce ilusão ou antes sonha que a engolfara e a realidade opressora lhe aparece é escravo e escravo em terra estranha fogem-lhe os areais ardentes as sombras projetadas pelas árvores o oásis no deserto a fonte e a tamareira foge a tranquilidade da choupana foge a doce ilusão de um momento como ilha amobediça porque a alma está encerrada nas prisões do corpo ela chama-o para a realidade chorando e o seu choro só Deus compreende ela não se pode dobrar nele pesam as cadeias da escravidão porque é sempre livre mas o corpo geme e ela sofre e chora porque está ligada a ele na vida por laços estreitos e misteriosos Itúlio ficou pensativo e as lágrimas caíram a seu pesar fio por fio pela face abaixo tinha no entanto terminado o delírio ao doente seguiu-se-lhe extrema prostração e um suor geral e frio Úrsula e Itúlio tiveram então uma só ideia terrível e medonha a morte estremeceram de dor o escravo porque este homem era agora a vida da sua alma porque era a imagem de Deus que lhe sorria a donzela por quê? ela própria não saberia dizer mas ambos sentiam iguais temores aflições iguais é então porque ambos o amavam e as noites que sucederam a esta eram ainda mais povoadas de sustos e ansiedade o mansebo continuava a sofrer e seus amigos redobravam de desvelos e choravam sobre suas dores o cavaleiro via-os escutava-os e sentia lá no fundo da alma um estranho sentir Úrsula tornara-se para ele a imagem vaporosa e afagadora de um anjo e o que se passava naquele coração enfermo só ele o sabia capítulo 3 a declaração de amor muitos dias se passaram já e Túlio menos preocupado mostrava-se feliz e comunicativo Luísa B o tinha incumbido do serviço exclusivo do seu hóspede que começava a recobrar as forças o que ele atribuía aos cuidados do jovem negro e da formosa donzela e ao ar puro que ali respirava com efeito ele ia a melhor e cada dia dava esperanças de próxima convalescença aprazia-se com essa notícia a boa senhora Luísa B mas a encantadora Úrsula melancólica e mais bela que nunca sentia um indefinível pesar ao lembrar-se que em breve volveria para o seu antigo isolamento e ainda mais do que dantes o cavaleiro falava de sua próxima partida Túlio acompanhava-o tinha-se alforriado o generoso mancebo assim que entrou em convalescença dera-lhe dinheiro correspondente ao seu valor como gênero dizendo-lhe recebe meu amigo este pequeno presente que te faço e compra com ele a tua liberdade Túlio obteve pois por dinheiro aquilo que Deus lhe dera como a todos os viventes era livre como o ar como o haviam sido seus pais lá nesses adustos sertões da África e como se fora a sombra do seu jovem protetor estava disposto a segui-lo por toda a parte agora Túlio daria todo o seu sangue para poupar ao mancebo uma dor sequer o mais leve pesar a sua gratidão não conhecia limites a liberdade era tudo quanto Túlio aspirava tinha era feliz e Úrsula invejava vagamente a sorte de Túlio e achava maior ventura do que a liberdade poder ele acompanhar o cavaleiro pobre menina toda entrega a uma preocupação cuja causa não podia conhecer ainda engolfava-se de dia para dia em mais profunda tristeza que lhe tingia de sedutora palidez as frescas rosas de suas faces aveludadas pouco a pouco desbotava-se lhe o carmim dos lábios e os olhos perdiam seus vívidos reflexos sem que nem ela própria desse fé dessa transformação alguém havia porém que reparava nessa mudança que o coração já lhe havia denunciado fazendo-lhe vibrar nas suas cordas todos os simpáticos e flúvios que emanavam do peito cândido e descuidoso da virgem esse alguém amava a palidez de Úrsula esse alguém adorava-lhe a suave melancolia e o doce langor de seus negros olhos mas ela nem sequer descobrira tal não sabendo explicar na sua inocência o que sentia a proporção que se adiantavam as melhoras do seu hóspede Úrsula com precaução ocultava-se às suas vistas limitando-se unicamente a informar-se com Túlio da sua saúde e empregando as horas do seu mortal enfado no generoso desempenho de sua filial solicitude dias inteiros estava a cabeceira do leito de sua mãe procurando com ternura roubar a pobre senhora os momentos da angustiada aflição mas tudo em vão porque seu mal progredia e a morte se lhe aproximava a passo lento e impassível porém firme e invariável à noite após cumpridas horas de vigília ao pé desse leito materno onde ela consumia seus primeiros anos de juventude a donzela recolhida em seu gabinete meditava profundamente ela antes tão descuidosa ela no arrebol da vida no primeiro despontar da existência tão bela tão pura tão ingênua e tão lousã porque sentia esse desejo irresistível de engolfar-se em tristes pensamentos que lhe davam há um tempo prazer e pena onde a levava o ardor da mente Úrsula interrogada mal o saberia dizer e as noites tornavam-se para ela longas e fatigantes porque o sono não lhe abreviava as horas do cismar acerbo nem lhe reparava as forças e por isso a aparição da aurora era-lhe quase uma felicidade a hora em que os pássaros despertam alegres e amorosos em que o vento mais queixoso se cia por entre as franças das árvores em que a relva orvalhada pela noite ergue suas folhinhas mais verdes e mais belas a essa hora mágica em que toda a criação louva ao Senhor e que o coração sente que nasceu para amar a donzela procurando fugir as suas meditações saia a respirar a pureza da aragem matutina quantas vezes ela sentada sobre a relva ou recostada a algum tronco colossal que decepado e meio combusto brada contra a barbaria e rotina da nossa lavoura semi-selvática via despontar o sol por sob a orla azul dos horizontes espalhando com seus raios de fogo a luz por toda a parte e destruindo como por encantamento a neblina que com o denso véu encobria aos olhos madrugadores toda aquela paisagem aí de novo entrega seus pensamentos Úrsula perguntava a si própria a causa de seus sofrimentos e às vezes chegava a persuadir-se que seu fim estava próximo e sorria-se pobre menina quando o sol tingia de cor dourada os cocares das palmeiras ela voltava ao lar materno para continuar a desempenhar a penosa tarefa de que se havia incumbido e a pobre mãe exultava de vê-la tão meiga tão generosa e tão compassiva ninguém em casa sabia dos seus passeios matinais e ninguém os adivinhava e por isso esperava com ânsia o romper do dia e a hora em que a natureza desperta só e sem temor tomava o caminho que bem lhe convinha e ia conversar com a solidão essa conversa que só Deus compreende e quando voltava achava-se mais aliviada Úrsula enganava-se cada dia a mais se agravavam seus males e o cavaleiro quase que inteiramente restabelecido apenas ressentindo-se algum tanto do pé dispunha-se com efeito para a partida e em seu coração havia bem profundas saudades porque nessa habitação encontrar a vida e acolhimento aí alguém lhe prender o coração e o mancebo cheio de amor e de gratidão sentia deslizar em se lhe os dias breves e risonhos entretanto a sua partida era infalível mas ele não podia afastar-se daqueles lugares sem ter uma explicação era preciso ver Úrsula e Úrsula fugia-lhe como a caça foge ao caçador e o dia passava e vinha a noite e sucedia-se outro e mais outro dia e o moço dilatava a sua viagem em uma madrugada contudo após uma noite de atribulada vigília mais cedo ainda que de costume a mimosa donzela entranhou-se por acaso no mais espesso da mata onde não bulia a mais pequena folha e onde apenas o reflexo do sol nascente penetrava a custo divagando por ela sentindo vencida pelo cansaço sentou-se ou deixou-se cair sobre as raízes de um jatobá cuja altura chamaria a atenção de outra que não for a Úrsula de outra que não sentira como ela o coração oprimido por mortal desassossego este jatobá sobre cujas raízes Úrsula se deixara cair parecia em anos rivalizar com a criação sua copa altaneira balançando-se no espaço derramava a grata sombra em larga distância aí em seu tronco a natureza melhor que um hábil artista entalharem de redor espaçosos degraus como outros tantos assentos preparados para descanso dos que a sua sombra buscassem uma hora de repouso ou de meditativo cismar Úrsula sentou-se sem o menor reparo num desses degraus e continuou nos seus pensamentos loucos ou talvez inocentes como a sua alma mais profundos penosos para ela que pela primeira vez sentia a necessidade de uma alma que compreendesse a sua de um pensamento que se harmonizasse com o seu mas amava ela a alguém ao cavaleiro talvez Úrsula sentia uma vaga necessidade de ser amada de amar mesmo mas em quem empregar esse amor que devia ser puro como a luz do dia ardente como o fogo de madeira resinosa em quem não sabia ainda Úrsula malgrado o seu experimentava todo o fogo de um primeiro amor bem o conhecia e revoltava-se contra esse sentimento que supunha não ser compartilhado e atribuía-o a simples amizade em balde o coração lhe gritava esclarecendo-a ela julgava-se humilhada reassumia toda sua dignidade em face do cavaleiro e só na solidão derramava o pranto de amargo e oculto padecer entretanto nessa madrugada em que Úrsula ferida pela mais profunda angústia sentara-se junto ao altivo jatobá que ficava cavaleiro às demais árvores pensava em que o mancebo ia nesse mesmo dia partir e esse pensamento era-lhe como o leito de procusto o coração desfalecia-lhe de dor a vida parecia-lhe agora inútil e fastidiosa sentiu o leve arruído de folhas secas como que calcadas sob os pés que se moviam cautelosos e despertou e o arruído não cessou então a jovem donzela meio assustada levantou os olhos e pescrutou em derredor mas nada viu seria talvez alguma fugaz cotia que atravessa o bosque correndo então Úrsula de novo voltou aos seus sonhos mas um momento depois os passos eram já mais próximos ela tornou a olhar e mais amedrontada quis erguer-se quis sair correndo porém uma força oculta irresistível a deteve e os passos muito perto estavam dela Úrsula temerosa e sem poder atinar com quem seria estremeceu mas não de verdadeiro medo antes por um pressentimento incompreensível e que às vezes pressagia vagamente algum acontecimento futuro da nossa vida Úrsula tudo ignorava mas alguém com íntima satisfação descobriu seus passeios matinais alguém que sentia necessidade de vê-la de falar-lhe um momento e que devassou-lhe o retiro e foi perturbá-la em sua meditação e de repente ela ouviu uma voz que a essa hora do amanhecer nesse lugar onde se julgava só a surpreendeu assustou-a e lhe arrancou um grito Úrsula dizia a pessoa que estava ante seus olhos Úrsula perdoar-me eis oh pelo céu senhor exclamou a moça a tremer que vieste aqui fazer e levantou-se resolvida deixá-lo castigando assim tanta ousadia o mancebo antevendo a sua resolução caiu-lhe aos pés e suplicante disse-lhe oh não não Úrsula por amor de vossa mãe não me deixei sem ouvir-me e tanta singeleza havia nestas palavras e tanta expressão nos olhos do mancebo que a donzela estacou indecisa e confusa era o cavaleiro convalescente o homem que assim falava como o leitor pespicaz tê-lo-á já adivinhado nesse momento tão solene para Úrsula sentiu profundo arrependimento de seus passeios da alvorada e rápido pela mente repassou todos os últimos atos de sua vida sem atinar com o motivo que a levou tão longe de sua morada e a um bosque que nunca vira e por que fatalidade aquele homem a vier aí surpreender Úrsula amando vê-lo arrependia-se e quase que maldizia o sentimento de seu coração que a obrigara a ir tão longe e a ter a seu pesar aquela entrevista que tanto começava a inquietá-la e lembrando-se de sua mãe que tudo ignorava exprobava-se a si a cremente de tão leve procedimento Úrsula continuou o mancebo reconhecendo sua perturbação Úrsula mimosa filha da floresta flor educada da tranquilidade dos campos porque tremeis de me ouvir a voz julgais acaso que vos possam ofender as minhas palavras sossegai em nome do céu Úrsula sossegai donzela eu vos juro que sou leal e que o respeito que vos consagro e de que sois digna nem o silêncio deste bosque nem a solidão do lugar o quebrará jamais continuou como ouvido o que sinto por vós é veneração e a mulher a que se venera rende-se um culto de respeitosa duração ama-se sem desejos e nesse amor não entra a satisfação dos sentidos prosseguiu com voz que inspirava confiança Úrsula compreendo e avalio a perturbação em que vos achais porque é inocente e pura vossa alma mas se me escutardes se vos dignardes ouvir-me conhecereis que também puras são as minhas intenções e que o amor que inspirastes é cândido como a vossa alma então Úrsula erguendo as mãos com aflição disse ó Senhor por quem sois deixa-me voltar agora mesmo para o pé de minha mãe e deu um passo mas esse passo foi vagaroso e trêmulo e o mancebo eletrizado encantado por essa cândida timidez que revelava a mais angelical pureza correu para ela com indefinível transporte misturado de amorosa veneração e docemente obrigando-a a sentar-se curvou-se-lhe aos pés e mudo e contemplativo e elevado no rubor que tingia as faces da donzela guardou silêncio por alguns instantes e depois rompendo-o disse-lhe Úrsula casto é o meu amor e se não o fora por prêmio de tanto desvelo e generosidade não vou lhe oferecera no meu delírio Úrsula não credes vós quem me aparecia oh não uma outra mulher ouvia era terrível essa visão infernal e julguei morrer de desesperação porque dia e noite ela implacável desdenhosa e fria estava ante meus olhos sim julguei morrer mas vós apareceste junto ao meu leito vivos e as dores se amodorraram e como se eu visse a senhora dos aflitos levando a minha cabeceira um dos anjos que a rodeiam e que lançou o bálsamo divinal em minhas feridas que cicatrizaram e o coração serenou a alma ficou livre então a imagem odiosa que me perseguia desapareceu para sempre Úrsula pude esquecê-la para sempre sim esquecê-la e esquecer com ela não o amor que sentia porque esse há muito que me morreu no coração mas o ódio o ódio que lhe votava a vossa bondade deu-me forças para esquecê-la talvez mesmo para perdoá-la o moço prosseguiu eu tinha o coração dilacerado por cruentas dores e esse estado de penosa angústia ocasionou a enfermidade que me deu a aventura de conhecer-vos e se vos não houvesse visto se prolongaria até o extremo da vida que não poderia tardar vós Úrsula apareceste e espantaste as trevas de tão apurado sofrimento fostes o meu anjo salvador Úrsula eu vos amo e se vossa alma simpatizar com a minha meu coração vos tem escolhido para a companheira dos meus dias a mais-me Úrsula um súbito rubor melhor que a rosa tingiu as faces da delicada virgem e ela abaixando os olhos disse-lhe talvez a voz era tão débil que semelhou o doce murmúrio do queixoso ribeiro mas enquanto os lábios diziam simplesmente talvez o coração desfeito em transportes de inefáveis doçuras sonhava as venturas do paraíso e sua inquietação e suas noites de vigília já não eram para ela um penoso mistério ou uma forçada dissimulação Úrsula confessou a si mesma que aquilo que sentira era verdadeiro e ardente amor e Adelaide essa mulher esse nome proferido em delírio que lhe aparecia em seus sonhos como uma visão que incomodava deixava de agora em diante de ocupar-lhe o pensamento porque o mancebo havia dito esquecia perdoeia por amor de voz mas ainda assim quem seria ela que tanto amor lhe tinha merecido que lhe importava era feliz porque era amada e sua vida inteira teria dado por esse momento de ventura amor esse sentimento novo ardente como o sol do seu país arrebatador como as correntes que se despenham no vale foi a varinha mágica que lhe transformou a existência julgou tudo um sonho encantador cujas doçuras começava apenas a apreciar extasiada e louca de amor a donzela em balde procurava reaver a razão e mais em balde procurava interrogar-se a si mesma quem seria aquele homem que assim atraiu seu coração porque este só lhe dizia amá-lo é viver e a vida assim vivida é a eternidade no gozo Úrsula disse o mancebo como ouvido após um longo silêncio devo-vos a fiel narração de minha vida o homem que vos ama que vos idolatra o homem que vos escolhe para sua esposa não vos deve ocultar a mínima particularidade da sua triste existência e depois que me tiver desouvido depois que souberdes quem é o cavaleiro que tendes ao vosso lado dai-lhe o vosso coração diz ele que o amais e ele será uma vez feliz uma só na vida mas esta felicidade deve ser tão grande que o seu passado cairá para sempre em um abismo de profundo esquecimento porém Úrsula se me recusar diz essa aventura a única que almejo a minha vida tornar-se-á um prolongado martírio e quem sabe se a poderei suportar oh exclamou a donzela com interesse pesa-vos acaso no coração tão pungente e mágoa sim tornou ele comovido sim grande tem sido o meu sofrimento julguei Úrsula nunca mais amar e morrer amaldiçoando o meu primeiro amor mas eu vou-lo disse já vivos e meu coração cobrou nova vida e novo amor curou-lhe as feridas que o destruíam agora decidireis da minha sorte feliz ou desgraçado Úrsula só vós sereis o meu amor então os olhos da donzela desferiram-lhe brilhantes reflexos de amor e cedendo a um transporte de indefinível entusiasmo exclamou sejais vós senhor quem quer que fordes quaisquer que sejam os precedentes da vossa vida que generosamente prometeis confiar-me aqui na solidão silenciosa e grave desta mata onde só Deus nos ouve onde só a natureza nos contempla juro-vos pela vida de minha mãe que vos amarei agora e sempre com toda a força de um amor puro e intenso e que zombará de qualquer oposição de onde quer que parta vós repeti repeti ainda mais uma vez essas inebriantes palavras que me transportam sim tornou ela cujos olhos cintilavam como dois astros luminosos e diziam mais que os lábios e cujo coração arfava de amor e de felicidade sim juro-vos pelo céu que nos escuta que hei de amar-vos sempre feliz ou desgraçada lembrai-vos que por amar-vos desprezarei a vida oh exclamou o jovem convalescente eu agradeço-vos meu Deus de todo o coração é verdade então que para mim ainda pode haver felicidade meu Deus Senhor meu Deus como sois bom e olhava a donzela com inexprimível transporte Úrsula prosseguiu vós me erguestes do abismo da desesperação em que uma outra mulher me havia despenhado e apagais da minha alma a derradeira lembrança do seu funesto amor e eu amei a Úrsula amei-a com todas as veras de um primeiro amor não vos pode ofender esta confissão porque esse amor tão apaixonado varreu-se da minha alma como a nódoa pela límpida água da fonte cristalina depois de tão longo e apurado sofrimento depois de ter esgotado até as fezes o meu cálice de amargura votei ódio aquela que fora tão cara excessivo era o meu afeto mas ela quebrou-o deliu-o do meu coração e hoje sinto por essa mulher fundo e inextinguível desprezo desprezo continuou ele meditando sobre esta palavra sim desprezo mas o tempo e o meu coração e todas as minhas faculdades revoltadas contra o mais hediondo proceder dessa criatura infame foram que o trouxeram e agora votava-lhe o ódio e maldição mas tais sentimentos tão pouco em harmonia com o meu ser acabo de molá-los ante vossos pés anjo bem fadado cumpre que vos confesse como a amava aqui recolheu-se a si e fazendo um esforço sobre-humano continuou ó amava-a como cativo ama-liberdade como ébre o vício que o mata seguia-a como colibri as flores como a bússola o norte como o fiel lebreu a seu dono era uma paixão que me prendia o coração e os sentidos era um frenesio um delírio próximo da loucura perene tudo ela destruiu em um momento como a criança o brinco cujo valor não sabe via-a na escuridade da noite no cair da tarde via-a na erva do prado no cálice de uma flor no firmamento entre as estrelas mais brilhantes no arrulho amoroso das aves no canto sentido da sororina ó sempre ela sempre ela em todos os lugares em todos os tempos e sempre bela sempre meiga e sedutora sempre apaixonada e hoje meia de amor e de saudades e amaldiçoando a separação porque esse afeto que me escaldava e se apossava de todo o meu ser julgava o igual e tão intenso no seu peito engano engano fatal Úrsula agora todo esse amor ou ainda amor mais sublime mais digno de voz nutre o meu coração agora poderei ter forças para contar-vos a história da minha vida e depois de uma breve pausa prosseguiu suspirando quisera que o meu passado fugisse como a sombra de uma ave inquieta ou como a nuvem que o vendaval desfaz para nunca mais invocá-lo porque é triste e pungente mas é preciso pedir-lhe recordações que me rasgarão de novo feridas mal cicatrizadas para patentear-vos todas as minhas longas e profundas dores rogo-vos, pois que não tomeis a minha narração quando tenha de ser apaixonada como desejo do passado e saudades dele podeis amar-me sem receio de que ele perturbe o nosso mútuo afeto ressentimento ódio maldição tudo tudo eis sacrificado ao vosso amor ó, de novo juraime que sois minha que o vosso amor é igual ao meu doce e mimosa Úrsula para que eu possa falar-vos daquela que foi casta e pura como voz daquela que foi minha mãe e a voz tornou-se-lhe débil e surda e dolorosa como num choro sentido que fica no coração e não vem aos olhos capítulo 4 a primeira impressão lágrimas tinha ele na voz e no coração que lhe embargaram e o impediram de atar o fio da sua narração fez por último um esforço sobre si e começou quando fui para São Paulo cursar as aulas de direito e seis anos de saudades aí passei tendo-a sempre em meus pensamentos porque amava com uma ternura que só a voz podeis compreender num dia recebi o grau de bacharel e no outro segui para minha terra natal ah como me transbordava a alma de prazer eu vinha rever aquela que cercara de amor e de cuidados a minha infância afeição alguma me pôde reter em São Paulo minha mãe o lugar onde eu tive meu berço meus amigos de infância não os podia esquecer parti pois com prazer de uma terra onde tinha vivido longos anos de saudade e de pesares eu vi essa mulher que me dera a vida essa mulher que era ídolo do meu coração e lancei-me nos seus braços chorando de alegria por tornar a vê-la mas ela estava desfeita e suas feições denunciavam um grande abatimento moral nunca tive felicidade a que não se viesse misturar sentimentos de angústia nunca fui completamente feliz selo eis ainda disse-lhe a donzela com indefinível ternura sim agora o creio respondeu ele com confiança vós Úrsula sois a mulher com quem sonhava minha alma em seu contínuo devanear continuou o cavaleiro após breve silêncio e junto de minha pobre mãe eu vi uma mulher bela e sedutora dessas que enlouquecem desde a primeira vista no primeiro transporte de alegria enquanto minha mãe chorava de satisfação ela com os olhos chitos em um bordado que tinha entre as mãos parecia distraída e eu revia-me na sua beleza tão pura como a estrela da manhã ó, minha doce Úrsula eu amei a essa encantadora donzela e o meu amor foi puro arrebatador mas ela não o compreendeu meu filho disse minha mãe apresentando-me a formosa donzela eis Adelaide a minha querida Adelaide é filha de minha prima é órfã de mãe e pai recolhia e amo-a como se for a minha própria filha Tancredo continuou não poderei esperar de ti desvelada proteção para aquela que adotei por filha para aquela que tem enxugado as lágrimas de tua mãe na ausência de seu filho minha Úrsula Dourada de joelhos prometi a minha infeliz mãe ser o escudo da formosa orfã então ela em sinal de reconhecimento estendeu-me a mão que apertei com o enlevo creio que meus olhos exprimiam algum sentimento terno a seu respeito porque seu rosto se tingiu de carmim e depois um débil suspiro com que há muito reprimido saiu meio abafado de seus róseos lábios ouvi-o e julguei louco de mim que esse suspiro era a primeira expressão de um repentino e profundo afeto julguei que sonhava porque nunca havia sentido o que então se passava em mim mais tarde veio meu pai felicitar-me mostrava-se feliz e orgulhoso de seu filho e abraçou-me com transporte não sei porquê mas nunca pude dedicar a meu pai amor filial que rivalizasse com aquele que sentia por minha mãe e sabeis porquê é que entre ele e sua esposa estava colocado o mais despótico poder meu pai era o tirano de sua mulher e ela triste e vítima chorava em silêncio e resignava-se com sublime brandura meu pai era para com ela um homem desapiedado e orgulhoso minha mãe era uma santa e humilde mulher quantas vezes na infância malgrado meu testemunhei cenas dolorosas que magoavam e de louca prepotência que revoltavam e meu coração alvoroçava-se nessas ocasiões apesar das prudentes admoestações de minha pobre mãe é que as lágrimas da infeliz e os desgostos que a minavam tocavam o fundo da minha alma e meu pai ressentia-se da afeição que tributava esse ente de candura e bondade mas foram as suas carícias e os seus meigos conselhos que soaram a meus ouvidos que me entretiveram nos primeiros anos ao passo que o gênio rude de meu pai me amedrontava o desprazer de ver preferida a si a mulher que odiava fez com que meu implacável pai me apartasse dela seis longos anos não me permitindo uma só visita ao ninho paterno e minha mãe finava-se de saudades mas sofria minha ausência porque era vontade de seu esposo mas eu voltava agora para o seu amor e seus dias vinham a ser belos e cheios de doce esperança entretanto eu também era feliz a prazinha me ver Adelaide no arrebol da vida tão casta tão encantadora compartilhando ora a dor que nos oprimia ora o prazer que enchia os nossos corações em Adelaide minha mãe encontrar uma desvelada amiga a sua extrema beleza e a dedicação aquela mulher que eu tanto amava atraíam-me incessantemente para ela e a primeira vez que a vi o meu coração adivinhou o que havia de amá-la sim amei-a loucamente amei-a com todas as forças de um primeiro amor e quando um dia lhe revelei o profundo afeto que me inspirava conheci que era correspondido não obstante o ela dizer-me Tancredo sou pobre e teu pai se há de opor a semelhante união ah prorrompeu o cavaleiro com azedume mal disfarçado mulher infame e ambiciosa e minha mãe conheceu a afeição que nos ligava e estremeceu de horror meu filho disse-me um dia chorando tu amas Adelaide eu o tenho adivinhado porque ao coração de uma mãe nada se oculta vais amargurar a tua existência Tancredo meu filho não cedas a um amor que te pode vir a ser funesto Adelaide é pobre órfã e teu pai não consentirá que seja seu esposo Adelaide entrou sorriu-se para mim e foi abraçar minha mãe e eu continuei a conversação sim minha querida mãe amo Adelaide e seu coração retribui-me meu pai ama-me não poderá portanto contrariar a minha primeira inclinação não minha mãe abençoai primeiro que ele o nosso amor porque esta de ser esposa do vosso filho não é verdade minha Adelaide ela corou de pejo e redarguiu Tancredo sou uma pobre órfã vosso pai oh pelo céu interrompia pelo céu meu pai não tem coração de tigre ah meu filho objetou minha pobre mãe com voz tão trêmula que se melhou um choro amargo receio receais receio a prepotência de teu pai e uma oposição tenaz e exorbitante tendes razão disse-lhe porque as recordações do passado se erguiam ante mim como pavorosos fantasmas de dor e de vergonha creio no entanto que ele cederá a seu filho o único favor que lhe há pedido em toda a vida duvido replicou abanando tristemente a cabeça meus filhos o céu que lhe ilumine as trevas do pensamento cobiçoso e que eu os vejo unidos e felizes sim minha boa eterna mãe lhe tornei com convicção a vez de ver-nos felizes e vós os sereis também estou que meu pai não me poderá negar a esposa que meu coração escolheu notei que meu pai começou a ser mais comunicativo e mais tratável e com isso minhas esperanças robusteciam e minha mãe cedeu a essa enganosa ilusão ó como escoaram felizes esses dias eu amava e meu amor correspondido bastava para minha aventura todo embevecido no meu amor não curava de meus interesses e nem de ilustrar meu nome na carreira pública toda a minha ambição era essa mulher tão loucamente amada mas isto não podia durar muito era aventura demais para um pobre mortal era o dia dos anos de Adelaide esse dia que amargas recordações traz decidi-me a ir comunicar a meu pai o segredo do meu coração e segredo que me transbordava já da alma e que ele fingia não conhecer qualquer que seja a impressão que a meu pai possam causar minhas palavras disse a minha mãe Adelaide há de ser minha ela olhando-me com severidade redarguiu Tancredo não chames sobre ti a cólera de teu pai Deus não protege a quem se opõe a vontade paterna baixei os olhos confuso e magoado e quando os ergui duas lágrimas lhe sulcavam o rosto ó minha pobre mãe exclamei reconhecido perdoai-me então ela sorriu porém seu sorriso era amargo e terno há um tempo ah ela temia seu esposo respeitava-lhe a vontade férrea mas com uma abnegação sublime quis sacrificar-se por seu filho irei eu disse-me e saiu corri para o meu quarto contigo ao do meu pai e eu vi tudo quanto se passou entre ele e minha mãe o que eu vi ainda hoje enche-me de espanto e reconheci desde então que meu pai era mais desapiedado e cruel do que imaginava e minha desditosa mãe tudo arrostou porque era a causa de seu filho que advogava era às vezes tão débil e trêmula a sua voz e tão áspera e violenta de meu pai que seus assentos chegavam a meus ouvidos como a queixa ao longe da sentida rola mas outras vezes vinha ela aos meus ouvidos e eu acreditei que era minha mãe uma santa Deus meu parece-me que ainda escuto a mansidão com que se exprimia desarmaria uma fera mas meu pai irritado e fora de si exclamou com voz terrível que ecoou medonha em meus ouvidos e acreditaste senhora que eu consentiria em semelhante união estás louca sem dúvida perdeste a razão e de vos e não continueis a alimentar no coração desse louco uma esperança que jamais lhe deveria ter nascido mas senhor aventurou-se a retorquir lhe minha desvelada mãe Adelaide é a filha de uma parenta querida amo-a e porque não será ela digna de meu filho calai-vos vou lhe ordeno interrompeu aceso em ira julgais que por ser essa mísera órfã vossa parenta e porque a amais hei de desposá-la meu filho só por ser essa vossa vontade decididamente que enlouquecestes e sorriu-se mas com um sorriso sardônico que me gelou de angústia não se aterrou e respondeu-lhe com uma voz tão débil que não ouvi mas tão meiga e queixosa que o acalmou um pouco louvo-vos a generosidade minha nobre mensageira disse pouco depois com um tom de sarcasmo que me fulminou guardai para uma esposa mais digna de Tancredo essa parte de vossa fortuna com que pretendeis tão desinteressadamente dotar a vossa Adelaide e terminou isto com estrepitosas gargalhadas oh senhor pelo amor do céu é só para me roubar diz a última aventura de um coração já morto pelos desgostos que me negais o primeiro favor que vos hei pedido que vos hei feito para merecer tanta dureza de vossa parte que vos há feito o meu filho para vos opor diz a sua felicidade oh quanto sois implacável em odiar-me sim a lealdade e o amor de uma esposa que sempre vos acatou merece-vos tão prolongado desabrido e maligno tratamento perdoai-me mas tanto tenho sofrido tantas lágrimas me tem sulcado o rosto desfeito pelos pesares tanta dor me tem amargurado a alma que estas palavras nascidas do íntimo do peito pungentes como toda minha existência não vos podem ofender arranca ai senhor dos abismos da minha alma agonia lenta que nela tem gerado desprezo e desamor com que me tem destratado e estenuada por tamanho esforço e pela dor não pôde continuar e meu pai ouvi em silêncio quando ela terminou suas magoadas expressões ele com tom seco e firme tão estranho aos queixumes da esposa como se os não ouvira exclamou e de vos e acrescentou no mesmo tom dizei a vosso filho que a vontade de seu pai não adomastes vós e ninguém o conseguirá e nenhuma palavra de esperança soluçou minha infeliz mãe e de vos tornou-lhe um endurecido esposo ela obedeceu capítulo 5 a entrevista a dor que senti minha querida Úrsula prosseguiu mancebo com voz magoada não vos poderei exprimir ela calou-me até o fundo do coração e eu gemi de angústia por mim por minhas esperanças assim cortadas e por minha mãe desdenhada e aviltada ao último apuro por seu esposo corri para ela chorando esse choro que eu não sabia reprimir arrancava-me o sofrer profundo daquela criatura angélica e ela também chorava mas era um pranto sentido eterno que contrastava com o meu que era provocado mais pela indignação mal sufocada no coração ao passo que o dela era o de uma santa que humilhação exclamei pálido de comoção que humilhação minha mãe amo as humilhações meu filho disse com brandura que me tocou as últimas fibras da alma o mártir do calvário sofreu mais por amor de nós meus joelhos vergaram instintivamente ante essa mulher de tão sublimes virtudes e eu disse-lhe ao menos o sacrifício do filho de Deus não foi inútil minha mãe e o vosso lágrimas de desesperança paciência meu filho Deus assim o quer eu tudo ouvi minha mãe tudo e ajuntando as mãos sobre seus joelhos que tremiam de aflição continuei soluçando por amor de mim quiseste sacrificar-vos e reprimindo o pranto continuei meu pai silêncio exclamou ela interrompendo-me meu filho não levantes a voz para acusar aquele que te deu a vida Adelaide que estava presente pálida e abatida disse com voz grave e melancólica porém firme que revelava dignidade para que repetirem-se estas cenas de humilhação e de pranto que me magoam se sem elas senhora para sempre e voltando-se para mim com acento breve mas trêmulo e amargurado concluiu Tancredo eu te restituo teus votos e depois com voz mais tocante mais dolorosa que me cortou o coração prosseguiu agradeço-te generoso mancebo o afeto desinteressado que animou teu coração mas se me é permitido pedir-te ainda um último favor Tancredo pelo amor do céu não desafies a cólera de teu pai mulher angélica bradei como ouvido por tão sublime expressão que me pedes posso porventura esquecer-te poderei viver um só dia sem ver-te sem ouvir o harmonioso som da tua voz ó Adelaide esse sacrifício fora demais para mim nunca o farei deixasses embora de amar-me que ainda assim eu te amaria loucamente e eu disse ela com amargura mas tão baixo que só eu lhe ouvi triste de mim amartiei sempre mas em silêncio basta que só Deus o saiba e um turbilhão de lágrimas borbulharam de seus olhos e sufocaram-na Úrsula minha Úrsula só agora sei que essa mulher mentia que suas lágrimas eram encadeadas a leivosias e suas palavras refalçadas como seu coração treslocado porque essas lágrimas feriam a minha alma arranquei-me a triste cena que tão dolorosamente me magoava e fui procurar meu pai apenas fiz-me anunciar fui logo introduzido em seus aposentos nesse quarto onde brilhava o luxo e a opulência tudo era triste e sombrio cruzava o meu pai com passos rápidos e incertos seus olhos refletiam o ódio que lhe dominava nesse momento o pensamento notei que suas feições estavam transtornadas e que baça palidez lhe anuviava o rosto semelhava o leão ferido que despede chama dos olhos e eu julguei que ia prorromper insensatos brados enganei-me apenas viu-me serenou um pouco assentou-se e assenou-me para a cadeira que estava ao lado houve então um momento de profundo silêncio nesse momento meu pai observava atento minha fisionomia que devia estar bastante alterada porque eu sofri horrivelmente entretanto depois de minucioso e aturado exame deixou errar nos lábios um sorriso meio animador e meio escarnecedor e disse-me com irônico assento que esmagava por mais que tenha cogitado não atinei ainda meu Tancredo com um motivo que te obriga assim a obsequiar-me não ousava contar com este favor inclinei-me e ele prosseguiu dispunha-me agora mesmo a ir procurar-te porque tenho notícias de alta importância para comunicar-te estou às vossas ordens meu pai disse-lhe com sequidão que reserva exclamou mordendo os beiços que reserva Tancredo que quer isto dizer desconheço-te senhor redargui confuso por aquela interpelação que não esperava Tancredo bradou com voz de trovão vens por acaso questionar comigo também tu e sorriu-se com desdém e depois continuou de há muito que conheço que o amor que me dedicas não excede aos limites que te impõe a sociedade e a decência bem nem outra coisa podia esperar entretanto para provar-te o meu desvelo não hei poupado fadigas nem desdenhado meios para oferecer-te um lugar distinto entre os homens meu pai disse-lhe com dignidade agradeço-vos os desvelos que me tem descercado mas senhor cala-te interrompeu ele mudando de tom nada de recriminações podes seguir as tuas inclinações teu pai não te estorvará a carreira e com certo sorriso meio fagueiro perguntou-me poderei saber o que aqui te trouxe então não atinaste ainda com o motivo da minha visita disse-lhe pois bem explicá-lo ei se o permitir diz fala disse friamente já não podeis ignorar senhor que amo com paixão a jovem Adelaide e que ela é digna da minha mão uma só palavra vossa bastará agora para a minha completa aventura o vosso consentimento senhor para desposá-la que o meu reconhecimento será eterno e profundo deveras interrogou fitando em mim seus olhos com indefinível altivez e depois cravando-os no chão guardou o profundo silêncio que eu não ousei quebrar porém mais tarde compondo o rosto avermelhado e severo objetou com voz firme mas pausada grave e sem cólera meu filho tenho pensado maduro e longamente sobre os teus amores são uma loucura loucura exclamei com ânsia loucura meu pai porque eu dizeis porque ela é pobre oh há um tesouro de riquezas é preferível seu coração escutou-me sem alterar-se e depois perguntou-me pensando cada uma de suas palavras sabes tu quem era o pai dessa menina continuou não te falarei de seus cofres vazios de ouro pelo seu péssimo proceder mas Tancredo sobre o nome desse homem pesa uma perdão meu pai atalhei com aflição amo-a quem me importa o nome de seu pai dar-lhe-ei o meu e se alguma nódoa ouve sobre esse homem purificou-a o gelo do sepulcro meu pai Adelaide está pura dessa mancha como de toda a culpa esperava uma explosão de cólera mas contra toda expectativa sorriu-se com bondade e disse-me Tancredo tens o meu consentimento Adelaide será tua esposa mas has de permitir que te imponha uma condição a estas palavras Úrsula eu estava de joelhos aos pés desse homem que pela primeira vez se mostrava bondoso fala meu pai qualquer que ela seja aceito-a pois bem tornou ele rindo-se tão expansivamente que Deus meu acreditei que vinha tudo aquilo do coração que se expandia pela minha felicidade e eu transportado de reconhecimento beijava-lhe as mãos e sentia que o amava porque era feliz mas esta ilusão passou e o despertar foi doloroso Tancredo eis o desposado de Adelaide disse-me doravante esse tesouro que és amado será por mim vigiado com a mais preciosa esperança da tua suprema aventura Adelaide porém é ainda uma criança e a experiência de uma já longa existência obriga-me a importe a condição de esperar por essa união um ano ó meu pai escuta-me bem sabia eu que ias te afligir porém atende-me a esposa que tomamos é a companheira eterna dos nossos dias com ela repartimos as nossas dores ou os prazeres que nos afagam a vida se é ela virtuosa nossos filhos crescem abençoados pelo céu porque é ela que lhes dá a primeira educação as primeiras ideias de moral é ela enfim que lhes forma o coração e os mete na carreira da vida com um passo que a virtude marca mas se pelo contrário sua educação abandonada torna uma mulher sem alma inconsequente leviana estúpida ou impertinente então do paraíso das nossas sonhadas venturas despenhamos-nos num abismo de eterno desgosto o sorriso foge-nos dos lábios a alegria do coração o sono das noites e a amargura nos entra na alma e nos tortura amaldiçoamos sem cessar essa mulher que adorávamos prostrados porque se nos figura agora o anjo perseguidor dos nossos dias vês meu filho Adelaide é apenas uma criança é tão nova tão pouco conhece suas qualidades que mas meu pai interrompi-lhe que dotes faltam ao espírito de Adelaide não a tem educado minha mãe franziu ligeiramente os supercílios e disse sua educação não está completa ademais continuou apresentando-me um papel dobrado e selado eis aqui um despacho que obtive para ti meu filho honroso é o emprego que te oferecem e eu ouso esperar que o meu tancredo não só não o recusará porque foi solicitado por seu pai como não deixará de partir breve obedecendo as ordens superiores que o mandam a cidade abri o fatal papel li-o e gelei de dor era para longe da minha província que me desterravam meu pai exclamei pálido de comoção recusas perguntou-me desconcertando-se recusas não senhor mas o que meu pai porque não desposarei Adelaide antes de partir para a terra do exílio oh não não hei de desposá-la e depois irei contente então ele mordeu asperamente os beiços tornou-se rubro de cólera e com voz que mal disfarçava a raiva de ver-se assim contrariado disse-me Tancredo deite a minha palavra Adelaide será tua esposa é um sacrifício impus-te uma condição aceitaste-a é sacrifício por sacrifício a condição é fácil de aceitar-se mas interrompeu-se e ficou em silêncio velho cruel dizia eu a mim mesmo por que semelhante procedimento para comigo acabemos com isto tornou-me ele enfurecido uma palavra somente aceitas ou queres lutar comigo resolveram-se em mim então na mente abrasadas ideias que mal se compadeciam com os sacros deveres prescritos a um filho pela sociedade e pela natureza comprimido o coração sentia-me estalar de agonia e eu olhava esse velho implacável e frio que embargava a minha aventura baixei os olhos meditei por largo tempo e submeti-me a sua vontade férrea saí do seu quarto prostrado de amargura e porque a dor era afunda em meu coração capítulo 6 a despedida minha desvelada mãe aguardava-me tremulada e ansiosa e perguntou-me aflita recusou não senhora tornei-lhe amargurado louvado seja o senhor exclamou então com reconhecimento mal compreendendo o excesso da minha dor e lágrimas de satisfação lhe regaram as faces e Adelaide erguendo as mãos aos céus e fitando nele seus grandes olhos úmidos de prazer parecia concluir a oração começada por minha mãe Adelaide disse-lhe não cedas assim aos transportes de uma aventura que ainda se envolve nas sombras do porvir porque o despertar-te seria doloroso meu pai impôs-me dura condição e eu submeti-me a ela meu Deus que posso eu fazer sabeis qual seja ó é um custoso e amargo sacrifício é um ano de separação arrastado no exílio este ano é um século de desesperação meu Deus exclamou minha pobre mãe com assento tão doloroso que me estalou o coração de mágoa é mais uma prova senhor que me enviais meu filho esta separação será talvez eterna muitos dias não eram passados quando eu em pé no meio do salão de meu pai com os braços cruzados sobre o peito que sentia partir-se de dor observava em silêncio a agonia íntima dessas duas mulheres que na derradeira despedida semelhavam dolorosas estátuas de Niobe Adelaide reclinava-se nos braços de minha mãe pálida como a açucena pendurada na corrente e essa mulher cheia de bondade e de virtude esforçava-se por consolá-la de uma dor que só nela era real mas que supune igual na donzela que um dia seria minha esposa com mágoa comparei então o semblante pálido emagrecido dessa mulher de alma tão heróica e santa com o seu retrato pendente de uma das paredes do salão e gelei de pasmo e de angústia o pintor havia aí traçado uma beleza de dezoito primaveras as madeixas de seus sedosos cabelos molduravam-lhe as faces brancas de neve e as rosas eram tão débeis que as tingiam apenas de ligeira cor sua fronte altiva e nobre coroava uns olhos ternos expressivos e os lábios acarminados onde pairava angélico sorriso deixava meio perceber-se dois renques de alvíssimas pérolas e agora demudada macilenta e abatida pelos sofrimentos de tantos anos era a duvidosa sombra da formosa donzela de outros tempos esta separação forçada era contudo a maior dor que a havia torturado porque um funesto pressentimento dizia-lhe que seria eterna e essa dor debuchava-se muda porém viva e profunda em seu rosto macilento e cheio de rugas minha pobre mãe e ao lado desse retrato estava outro era o de meu pai sessenta anos de existência não lhe haviam alterado as feições secas e austeras só o tempo começava a alvejar-lhe os cabelos outrora negros como a noite enquanto retraçava na mente agitada os desgostos da minha aflita mãe entrou seu esposo notou-lhe o abatimento viu as lágrimas de Adelaide e seu rosto de leve se contraiu tomei-lhe a mãe e beijei-a e ele voltando-se para a inconsolável esposa com severa inflexão de voz e com aspecto colérico perguntou-lhe senhora quando deixareis partir vosso filho por toda a resposta só lhe ouvi um gemido de profundo desânimo meu pai exclamei sentido ó meu filho tornou-me ele com aquele sorriso que lhe é particular é necessário que nem sempre se atenda as lágrimas das mulheres porque é seu choro tão tocante que apesar nosso comove-nos e a honra e o dever condenam a nossa comoção e chamam-lhe fraqueza pois bem meu pai na hora em que saio a cumprir vossa vontade permiti que vos recomende zeloso o tesouro de minha futura felicidade e a mãe desvelada que minha alma adora meu pai adoçai o amargor do meu exílio bem sabeis quanto me é penosa esta separação que só um requinte de filial com descendência a ela me obrigou ó fazei com que não saiba no lugar do desterro que minha pobre mãe verteu uma lágrima de aflitador longe do coração de seu filho e que a disposada que me concedestes se conserva triste e pesarosa como ora a vedes ó velai por ela meu pai e que ela se conserve digna da mão que lhe está destinada então olhou-me e seu olhar era sinistro suporteio e sempre imóvel ante ele aguardei uma resposta mordeu os lábios e com esforço disse-me descansa havia-te havia-te Úrsula minha Úrsula prossegui o cavaleiro reprimindo um doloroso gemido beijei as faces mimosas de minha desposada uni minha mãe contra o coração mas não lhe disse um adeus nem um gemido me arquejou no peito porque aí havia dorido sofrer ela deu-me um derradeiro olhar tão terno tão apaixonado tão expressivo de mágoa íntima e de sincero reconhecimento que as lágrimas que me gotejavam no coração por fim me ressaltaram nas faces e prorrompi um copioso pranto nesse olhar em que lhe estava a alma disse-me a infeliz seu derradeiro adeus capítulo 7 adelaide agora prossegui o mancebo após alguns momentos de profundo silêncio agora se não fosseis vós minha úrsula que de novo acabais de prender minha vida que me restaria sobre a terra no exílio encerrado entre paredes silenciosas da minha morada aí eram comigo as saudades de um estremecido amor e as fagueiras esperanças de um porvir de afetos e ventura loucas esperanças eram essas não podia imaginar que sob as aparências de um anjo essa pérfida ocultava um coração traidor como o do assassino dos sertões recebia constantemente cartas de minha mãe em que me falava de Adelaide animava-me no meu desterro e não dirigia queixas contra o seu marido as cartas deste eram sempre breves e frias Adelaide que com frequência também me escrevia a princípio entrou a espaçar mais a correspondência que era o alento da minha vida era o que me fazia permanecer com alguma alma tão longe de entes caros por último cessaram e eu chorava no exílio dores que ela havia esquecido afetos que nunca lhe tinham pulsado no coração esperanças e saudades que eram só minhas com que lentidão espreguiçavam-se então os dias contava as horas longas como séculos tristes como as agonias do padecente com o tempo o espírito cansado de tão apurado sofrimento reagiu sobre o físico e caí perigosamente doente prolongou-se minha enfermidade apesar dos esforços dos médicos e eles recearam pela minha vida porém o amor e a esperança salvaram-me recobrei finalmente a vida e quando me achei com forças para empreender viagens pensei em rever o objeto de minha eterna afeição e não obstante não ter carta de meu pai que me chamasse a receber a recompensa de meu sacrifício dispus-me para a partida mas Deus eterno como são ocultos os teus juízos uma ordem muito positiva do governo obrigou-me a renunciar ao meu projeto e tive que dirigir-me à comarca onde ia incumbido de uma comissão espinhosa e honrosa enfraquecido pelos sofrimentos contrariado quase que desesperado empreendi essa viagem que fiz com tanta rapidez quanto me permitiram minhas forças e alguns dias depois estava de volta levava no coração a imagem desse anjo idolatrado mas uma mágoa estranha anoviava meu coração e eu não podia compreendê-la e o absoluto e tétrico silêncio desse espaço que percorria mais aumentava esse sentir vago de indefinível melancolia e dei de rédeas ao animal com loucura e sem parar porque sentia necessidade do movimento mas depois a aflição sempre crescente trazia-me ao abatimento e eu deixava o cavalo andar como lhe parecia o coração prestagiava males e não tinha energia para desvanecê-los concluída essa penosa tarefa ao entrar em minha casa encontrei uma carta cuja letra era trêmula e mal traçada cuja data era ainda anterior a minha enfermidade ó Deus meu gelou-se-me de dor o sangue essa carta era de minha mãe escrevera-a as portas da eternidade e cada uma de suas palavras era um queixume desanimado de dolorosa angústia não havia aí palavra que acusasse meu pai mas compreendi logo que ele lhe cavara a sepultura na Adelaide minha pobre mãe não me falava dela e após essa li sucessivamente uma carta de meu pai e outras de alguns amigos minha desditosa mãe cessara de existir ah essa dor foi profunda e tão aguda que recaí e por muitos dias ignorei o que se passava em derredor de mim recuperei a saúde alentado por meu amor Adelaide estava no coração e agora mais do que nunca seus afetos eram necessários a minha alma ergui-me pois e de novo pus-me a caminho e quinze dias viajei já pela ardentia do sol já pela umidade da noite sempre depressa sem nunca descansar animado pelo desejo de chegar e ver a minha Adelaide o único ente adorado que me restava sobre a terra no cabo de quinze dias bati à noite a porta da casa onde nasci e onde morrer a minha infeliz mãe a dor que eu sentira ao receber essas cartas fatais cresci e sufocavam-me a proporção que me aproximava dessa casa onde eu deixara a minha desventurada mãe pálida e desfeita e onde ia encontrar lutuoso silêncio e o aspecto lúgubre do escravo que vigiava a entrada aumentou mais essa dor profunda levantou-se apenas viu-me e falou-me com voz magoada e depois cruzando os braços sobre o peito aguardou o mudo por uma interrogação meu pai perguntei-lhe com voz trêmula e convulsa está fora senhor tornou-me tristemente e Adelaide onde ela está no salão redarguei o negro no mesmo tom entrei veloz como um raio atravessei corredores e salas e num minuto estava no salão Úrsula minha Úrsula eu a vi oh antes não a houvera visto antes tivera descido ao sepulcro que lá não me seria revelada tão triste e nefã da história no salão havia um turbilhão de luzes no fundo reclinada em primoroso sofá estava uma mulher de extremada beleza figurou-se-me um anjo a esplendente claridade que iluminava esse salão dourado dando-lhe de chapa sobre a fronte larga e límpida circundava-a de voluptuoso encanto era Adelaide adornava-a um rico vestido de seda cor de pérolas e no seio nu ondeava-lhe um precioso colar de brilhantes e pérolas e os cabelos estavam enastrados de joias de não menor valor distraída no meio de tão opulento esplendor afagava meigamente as penas de seu leque dourado alucinado por beleza tão radiante corri para ela exclamando Adelaide minha Adelaide e naquele momento seduzido pelos seus encantos louco pela aventura de vê-la esqueci a mágoa que me doía no coração da perda de minha mãe estendi-lhe os braços e as expressões morreram-me nos lábios e depois curvando-me ante ela ia tomar-lhe as mãos e beijá-las com efusão mas ela então altiva e desdenhosa disse-me com frieza que me gelou de neve Tancredo respeitai a esposa de vosso pai ó não sei como não enlouqueci em trevas de desesperação tornou-se-me a luz dos olhos e todo o salão parecia ondular sob meus pés a mulher que tinha ante meus olhos era um fantasma terrível era um demônio de traições que na mente abrasada de desesperação figurava-se me sorrindo para mim com insultuoso escárnio parecia horrível desferindo chamas dos olhos e que me cercava e dava estrepitosas gargalhadas erguia-se para mim ameaçadora e abraçava e beijava outro ente de aspecto também medonho ambos no meio da orgia infernal cercavam-me e não me deixavam partir se durou muito este fatal pesadelo não o posso dizer quando acordei debati-me no tapete aos pés dessa mulher orgulhosa dissiparam-se minhas trevas a luz volveu-me e com ela apagaram-se as ondas de fogo que rodeavam essa pérfida criatura em careia de face estava impassível e fria como a estátua do desengano levantei-me cheio de desesperação e ódio Adelaide permaneci indiferente mulher infame disse-lhe perjura onde estão os teus votos é assim que me retribuíste estremecida paixão que te rendi é com requinte de vil e vergonhosa traição que compensaste o ardente afeto de minha alma compreendeste ou sondaste já o profundo abismo de infame execração e de baixa degradação em que te despenhaste silêncio senhor bradou com orgulho e desdém silêncio estás na presença da mulher de vosso pai e respeitai-a não não me hei de calar redargui furioso não me pode esmagar o teu desdenhoso assento monstro demônio mulher fementida restituiu-me minha pobre mãe essa que também foi tua mãe que agasalhou no seio a áspide que havia mordê-la oh dívida é esta que jamais poderás pagar mas a deus ao inferno apagarás sem dúvida foi essa a gratidão com que lhe compensaste os desvelos de que te cercou na infância a generosidade com que te amou estava louco de aflição e a voz faltou-me porque o que eu sentia era demais para as minhas forças torci as mãos de desesperação porque o acordar de minhas loucas esperanças era amargoso e doloroso e de repente um sorriso que me pareceu infernal errou-lhe nos lábios era seu esposo que grave e silencioso atravessava o salão e ela julgava-se isenta de minhas recriminações e sentia-se livre de desagradáveis lembranças olhei e vi-o velava-lhe o rosto palidez mortal e cambiamos longo amargo e expressivo olhar creio que foi um século de torturas para meu pai porque depois ele cravou os olhos no chão e respirava a custo senhor exclamei fora de mim restituiu-me duas mulheres que vos recomendei na hora em que me desterrastes uma era a mãe querida que eu tanto amava a outra era a minha desposada era a mulher que me havia excedido para a companheira dos meus dias onde estão elas continuou mudo afitar o tapete de seu vasto salão livrai-me senhor da presença deste homem exclamou Adelaide agitada e convulsa que fizeste delas senhor compreendo agora o vosso silêncio assásimo tem explicado sondastes o coração de uma e sem dificuldade conhecestes que era vil e baixo que o ouro a deslumbrava e enlouquecia a aviltava e essa que com tanta felicidade sacrificava ao luxo os afetos de seu coração ou que com infame procedimento esquecia o amor desinteressado e puro do homem que sabia idolatrá-la essa roubando-a ao meu coração levastes aos altares e fizeste a vossa esposa tivestes razão ela não era digna do meu amor meu pai fez-se lívido e de raiva mordeu os beiços a outra prossegui a outra tormentastes torturastes conduzistes lentamente a sepultura seu crime ó meu pai meu pai minha mãe era uma angélica mulher e vós implacável no vosso ódio envenenastes lhe a existência arroubastes ao meu coração ó suas cinzas senhor clamam justiça contra os autores de seus últimos pesares contra aqueles que riram sobre suas dores fazei-o retirar senhor de novo bradou a esposa pálida e abatida tendes razão senhora disse-lhe sentis que vos incomodo assim deve ser eu sou para vós o remorso vivo esperai não será longo o tempo que gastarei aqui porque também me incomoda a vossa presença porque nesta casa respira-se um hálito pestilento porque aqui enfim estáis vós pouco me demorarei só quero dizer-vos mulher odiosa eu vos amaldiçou por cada um dos transportes de ternura que outrora meu coração vos deu tem de um pungir agudo de profunda dor e a dor que me dilacera agora a alma seja partilha vossa na hora derradeira por cada uma só das lágrimas de minha mãe choreis um pranto amargo mais árido como um campo pedregoso doído como a desesperação de um amor traído e nenhuma mão que vos enxugue o pranto e nenhuma voz meiga que vos suavize a dor de todos os momentos o féu de um profundo mas irremediável remorso vos envenene o futuro e o desejado prazer e no meio da opulência e do luxo firam-vos sem tréguas os insultos da impiedosa sorte arfe o vosso peito e estale por magoados suspiros e ninguém os escute e sobre esse sofrimento terrível cuspam os homens e riam-se de vós a voz de todos se me extinguiu e eu saí louco de desesperação e de dor da casa de meus pais da casa onde tão leda se passou a minha primeira idade após um momento de silêncio o cavaleiro disse a filha de Luísa B eis Úrsula a fiel narração da minha vida eis os meus primeiros amores o resto toca-vos fazei-me venturoso ó em vossas mãos está minha sorte a donzela comovida não pôde falar e estendeu-lhe a mão que ele beijou com amor e reconhecimento capítulo 8 Luísa B o dia já era alto quando Úrsula entrou no quarto de sua mãe e esta admirada de não vê-la logo ao amanhecer como de costume começava a inquietar-se e por isso estendeu-lhe os braços com transporte de indizível satisfação e disse-lhe dormiste hoje muito minha cara Úrsula e eu julguei que me tinhas esquecido suposto a voz de Luísa nada tivesse de repreensiva todavia Úrsula corou de envergonhada e ao mesmo tempo o remorso lhe errou na alma Deus meu perdoai-me disse consigo e correu com os braços abertos para abraçar sua carinhosa mãe que lhe sorriu é verdade minha mãe demorei-me muito mas a vez de desculpar-me achei-me incomodada durante a noite e foi-me preciso respirar o ar fresco da manhã para restabelecer as forças ah minha filha tornou a senhora B querendo atrair Úrsula aos seus braços a qual afetada pelo primeiro remorso receava algum tanto lançar-se nos braços maternos vem abraçar-me que tão ansiosa estava por ver-te então a tímida menina vencendo a sua perturbação lançou-se com júbilo no seio de sua mãe e soluços mal sufocados lhe rebentaram do peito Luísa B mal podia compreendê-la e olhava a internecida pouco e pouco convencida de que seu penoso estado era a única causa de tão sentido choro que outro motivo não podia ela descobrir procurou serenar a extremosa filha chamando sua atenção para outro objeto e disse-lhe enxuga minha Úrsula as tuas lágrimas não vês que eu não choro e procurava sorrir-se mas era um riso amargo porque o coração não estava isento de dores minha filha continuou afetando tranquilidade o nosso hóspede intenta deixar-nos hoje pediu que me queria ser apresentado e eu te aguardava para fazer-lhe as honras desta pobre casa Úrsula levou o lenço ao rosto por um movimento rápido Luísa julgou que ela procurava daí extinguir o vestígio das suas lágrimas mas a donzela ocultava o rubor subcutâneo que lhe tingia as faces ouvindo sua mãe falar do homem que lhe ocupava a alma e por disfarçar a sua comoção disse distraídamente e o nosso túlio que também se vai é verdade tornou a pobre paralítica e a nossa casa vai se tornando cada vez mais isolada e triste Úrsula deixou descair os olhos para a terra e reprimiu o magoado suspiro por amor de sua mãe e um profundo silêncio reinou no quarto da doente porque cada uma dessas duas mulheres se abandonava a seus pensamentos Luísa sem dúvida ocupava-se só do porvir de sua filha esta pelo contrário recordava as doces expressões do cavaleiro seus votos de amor e sentia pesar por vê-lo partir contudo Úrsula tinha já uma esperança que lhe dava forças para arrostar as dores da vida amava e tinha a convicção de ser amada e ela meditava na breve mudança da sua vida e sentiu o coração palpitar com um estranho desassossego depois o silêncio foi interrompido pelo anúncio da chegada do mancebo Eilo disse a moça a sua mãe que se tinha emergido em tristes reflexões e não ouvira pronunciar o nome de seu hóspede e levantou-se para ir ao seu encontro Úrsula exclamou a enferma como quem acordava de um pesado sono aonde vais a moça compreendeu que sua mãe muito sofria e com meiguice chegou-se a ela e disse-lhe é o nosso hóspede minha mãe ah exclamou então a infeliz senhora caindo em si sejais bem-vindo senhor esperava por vós e o mancebo transpunha o liminar da porta perdoai a frieza desta recepção continuou sou uma pobre paralítica mas a honra que me fazeis e que aparentemente mal posso corresponder ficará gravada profundamente em meu coração entrais senhor e Úrsula trêmula de pejo e de amor guiava-o para o leito de sua mãe o mancebo ressentia-se ainda dos efeitos de uma longa enfermidade e o seu rosto conservava a mórbida palidez que nessa hora sobressaía-lhe aumentando a gravidade de seu porte em presença dessa mulher que semelhava o próprio sofrimento e ele entrou mas ao aproximar-se do leito de Luísa B uma comoção de pesar lhe feriu a alma é que nesse esqueleto vivo que a custo meneava os braços o mancebo não podia descobrir sem grande custo os restos de uma penosa existência que se finava lenta e dolorosamente estremeceu de compaixão ao vê-la porque em seu rosto estavam estampados os sofrimentos profundos pungentes e inespremíveis da sua alma e os lábios lívidos e trêmulos e a fronte pálida e descarnada e os olhos negros e alquebrados diziam bem quanta dor quanto sofrimento lhe retalhava o peito Luísa B fora bela na sua mocidade e ainda no fundo da sua enfermidade podiam descobrir se leves traços de uma passada formosura urso lherdara as doces feições de sua mãe então o mancebo contemplou-a com religioso respeito e o que sentiu em presença desse leito de tão apuradas dores mal poderia dizer semelhava um cadáver a quem o galvanismo emprestara movimento limitado às extremidades superiores mirradas e pálidas e brilho a uns olhos negros mas encovados venceu a sua perturbação e chegando-se à mãe de Úrsula estendeu-lhe a mão que ela apertou com efusão tanto quanto lhe permitiam suas débeis forças essa mão era leal e generosa e Luísa B sentiu-se comovida porque era a primeira pessoa que a visitava em sua triste morada e que em face de sua enfermidade a não desdenhava nem sentia repugnância da sua miséria e do seu penoso estado e por isso disse em reconhecimento que tocou o mancebo o céu vos proteja senhor porque sois generoso e bom e queres partir acrescentou com benevolência sim senhora tornule o cavaleiro com voz firme mas magoada por aí lhe ficar parte do coração o dever me chama acho-me restabelecido e não devo por mais tempo abusar da vossa bondade com desvelo e carinho e sem que eu o merecesse tendes-me dado um novo existir venho pois protestar-vos minha gratidão se algum dia continuou depois de breve pausa as vicissitudes da sorte vos obrigarem a recorrer a alguém esse alguém seja eu porque senhora jamais me esquecerei da franqueza e da bondade com que me acolhestes sim senhor redarguiu a enferma creio em vós porque sois generoso e bom o fostes para contúlio seloês também para comigo mas e olhou para sua filha que pálida e perturbada como a flor na ardentia da cesta descaída a face nas mãos estava a sua cabeceira e suspendeu-se Luísa B queria dizer eu peço para mim nada mais que a sepultura mas se sois cavaleiro se tem desvirtude na alma protegei essa pobre órfã mas aquele homem era-lhe desconhecido e a ideia de sua próxima morte ia despertar em Úrsula sentimentos dolorosos a pobre mulher calou-se falai minha querida senhora apressou-se o mancebo em dizer reparando nessa penosa reticência falai não sabeis que nutro satisfação em escutar-vos ah senhor exclamou Luísa B reprimindo amarguradas lágrimas sou tão desditosa que falando de mim só poderia dizer-vos coisas tão tristes e fastidiosas que vos cansaríeis de as ouvir pelo contrário disse o mancebo grande é o interesse que me inspirais quaisquer que sejam as vossas as vossas desditas e por mais longa que seja a narração delas eu as escutarei e tomarei por elas todo o interesse sem dúvida minha pobre Úrsula tinhas razão quando tocada pelo generoso proceder do vosso hóspede me falavas de suas bondades e de seus delicados pensamentos então o mancebo inclinou-se para a donzela em sinal de gratidão e viu-lhe pender dos olhos uma lágrima que do fundo do coração lhe arrancava a saudade de tão forçada separação essa lágrima transportou de amor ao jovem adorador da filha do deserto e ele desejou bebê-la em um longo e ardente beijo e seu coração jurou de novo que aquela mulher angélica seria a doce companheira da sua peregrinação na terra e quando ela houver deixado de existir acrescentava ele em seu sonhar delicioso eu a seguirei na campa e lá numa outra vida onde tudo é amor pureza e santidade lá redobrando de amor e de ternura viveremos unidos para sempre e a senhora B notando que seu hóspede estava comovido e atribuindo ao exórdio da sua conversão a comoção do mancebo apressou-se em dizer-lhe perdoai-me senhor uma pobre mulher enregelada pela doença e pela morte que se lhe aproxima deve falar com toda franqueza e demais a sensibilidade do meu coração ainda existe e o céu permitiu-me simpatizar com as ações nobres e desinteressadas eu amei senhor o vosso procedimento obrigado minha senhora murmurou o mancebo inclinando-se continuai eu vos escuto há doze anos começou Luísa B suspirando aquele suspiro que vem do fundo da alma não para comover a outrem e captar a sua atenção ou a sua bondade mas aquele suspiro que é momentâneo mas triste alívio de um sofrimento apurado e baldo de toda esperança há doze anos que arrasto a custo esta penosa existência Deus conhece o sacrifício que é efeito para conservá-la parece-vos isto incompreensível interrogou ela o mancebo que atento a escutava sou mãe senhor vede minha pobre filha é um anjo de doçura e de bondade e abandoná-la e deixá-la só sobre este mundo que ela mal conhece é a maior dor de quantas dores hei provado na vida sim é a maior dor continuou ela com amargo acento porque então perderá o único apoio que ainda lhe resta ao menos se meu irmão pudesse esquecer o seu ódio e protegê-la vosso irmão senhora interrogou o cavaleiro como admirado que um irmão pudesse odiar a sua irmã sim tornou ela meu irmão mas senhor ele é implacável no ódio e nunca o esquecerá não é possível senhora objetou o cavaleiro vosso irmão quem quer que seja não pode vos odiar o vosso estado e as desgraças que por certo tem pesado sobre vós que ele talvez não ignore lavarão toda a ofensa que por ventura lhe houver desfeito lavarão dizei vós todas as ofensas que lhe hei feito ah pudera assim acontecer mas não eu chamei seu ódio sobre minha cabeça eu o conhecia seu coração só se abriu uma vez foi para o amor fraterno amou-me amou-me muito mas quando tive a infelicidade de incorrer no seu desagrado todo esse amor tornou-se em ódio implacável terrível e vingativo meu irmão jamais me poderá perdoar talvez o tempo Luísa B meneou tristemente os olhos e interrompeu o cavaleiro então senhor não conheceis o comendador o comendador exclamou o moço admirado é ele vosso irmão sim senhor tornou-lhe a mãe de Úrsula e um desvelado irmão foi ele conhecê-lo talvez pela sua reputação de fereza de ânimo mas esse homem tão implacável como o Vedes era um terno e carinhoso irmão amou-me na infância com tanto extremo e carinho que o enobreciam aos olhos de meus pais que o adoravam e depois que ambos caíram no sepulcro ele continuou sua fraternal ternura para comigo mais tarde um amor irresistível levou-me a disposar um homem que meu irmão no seu orgulho julgou inferior a nós pelo nascimento e pela fortuna chamava-se Paulo B ah senhor continuou a infeliz mulher este desgraçado consórcio que atraiu tão vivamente sobre os dois esposos a cólera de um irmão ofendido fez toda a desgraça da minha vida Paulo B não soube compreender a grandeza de meu amor cumulou-me de desgostos e de aflições domésticas desrespeitou seus deveres conjugais e sacrificou minha fortuna em favor de suas loucas paixões não tivera eu uma filha que jamais de meus lábios cairia sobre ele uma só queixa mas ele me perdoará do fundo do seu sepulcro porque sua filha mais tarde foi objeto de toda a sua ternura e a dor de fracamente poder reabilitar sua casa em favor dela lhe consumia e ocupava o tempo e ele teria sido bom sua regeneração tornasse-ia completa se o ferro do assassino lhe não tivesse cortado em meio a existência e uma lágrima pendeu dos olhos ao quebrados da desditosa viúva assassinaram vosso marido senhora interrompeu-a o hóspede horrorizado assassinaram-no sim tornou Luísa B com voz pausada oh, isso é horrível e sabeis vós quem foi seu assassino não senhor ninguém a não ser eu sentiu a morte de meu esposo a justiça adormeceu sobre o fato e eu pobre mulher chorei a orfandade de minha filha que apenas saía do berço sem uma esperança sem um arrimo e alguns meses depois veio a paralisia essa meia morte roubar-me o movimento e tirar-me até o gozo ao menos de seguir os primeiros passos desta menina que o céu me confiou oh, disse o cavaleiro comovido quantas desgraças e não tem desuspeita alguma de quem quer que fosse esse assassino que a justiça não procurou punir não sei tornou ela com desânimo e para que pensar temerariamente quando já me acho tão próxima do meu fim e tantas culpas para com aquele que a todos nós há de julgar só Deus senhor deve conhecer o culpado e os remorsos tê-lo pão punido uma tarde meu esposo deixou-me para ir à cidade de onde voltaria ao cabo de três dias foi em balde que eu esperei porque a sua alma estava com Deus e só ao amanhecer do outro dia dois homens compassivos trouxeram-me o seu cadáver ah, que triste recordação e vosso irmão senhora não procurou consolar-vos? meu irmão? tornou ela sorrindo-se dolorosamente esse comprou as dívidas do meu casal e estabeleceu-se na fazenda de Santa Cruz outrora habitação de meus pais onde passei os anos de minha juventude onde nascera minha pobre Úrsula oh, minha mãe exclamou Úrsula com amargura pelo céu não vos aflijais mais falando desse homem que tanto mal vos tem feito conhecei-lo senhora perguntou-lhe o mancebo sorrindo com ternura para animar não, oh que nunca o veja tornou-lhe a donzela refugiando-se nos braços de sua mãe tens razão minha cara Úrsula disse a pobre mãe procurando ampará-la grande mal nos tem ele feito sossegai minhas queridas senhoras objetou o mancebo acaso ignorais de que hoje em diante velarei por vós e o que mais podereis recear dele tenho sobejamente saciado seu terrível rancor tendes razão senhor prosseguiu Luísa B ele habita as nossas vizinhanças desde que morreu meu marido e jamais nos tem incomodado o comendador habita estes arredores perguntou o cavaleiro sim senhor a fazenda de Santa Cruz está a meia légua de nós e eu tenho-lhe tanto horror disse Úrsula a tremer que mal posso suportar a ideia de que estejamos sempre tão próximas dele parece-me que este homem ainda me há de ser funesto e algumas lágrimas lhe orvalharam as faces pelo céu minha filha disse a mãe angustiada essas lágrimas me matam não eu quero ver te risonha e feliz sim feliz interrompeu mansebo tão comovido que tocou o coração de Luísa B contai comigo senhora vossa filha há de ser feliz prometo-o sob juramento vós interrogou a pobre mãe sem atinar verdadeiramente com o sentido destas palavras proferidas com tanto fogo e o jovem cavaleiro tornou-lhe sim minha senhora eu porque amo-a e como o meu amor não poderá jamais arrefecer juro-vos em nome do céu que nos escuta que Úrsula será a mais venturosa de todas as mulheres se anuírdes aos meus desejos Luísa B reduzida à última miséria e descobrindo nas maneiras de seu hóspede os sinais de um nascimento distinto assim como o esplendor de uma próspera fortuna julgou-se vivamente ofendida por aquelas palavras proferidas com tanto arrebatamento e que aos seus ouvidos pareceram insultuosa ofensa e ressentida envergonhada e quase que desesperada abandonada já de forças caiu quase que completamente desmaiada nos braços de Úrsula que lhe bradava minha mãe minha mãe e o mancebo arrependeu-se de não haver exprimido de outra maneira e pediu ao céu um momento de vida para aquela infeliz mulher cuja delicadeza involuntariamente ele acabava de ofender para convencê-la da pureza dos seus sentimentos e Deus o escutou porque aos esforços da donzela ao assento de sua voz meiga e doce a pobre mãe abriu os olhos e fitando a filha com redobrado amor lhe disse ó minha Úrsula este homem puro é o seu amor minha pobre mãe animou-se a dizer a moça rubra de pejo é o esposo que meu coração tem escolhido ele perguntou-lhe a angustiada receosa mãe aconchegando-se a si ele e sabes tu quem seja então o jovem cavaleiro erguendo-se com dignidade exclamou senhora eu sou Tancredo de Valência Tancredo de Valência exclamaram ao mesmo tempo mãe e filha e depois um profundo silêncio reinou na câmara então uma viva palidez tingiu as faces avermelhadas da pobre Úrsula que na sua ingenuidade nunca tinha indagado do nobre cavaleiro o seu sobrenome sabia de seu nome que era Tancredo e esse lhe bastou seu nascimento sua posição social não lhe lembraram ao menos ela amou o mancebo desconhecido seu amor era portanto desinteressado mas agora que um nome ilustre lhe soara aos ouvidos agora que ela acabava de reconhecer no mancebo convalescente seu primo de distinto nascimento sua fronte curvou-se a batida como a flor que no arrebol da manhã ostentando beleza e sedução vai rastear na terra quebrada a haste por furacão violento o mancebo compreendendo então o que se passava na alma dessa menina tão casta e tão delicada como um anjo tomou-lhe a mão dizendo-lhe Úrsula eu sou incapaz de uma má ação um mancebo que junto ao bosque solitário depois de consultar o vosso coração vos jurou amor e fidelidade e que tomou a Deus por testemunha de que seria vosso esposo está agora de novo ante vós sou o mesmo Úrsula olhai-me então ela levantou os olhos havia neles amor e confiança agora senhora continuou o mancebo dirigindo-se a Luísa B que apenas ouvia-lhe a voz agora não me negueis o único bem que ambiciono na vida senhora eu amo a Úrsula e fora preciso não conhecê-la para sair desta casa sem levá-la no pensamento e no coração é Úrsula senhora o anjo dos meus sonhos é a esperança de minha vida viver sem ela a hora em diante fora morrer mil vezes sem nunca encontrar o descanso da sepultura não me negueis Úrsula é a esposa que convém a minha alma é a esposa que pede o meu coração sereis voz surda a minha súplica entanto Luísa B mais tranquila por aquelas palavras que francas e leais lhe pareciam cobrando ligeira esperança sem contudo poder vencer sua comoção disse com voz fraca perdoai senhor se não tenho bastante confiança em vós bem vedes a que estado me vejo reduzida e eu nunca aspirei a mão de um homem como vós para minha filha tão credo de valência quem vos não conhece sois grande sois rico sois respeitado e nós senhor nós que somos ah vós não podeis desejar para vossa esposa minha pobre Úrsula seu pai senhor era um pobre lavrador sem nome e sem fortuna o mancebo sorriu-se e redarguiu-lhe então recusai-me a mão de vossa filha ó senhor tornou Luísa minha filha é uma pobre órfã que só tem a seu favor a inocência e a pureza de sua alma Úrsula disse o mancebo voltando-se para a donzela pelo amor do céu fazer conhecer a vossa mãe a lealdade dos meus sentimentos então a desvelada mãe procurando ler no coração do jovem Tancredo e no de sua filha o sentimento que os animava e em levando a Deus seu pensamento por alguns segundos guardou silêncio que ninguém ousou interromper e depois erguendo as mãos ambas ao céu disse tomo-vos por testemunha meu Deus de que as minhas intenções são puras e acenando para os dois jovens que a escutavam disse-lhes aproximai-vos então Úrsula ajoelhou-se aos pés do leito de sua mãe e Tancredo imitando-a dobrou também os joelhos e unidos assim e cheios de respeito de amor e de veneração aguardaram um gesto ou uma palavra dessa mulher a quem um amor materno tornava nessa hora tão radiante de celeste beleza e depois de uma breve pausa ela exclamou solenemente meus filhos eu os abençoo em nome de Deus que ele escute a minha oração e os vossos dias corram risonhos e tranquilos sobre a terra e depois acrescentou bendito seja o Senhor minha filha não será mais uma desditosa órfã Capítulo 9 A Preta Susana Estavam já feitos os aprestos da viagem e Túlio entanto no meio da sua felicidade parecia às vezes tocado por viva melancolia que se lhe debuchava no rosto onde uma lágrima recente havia deixado o profundo soco era por sem dúvida a saudade da separação essa dor que aflige todo o coração sensível que assim o consumia ia deixar a casa de sua senhora onde se não ledos pelo menos não muito amargos tinha ele passado seus primeiros anos o negro sentia saudades e aí havia uma mulher escrava e negra como ele boa e compassiva que lhe serviu de mãe enquanto lhe sorriu essa idade lisonjeira e feliz única na vida do homem que se grava no coração com caracteres de amor única cuja recordação nos apraz Susana chama-se ela trajava uma saia de grosseiro tecido de algodão preto cuja orla chegava-lhe ao meio das pernas magras e descarnadas como todo seu corpo na cabeça tinha singido um lenço encarnado e amarelo que mal lhe ocultava as alvíssimas cãs Túlio estava ante ela com os braços cruzados sobre o peito em seu semblante transparecia um quê de dor mal reprimida que denunciava o seu profundo pesar a velha deixou o fuso em que fiava ergueu-se sem olhá-lo tomou o cachimbo encheu-o de tabaco acendeu-o tirou dele algumas baforadas de fumo e de novo sentou-se mas dessa vez não pegou no fuso fitou então os olhos em Túlio e disse-lhe onde vais Túlio? acompanhar o senhor Tancredo de Valência respondeu o interpelado acompanhar o senhor Tancredo continuou a velha com acento repreensivo sabes o que tu fazes Túlio Túlio depois de uma pausa ajuntou não sentes saudade desta casa ingrato não mãe Suzana não me alcunheis ingrato quantas saudades levo eu de vós ó só Deus sabe quanto me pesam elas tu exclamou ela procurando ler-lhe no fundo do coração os sentimentos que o animavam tu não leva as saudades algumas Túlio se as levasses quem te obrigaria a deixar-nos? a gratidão respondeu ele com presteza a gratidão e não a deves a senhora que para ti tem sido quase que uma mãe não a deves a menina e por que as deixas? é que não sentes saudades delas ó sinto-as sinto-as e muitas mãe Suzana então não procureis ir com esse homem que apenas conheces olha ainda há pouco vi uma lágrima pender dos olhos dessa boa menina essa lágrima creio que lhe arrancou do coração a notícia da sua partida e tu vais-te quando voltarás aqui? a nossa separação disse meu senhor Tancredo será por pouco tempo volto para junto de vós mãe Suzana e a senhora não reclamará em vão os meus serviços a senhora replicou a velha com mágoa essa meu filho jamais reclamará os teus serviços ou eu me engano ou tu vais dizer-lhe o último adeus ela continuou Túlio não sabes quanto sofro quando recordo-me de que nossa querida menina vai tão breve ficar só no mundo só Túlio quem acompanhará quem poderá consolá-la eu? não pouco poderei demorar-me neste mundo meu filho acho bom que não te vais que te adianta trocares um cativeiro por outro e sabes tu se aí o encontrarás melhor olha chamar-te-ão talvez ingrato e eu não terei uma palavra para defender-te oh quanto a isso não mãe Suzana tornou Túlio a senhora Luísa B foi para mim boa e carinhosa o céu lhe pague o bem que me fez que eu nunca me esquecerei de que poupou-me os mais acervos desgostos da escravidão mas quanto ao jovem cavaleiro é bem diverso o meu sentir sim bem diverso não troco cativeiro por cativeiro oh não troco escravidão por liberdade por ampla liberdade veja mãe Suzana se deve ter limites a minha gratidão veja se devo ou não acompanhá-lo se devo ou não provar-lhe até a morte o meu reconhecimento tu tu livre ah não me iludas exclamou a velha africana abrindo uns grandes olhos meu filho tu és já livre iludi-la respondeu ele rindo-se de felicidade e para que mãe Suzana graças a generosa alma deste mancebo sou hoje livre livre como o pássaro como as águas livre como eres na vossa pátria estas últimas palavras despertaram no coração da velha escrava uma recordação dolorosa soltou um gemido magoado curvou a fronte para a terra e com ambas as mãos cobriu os olhos tú lhe olhou-a com interesse começava a compreender-lhe os pensamentos não se aflija disse para que essas lágrimas ah perdoe-me eu despertei-lhe uma ideia bem triste a africana limpou o rosto com as mãos e um momento depois exclamou sim para que essas lágrimas dizes bem elas são inúteis meu Deus mas é um tributo de saudade que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro liberdade liberdade ah eu a gozei na minha mocidade continuou Suzana com amargura Túlio meu filho ninguém a gozou mais ampla não houve mulher alguma mais ditosa do que eu tranquila no seio da felicidade via despontar o sol rutilante ardente do meu país e louca de prazer a essa hora matinal em que tudo aí respira amor eu corri as descarnadas as arenosas praias e aí com minhas jovens companheiras brincando alegres com sorriso nos lábios a paz no coração divagávamos em busca das mil conchinhas que bordam as brancas areias daquelas vastas praias ah meu filho mais tarde deram-me em matrimônio a um homem que amei como a luz de meus olhos e como penhor dessa união veio uma filha querida em quem me revia em quem tinha depositado todo o amor da minha alma uma filha que era a minha vida as minhas ambições a minha suprema aventura veio selar a nossa tão santa união e esse país de minhas afeições e esse esposo querido e essa filha tão extremamente amada ah Túlio tudo me obrigaram os bárbaros a deixar oh tudo tudo até a própria liberdade estava estenuada de aflição a dor era-lhe viva e a soberbava-lhe o coração ah pelo céu exclamou o jovem negro internecido sim pelo céu para que essas recordações não mata o meu filho se matassem há muito que morrera pois vivem comigo todas as horas vou contar-te o meu cativeiro tinha chegado o tempo da colheita e o milho e o inhame e o amendoim eram em abundância nas nossas roças era um destes dias em que a natureza parece entregar-se toda a brandos folgares era uma manhã risonha e bela como o rosto de um infante entretanto eu tinha um peso enorme no coração sim eu estava triste e não sabia a que atribuir minha tristeza era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar minha filha sorria-se para mim ela era gentilzinha e em sua inocência semelhava um anjo desgraçada de mim deixei-a nos braços de minha mãe e fui minha roça colher milho ah nunca mais devia eu vê-la ainda não tinha vencido sem braças do caminho quando um assobio que repercutiu nas matas me veio orientar acerca do perigo iminente que aí me aguardava e logo dois homens apareceram e amarraram-me com cordas era uma prisioneira era uma escrava foi em balde que supliquei em nome de minha filha que me restituíssem a liberdade os bárbaros sorriam-se das minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão julguei enlouquecer julguei morrer mas não me foi possível a sorte me reservava ainda a longos combates quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava pátria esposo mãe e filha e liberdade meu Deus o que se passou no fundo da minha alma só vós o pudestes avaliar meteram-me a mim e a mais trezentos companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio trinta dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário a vida passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras para caber a mercadoria humana no porão fomos amarrados em pé e para que não houvesse receio de revolta acorrentados como animais ferozes das nossas matas que se levam para recreio dos potentados da Europa davam-nos água imunda podre e dada com mesquinhez a comida má e ainda mais porca vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros a falta de ar de alimento e de água é horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes dou a consciência de levá-los a sepultura asfixiados e famintos muitos não deixavam chegar esse último extremo davam-se a morte nos dois últimos dias não houve mais alimento os mais insofridos entraram a vozear grande Deus da escotilha lançaram sobre nós água e breu fervendo que nos escaldou e veio dar a morte aos cabeças do motim a dor da perda da pátria dos entes caros da liberdade foi sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades não sei ainda como resistir é que Deus quis poupar-me para provar a paciência de sua serva com novos tormentos que aqui me aguardavam o comendador foi o senhor que me escolheu coração de tigre é o seu gelei de horror ao aspecto de meus irmãos os tratos porque passaram doeram-me até o fundo do coração o comendador derramava sem se horrorizar o sangue dos desgraçados negros por uma leve negligência por uma obrigação mas tibiamente tibiamente cumprida por falta de inteligência eu sofri com resignação todos os tratos que se dava a meus irmãos e tão rigorosos como os que eles sentiam e eu também os sofri como eles e muitas vezes com a mais cruel injustiça pouco depois casou-se a senhora Luísa B e eu ainda a mesma sorte seu marido era um homem mau e eu suportei em silêncio o peso do seu rigor e ela chorava porque doía-lhe na alma a dureza de seu esposo para com os míseros escravos mas ele via-os expirar debaixo dos açoites os mais cruéis das torturas do anginho do cepo e outros instrumentos de sua malvadeza ou então nas prisões onde os sepultavam vivos onde carregados de ferro como malévolos assassinos acabavam a existência amaldiçoando a escravidão e quantas vezes aos mesmos céus o senhor Paulo B morreu e sua esposa e sua filha procuraram em sua extrema bondade fazer-nos esquecer nossas passadas desditas Túlio meu filho eu as amo de todo o coração e lhes agradeço mas a dor que tenho no coração só a morte poderá pagar meu marido minha filha minha terra minha liberdade e depois ela calou-se e as lágrimas que lhe banhavam o rosto rugoso gotejaram na terra Túlio ajoelhou-se e respeitoso ante tão profundo sentir tomou as mãos secas e enrugadas da africana e nelas depositou um beijo a velha sentiu e duas lágrimas de sincero internecimento desceram-lhe pela face ergueu então seus olhos vermelhos de pranto e arrancou a mão com brandura e elevando-a sobre a cabeça do jovem negro disse-lhe tocada de gratidão vai meu filho que o senhor guie os teus passos e te abençoe como eu te abençoo capítulo 10 a mata Úrsula no entanto no meio da serba amargura da saudade sentia um inefável transporte de amor e era feliz seu amor ardente apaixonado fora compreendido sem que por seus atos o desse a perceber ao homem que o merecera ambos esses corações sentiram ao mesmo tempo desabrochar-lhes a centelha do amor que os abrazou a saudade pungente da donzela tinha pois um lenitivo a esperança esse dom do céu que nos acompanha em todas as circunstâncias da vida Tancredo esse homem de suas loucas afeições e que ela tinha amado ainda desconhecido era toda a sua vida e por isso a saudade a mais pungente a primeira que lhe tocava a alma envenenava agora essa fonte de prazer inocente esse manancial de venturas que aí havia feito nascer a chama de um primeiro e ardente amor nunca tinha amado na sua solidão seu coração era tão puro como de um anjo foi esse o primeiro choque que lhe abalou a alma e a saudade devia corresponder à grandeza desse sentimento chorava pois porque ia ver partir o objeto de suas mais caras afeições mas no momento da partida fez um supremo esforço sobre sua aflição e estendeu a mão ao mancebo que a beijou com um enlevo e perguntou-lhe com um magoado assento que bem revelava o pungir do seu coração Tancredo quando vos tornarei a ver o mancebo comovido por tanto amor amor que era eternamente correspondido amor que ele em balde tinha procurado na primeira mulher que amou sorriu-lhe com reconhecimento e tornou-lhe com afeto lembrai-vos Úrsula que vos levo no coração que seguir-me há a vossa imagem que hei de ver-vos em todos os objetos que me circundarem que deixo minha alma em meu coração todo o meu prazer minha felicidade presente o esquecimento de um passado amargo as esperanças de um porvir deleitoso e cobiçado lembrai-vos disto e acreditai que em breve estarei convosco contarei os dias da ausência pelo pungir de minhas saudades e por breves que eles sejam achalusei por demais longos longínquo é ainda o caminho que tenho a percorrer mas a lembrança de que um anjo me aguarda com amor e que esse anjo sois vós dar-me a asas e estarei convosco aqui a meio mês acrescentou com um acento inexprimível então serei para sempre vosso e Úrsula sentia-se inquieta como se um perigo iminente estivesse ameaçá-la o cavaleiro enfim partiu e ela nada disse e só um soluço doído como o de quem geme de um pesar profundo lhe rebentou no peito Tancredo transpusera já grande espaço e Úrsula ainda não mudara seus olhos umedecidos de sobre ele e o mancebo prosseguia rápido até que uma ilhota de verdura o encobriu à vista da saudosa donzela então deixou o lugar dessa tocante despedida e como desejosa de confiar alguém a dor das suas saudades foi correndo à mata onde tinha ouvido dos lábios dele a confissão sincera do seu amor e logo para aí dirigiu os passos penetrou a mata e lá junto ao tronco secular começou a derramar sentidas lágrimas o sol segundo sua marcha inalterável dardejava na terra seus últimos enfraquecidos raios insinuando luminoso resplendores por entre as franças do arvoredo da mata solitária e Úrsula soluçava com lembrança da partida de seu jovem adorador quando ao longe julgou ver dois pontos fugitivos era Tancredo era Túlio ela os reconheceu ou melhor o seu coração reconheceu o primeiro e ela louca de afeto que lhe requeimava o peito estendeu-lhe os braços com delírio e com voz sufocada de novo lhe enviou seus ternos protestos mas ele ia já muito avançado para ouvir-lhe essa voz saída do coração a donzela então saiu da mata porque lembrou-se de sua mãe e volveu para ela mas no dia imediato à mesma hora do crepúsculo voltou à mata e emergida em sua meditação às vezes esquecia de se de si própria para só pensar no seu Tancredo soltando as asas à sua ardente imaginação seguia-o na sua divagação escutava-lhe a voz no rumorejar do vento via-o no meio da solidão e afagava-o com seus meigos transportes nesses lugares onde só estavam ela e Deus e depois de longo e profundo cismar muitas vezes punha-se a entalhar na árvore testemunha de sua primeira aventura o nome querido de Tancredo tão doce aos seus ouvidos com tanto esmero procurou entalhá-lo esse dia que completamente absorvida nesse empenho se esquecera do mundo inteiro e o nome enfim estava completo e ela pôs-se a soletrá-lo com um enlevo próprio da sua idade e que só as almas apaixonadas podem compreender quando o som desagradável e medonho de um tiro de arcabuz disparado bem junto dela a veio arrancar a esse recreio do espírito e a fez estremecer convulsa e dar um grito involuntário espavorida e meia morta de terror e a ela levantar-se quando uma a vizinha uma infeliz perdiz como que implorando-lhe socorro veio ferida e agonizante cair-lhe aos pés movida de compaixão desvaneceu-se-lhe por encanto o pavor que o som do tiro lhe incutira na alma e tomando a pobrezinha em suas mãos por excesso de bondade levou-a ao peito um rastro de sangue lhe nodoou os vestidos alvíssimos de neve nesse momento a desgraçada perdiz exalou o derradeiro suspiro a moça deixou-a cair das mãos levou esta aos olhos e exclamou Jesus meu Deus é que mudo e contemplativo junto dela estava um homem os olhos tinham-nos ele fixo sobre a donzela amedrontada disse-ia a estátua do pasmo ou da admiração e Úrsula e esse homem por alguns momentos guardaram um profundo silêncio nela motivavam-no a surpresa o terror o desgosto que lhe causavam a fisionomia desse homem de tão sinistro olhar nele a deleitável contemplação desse rosto feminil de tão pura ideal beleza e assim permaneceram ela recobrar coragem para escapar a esse desconhecido que a incomodava ele a contemplar-lhe as negras tranças molemente reclinadas sobre uns ombros de marfim as mãos diáfanas e mimosas que lhe velavam o rosto que divisava ser belo como o rosto angélico de um querubim por fim a moça desembaraçou de entre as mãos as faces cândidas e aveludadas e olhou em cheio com horror com desdém para o seu mudo companheiro assim desdenhoso esse rosto que ainda tão vivamente se ressentia das comoções porque havia passado o coração era ainda mil vezes mais belo e esse olhar tão expressivo o desconhecido sentiu o que queria dizer-lhe íde-vos ele em balde tentou obedecer a essa ordem muda de um ente tão divino qual jamais havia visto mas quem sabe se o coração lhe o permitiria estranho foi o que se passou então em sua alma e ele sentiu que alguma coisa lhe abalava o fundo do peito gemeu de um primeiro afeto e curvou-se ao ímpeto de uma paixão insensata e o instrumento mortífero estava ali nas mãos e ele o não via porque seus olhos estavam fitos sobre a encantadora donzela mas ela ouviu estremeceu e um novo grito lhe prorrompeu dos lábios Úrsula ia fugir em nome de vossa mãe exclamou o caçador tolhendo-lhe os passos não fujais Úrsula a esta expressão a filha de Luísa B fitou com curiosidade este homem tão estranho conhecia-a sem dúvida e ela nunca o tinha visto chamou-a pelo seu nome suplicou-a em nome de sua mãe quem era ele pois ele compreendeu tudo e por um instante a perturbação da sua alma transpirou-lhe no rosto alguma coisa alterada depois arremessou com desprezo para longe de si o arcabuz que amedrontava a moça e voltou para ela os olhos como querendo dizer-lhe tranquilizai-vos com efeito esta ação de delicada civilidade um pouco a reanimou e quase envergonhada de ter patenteado tão feminil fraqueza de ânimo procurou reassumir alguma coragem e erguendo a fronte encarou o desconhecido com uma frieza que o perturbou ele tentou falar mas os olhos dessa menina lhe impuseram um respeitoso silêncio esse homem não estava no verdor dos anos mas sua fisionomia suposto que severa e pouco simpática nessa hora crepuscular que dá certa sombra a toda a natureza não denunciava a sua idade a pele sem rugas os olhos negros e cintilantes tinham que de belo mas que não atraía era de estatura acima da medíocre esbelto e bem conformado e as feições finas davam-lhe um ar aristocrático que quando não atrai sempre agrada malgrado o seu Úrsula começou a sentir-se oprimida pelo olhar do desconhecido a quem o seu deixava já de dominar e caiu de novo sobre o assento talhado no tronco era como se esse homem a tivesse magnetizado a sua vista causava repugnância queria escapar-lhe mas as forças abandonavam-na e seus belos olhos cor de ébano estavam sobre ele fixos o terror a desconfiança a inquietação pintavam-se no rosto pálido e aflito no olhar fixo e pasmado dessa pobre moça meu Deus dizia ela consigo quem será esse homem e o que ele quer de mim diversos eram os pensamentos do caçador uma chama ativa lhe abrasava a alma talvez a primeira que assim o requeimava e bem ardente devia ser ela porque ele sentia no peito onde ar-lhe e ferver em caixões o violento fogo de uma cratera ainda assim mal lhe traía no rosto o que lhe ia lá na alma ele deu um passo para a donzela e ela de pronto ergueu-se trêmula de angústia e de terror e bradou com ânsia ó quem quer que sejais senhor que me quereis segui o vosso caminho e deixai-me sossegada e tranquila meu Deus senhora exclamou ele não vos compreendo em que vos posso incomodar ela continuou acabai senhor esta penosa entrevista a vossa presença não só incomoda-me como me causa susto deveras interrompeu o desconhecido Úrsula por que vos causa susto a minha presença que mal vos hei feito acaso me conheceis senhor tornou ela com voz súplice não me vedes a saída desta mata necessito voltar para junto de minha mãe de vossa mãe inquiriu o caçador com emoção e não foi em nome dela que acabo de suplicar-vos que não me fugisseis Úrsula talvez me perdoasseis essa desagradável impressão que a primeira vista tive a infelicidade de causar-vos se soubesses quem sou e o quanto hei sido amigo de vossa mãe de vossa mãe repetiu ele com voz um pouco alterada Luísa Luísa quantos anos a terão desfeito não sereis também minha amiga quando me conhecer diz eu exclamou a moça com ingenuidade eu senhor e por que minha infeliz mãe vergou sob a influência de uma sorte adversa gemeu até hoje as dores de uma penosa enfermidade chorou com amargura uma viúvez prematura e a orfandade de sua filha e nunca um amigo generoso ou uma alma sensível nunca senhor enxugou-lhe a lágrima ardente que lhe queimava as faces nunca Luísa B teve amigos zombais ou faltais a verdade Úrsula tornou ele que prevenção é essa Úrsula vós me odiais não mas não vos creio e demais para que me demorais se de breve dizei o vosso intento que quero partir e seus olhos descaindo para o chão encontraram a ave morta que lhe caíra aos pés e os seus vestidos nodoados daquele sangue inocente estremeceu involuntariamente e contrariada pela obstinação daquele homem de tão sinistro aspecto disse-lhe com um certo tom de desespero sim tinhas razão quando dissestes que eu vos odiava sois obstinado em incomodar-me sabei pois que me é insuportável a vossa presença vedes esta a vizinha para que a matastes não era ela tão inocente e bela a dor do seu coração feriu o meu e o seu sangue tingiu-me os vestidos esse ato de inútil crueldade faz-me aborrecer-vos senhora retrucou ele que infelicidade incorrer no vosso desagrado mas mas senhor interrompeu ela impacientando-se que pretendês são loucas as minhas pretensões senhora sim loucas porque se me animasse a confiar-volas o vosso desprezo ia talvez esmagar-me permiti que me conserve em silêncio que nada tem ele de ofensivo para vós pois bem disse ela guardai-o muito embora mas deixe-me em nome do céu deixar-vos oh não mil vezes não e cedendo a um excesso de apaixonada loucura ou de um amoroso delírio curvou-se ante Úrsula pálida de aflitiva angústia de antipático horror Úrsula Úrsula continuou com acento arrebatado oh não me desdenheis não me acabrunheis e desespereis com o vosso rancor se me amardes no meu amor encontrareis a felicidade porque agora sou o vosso escravo nunca o tereis mais humilde mais dócil acreditai-me nunca amei e julguei mesmo louco que eu era julguei no meu orgulho estúpido que nunca amaria mulher alguma destruístes a minha ilusão vivos e um amor apaixonado como um filtro venenoso se me derramou na alma nunca supliquei e agora eis-me súplice humilhado na vossa presença na presença de uma menina Úrsula continuou oh pelo céu acreditai-me amo-vos apenas há um momento que vos conheço e parece que há um século que vos idolatro é ardente e violento o afeto que nutro no peito menos puro fora ele que imenso como acabo de confessá-lo sacialuía sem dificuldade meus escravos não estarão longe muitos deles seguiram-me a caça chama-los-ia e vós seríeis conduzida em seus braços apesar dos vossos gritos e do vosso desespero até minha casa onde seríeis minha sem terdes um nome de esposa não é isto verdade? mas não o amor que ora desenvolvestes em meu coração é tão ardente quanto respeitoso nasceu agora mas tanto já influiu sobre mim que é humilhado que vos peço que não o desdenheis se pudesses sentir compreender somente o que ora se passa em mim mas sois inflexível Úrsula quando voltardes aos vossos lares quando descansada em vosso quarto recordardes esta cena da mata não zombeis do homem que vos fala porque este amor que me escalda o coração há de durar enquanto eu existir Úrsula tímida e angustiada ouvira todo este discurso sem interrompê-lo mas o coração lhe estava gelado de aflição Senhor disse ela com voz trêmula e titubiante acabastes aguardo por uma palavra vossa tornou desconhecido fitando nela um olhar inexprimível uma palavra aguardais uma palavra minha pois bem abusastes por demais da minha fraqueza estou só o lugar é ermo tudo vos protege vos anima se fosseis mais cavalheiro seria escomedido em expressões que sempre foram tidas por ofensivas quando ditas por estranhos e nunca chegaríeis a uma impertinência tão desagradável e com dignidade e serenada acrescentou Senhor eu devo voltar para minha casa o caçador tomou-lhe das mãos e disse-lhe ao menos dizer que não me odiais sim tornou a moça procurando desprender-se-lhe das mãos sim não vos odeio mas deixai-me em paz em nome de vossa mãe Úrsula imploro-vos o que senhor uma só palavra que me anime oh não nunca replicou ela com enérgica viveza e depois interrogando-o com o olhar tratou de empregar pela primeira vez a dissimulação e a juntou afirmastes ser amigo de minha mãe não acreditei falais-me de um amor que a meu pesar em vós despertei e quereis que o corresponda tenho-me até agora negado o semelhante compromisso mas tudo isso pode modificar-se se eu puder conhecer-vos se for permitido agora saber quem sois o vosso nome o meu nome exclamou tristemente o caçador deixando-o cair as mãos da moça se o conhecêsseis não Úrsula eu quero ser amado ainda mesmo desconhecido e um assomo de dor e uma onda de frenética raiva baralharam-se na alma do desconhecido e marulhadas e ferventes vieram refletir-lhe no rosto e as feições tomaram expressão difícil de descrever os lábios agitaram-se convulsos os olhos fascaram fulvo brilho que se extinguiu em breve um doloroso abatimento que denunciava talvez a recordação penosa e amarga de algum acontecimento anterior lhe empalideceu o rosto ele suspirou e de novo objetou o meu nome Úrsula mais tarde o sabereis agora ide-vos rogai ao céu acrescentou mega inocente donzela rogai ao céu para que vos possa esquecer porque se meu amor prosseguir assim extremoso indomável apaixonado a vez de ser minha porque ninguém me desdenha impunemente ouvis disse em tom de ameaça e depois em meia súplica a juntou oh por Deus não troqueis aventura pela dor e quem sabe pelo esta ameaça horrível dita com voz alterada e em tais horas eriçaram os cabelos da moça que ficou pálida e queda de horror ide concluiu ele e ela toda agitada e confusa deixou a mata prometendo a si mesma não voltar jamais aquele lugar e o caçador seguindo-a com os olhos e com o coração quando a moça desapareceu numa volta do caminho com olhos arrasados de lágrimas disse mulher anjo ou demônio tu a filha de minha irmã Úrsula para que te vi eu mulher para que te amei muito ódio tive ao homem que foi teu pai ele caiu as minhas mãos e meu ódio não ficou satisfeito odiei-lhe as cinzas sim odiei-as até hoje mas triunfaste do meu coração confesso-me vencido amo-te humilhei-me ante uma criança que desdenhou-me e parece detestar-me has de amar-me humilhado pedite o teu afeto maldição Paulo B estás vingado tua filha oprime-me com o seu indiferentismo e esmaga-me com o seu desprezo como se me conhecera mulher altiva has de pertencer-me ou então o inferno a desesperação a morte serão o resultado da intensa paixão que ateaste em meu peito capítulo 11 o derradeiro a Deus Úrsula ainda tão nova começou a vergar sob o peso de tantas comoções encontradas pálida e abatida semelhava o lírio do vale que a calma emorcheceu era débil para tão grandes embates na sua solidão o homem tinha ido perturbar-lhe a virginal pureza do coração para dar-lhe uma nova existência o amor e depois ainda o homem invejoso dessa momentânea e fulgaz felicidade veio roubar-lhe a tranquilidade do espírito e envenenar-lhe a suave esperança de uma vida risone e venturosa espremendo-lhe no coração a primeira gota de fel do cálice que ela devia libar até as fezes ela conturbada e aflita recolhia-se em si para meditar nas expressões ardentes e ameaçadoras do homem da mata que a amedrontavam e que a gelavam até o fundo da alma e quem será ele Deus meu porque fatalidade me viu e disse-me que me amava com amor ardente e intenso que terá a duração da sua vida pressagia meu coração aflito que esse homem e o seu amor me hão de ser funestos uma voz interna diz-me que aí está uma grande desgraça oh esse homem se aguentou os meus vestidos que eram tão alvos cada nó doa desse sangue que tanto me horroriza parece-me que serão outras tantas lágrimas de amargura que tenho de verter oh meu Deus meu Deus permiti Senhor que eu me engane e que eu jamais o torne a ver Tancredo livrei-me dessa aparição ou deste ente repulsivo e ameaçador Tancredo onde estás a essa hora que fazes que não me vens proteger contra a insolência e as ameaças desse caçador desconhecido o teu amor há de amparar-me oh sim o teu amor me dará forças para destruir suas loucas esperanças e esquecer suas terríveis ameaças e ela fechou os olhos mas na mente se lhe figurava constantemente aquele rosto severo ardente apaixonado e ameaçador aos ouvidos lhe retombava o som da sua voz era como se ainda o ouvisse ainda o ouvisse e ela desanimada e sem forças procurava desvanecer essa visão infernal depois de algum tempo de luta interna exclamou oh que homem tão ousado cujo olhar sinistro me amargurou a alma apareceu a noite rebuçada no seu manto de escuridão e a donzela supôs-se encontrar o sossego das trevas e no sono mas trêmula e agitada no seu leito invocava em balde o sono que o fantasma se erguia mudo e impassível e a sua mente alucinada dava-lhe movimento e voz e lhe blasfemava e ameaçava e sorria-se com sarcasmo os olhos chispavam fogo e os lábios agitavam-se convulsos e os membros e o tronco pareciam cobertos de sangue e ela revolvia-se no leito e o corpo tremia-lhe e o suor corria-lhe e o peito opresso ofegava era um pesadelo insuportável a noite ia já alta a moça entrou no quarto de sua mãe ia talvez revelar-lhe o que se havia passado na mata descrever-lhe as feições do desconhecido o assento de sua voz para ver se descobri indícios que a elucidassem sobre esse terrível adorador ou ao menos procurar conforto no coração materno quando com redobrada amargura esta disse-lhe ânimo minha querida filha não chores os meus sofrimentos vão já acabar sinto aproximar-me da sepultura mas Deus me há de permitir ainda ver-te feliz sim, feliz porque Tancredo te há de dar aventura que tanto hei pedido ao céu para a minha Úrsula a moça então traspassada de dor olhou para essa infeliz mulher a quem tão ternamente amava estremeceu de angústia Luísa B não poderia já aspirar muitos dias de sua vida e essa lembrança fez-lhe esquecer sua desagradável apreensão e até mesmo seu amor apaixonado para entregar-se toda a dor de uma eterna separação que ela antevia como irrevogável e debruçada sobre o colo materno a donzela derramava sentido eterno pranto que vinha lá do fundo da alma onde havia dor mil vezes mais cruel que a própria morte ela ela fechava aqueles olhos alquebrados que mal podiam já acariciar os seus aqueles lábios semi-mortos que francamente exprimiam a ternura maternal aquelas mãos irtas e regeladas que só por sobre-humano esforço erguiam-se ainda para abençoá-la e o coração partia-se-lhe de angústia brilhou ao fim a alvorada que espantou essa noite tão longa e de tantas dores Luísa B recobrou fictícios sinais de melhoras Úrsula mais reanimada tinha secado seu pranto e feliz pelas melhoras de sua mãe procurava esquecer o desconhecido da mata cuja entrevista desejava relatar a mãe mas aguardava para esse efeito um dia em que esta se sentisse mais forte e vigorosa Úrsula receava incomodá-la com seus receios aliás tão bem fundados tinha razão Luísa B no aflitivo estado em que se achava morreria instantaneamente vendo a filha querida de seu coração ameaçada por um homem cuja fereza desenhava-se no seu aspecto sim Úrsula tinha razão Luísa não poderia resistir a esse novo embate era demais para uma fraca moribunda e alguns dias tinham-se já passado depois dessa noite de penosas comoções e Luísa B era ainda a mesma débil esqualida enferma mas terna e desvelada mãe e parecia mesmo na aproximação da morte redobrar de afetos e de carícias amegando com ternura extrema sua inconsolável filha toda pranto e saudades um dia porém Luísa pareceu redobrar forças que há muito haviam abandonado e a filha viu com prazer errar-lhe nos lábios um sorriso animador acreditou que suas lágrimas tinham o poder de arrancar a mãe às mãos da morte e prostrada rendeu graças ao senhor pobre Úrsula era esse o dia destinado e a tanto esperado para ela informar sua mãe sobre a entrevista da mata e começava já a dispô-la para esse fim quando bateram a porta ela levantou-se precipitadamente e foi abri-la era um escravo quem queriu a senhora Luísa B é minha mãe tornou a moça fazei-me o favor de entregar-lhe essa carta minha senhora sim tornou Úrsula e acrescentou não se poderá saber de onde veio o negro sem dar resposta saudou-a humilde e respeitosamente e picando o cavalo seguiu a trote largo pela imensidade do campo a moça voltou para junto de sua mãe e apresentou-lhe a carta trêmula e desassossegada uma carta exclamou esta e de onde virá ela lê de a minha filha Úrsula quebrou o selo da carta e reprimindo sua inquietação começou nestes termos Luísa minha cara irmã é de teu tio exclamou a mãe confusa e assustada que me quererá Úrsula comprimiu com as mãos a fronte que subitadora cometera uma vertigem lhe obscureceu a vista mas acalmando-se lhe o natural sobressalto continuou a ler é necessário que nos vejamos ainda uma vez na vida e conto que anuirás a este desejo ou antes súplica de teu irmão minha irmã minha irmã Luísa muito me tens a perdoar porque gravíssimo é o mal que te hei feito mas és boa teu coração não pode alimentar ódio por aquele que foi sócio dos teus jogos infantis e que na juventude te amou com essa doçura fraternal que só tu compreendias porque eram gêmeas as nossas almas Luísa minha doce irmã por que me tornei esse mal e odioso a meus próprios olhos depois que tomaste Paulo B por esposo por quê nem o sei eu talvez o desejo que sempre tive de dar-te uma posição mais brilhante como muitas vezes te fiz sentir malograste no entretanto as minhas intenções esposando esse homem que esse foi o teu crime crime que eu nunca te haveria perdoado se o céu não se incumbisse desta conversão que sem dúvida te há de admirar porque a mim mesmo me admira o mais dirtiei vocalmente porque só deve esta preceder-me uma hora adeus teu afetuoso Fernando meu Deus exclamou a viúva de Paulo B após alguns momentos de silêncio que quer dizer isto esta conversão ó não o compreendo Úrsula minha filha não sei porquê aperta-se meu coração a aproximação dessa entrevista Fernando meu irmão o teu ódio ainda não estará vingado mas continuou a pobre mulher mas ele me fala de perdão Deus será possível que se haja arrependido e que o meu sofrimento lhe tocasse o coração empedernido duvido minha mãe objetou Úrsula duvido para que vem ele perturbar o nosso sossego e entrou a cismar sobre tão inesperado e estranho assunto falava em sossego como se ela o gozasse há dias depois dessa desgraçada entrevista da mata sentiram só dia o que era tranquilidade não por certo mas Fernando P que vinha ele aí fazer Úrsula tinha tanto horror a semelhante parente e implorava ao céu o arredasse sempre da sua vista graves suspeitas pesavam sobre o comendador e a infeliz órfã não podia lembrar-se dele sem temor e Luísa tinha suas razões por isso agora mais que nunca estava aflita e inquieta mas Úrsula para tranquilizá-la disse por que estás assim a tremer minha querida mãe que mal vos poderá ele fazer além dos que já tem feito ele vos fala em perdões trata de uma conversão operada pelo céu que a ele mesmo admira tornou Luísa interrompendo sua filha que cada vez se sentia mais inquieta esta conversão assemelha-se a todos os atos de sua vida esta conversão deve nos ser funesta pensais isto minha mãe interrogou a pobre Úrsula pálida e convulsa sim minha filha e quase que te posso assegurar santo Deus exclamou Úrsula precipitando-se para fora do quarto de sua mãe e cobrindo o rosto com as mãos ambas o caçador desconhecido acabava de entrar sem anunciar-se Fernando exclamou Luísa tornando-se lívida e tiritando de frio Luísa Luísa minha querida irmã bradou o comendador correndo para ela e unindo-a a seu coração este brado terno e comovido revocou a infeliz mulher a uma vida que ela já julgava extinta e esquecendo por um instante todo o amargor que Fernando lhe derramara no coração sorriu-se para o irmão que amara e por momentos brilhou-lhe no rosto alegria e disse meu irmão e Fernando cedeu então ao mais belo transporte da sua alma ao único sentimento virtuoso que Deus a ele implantara e que embalde tinha lutado por abafar ou destruir Fernando combatia há 18 anos o poder desse amor fraterno e seu orgulho conseguiu por algum tempo o que o coração repugnava o que a razão e a inteligência condenavam e o que ele sentia dolorosamente porque só nesse afeto lhe estava a aventura de toda a sua vida e para vencer-se obstinadamente evitava a vista de sua irmã a que não poderia resistir para bem saciar a sua vingança para bem flagelar-se flagelando-a na sua desgraça Fernando tinha vivido solitário e desesperado com essa luta terrível do coração com um orgulho e esses desgostos íntimos que ele próprio forjava o tinham embrutecido e tanto lhe afeiaram a moral que era odiado e temido de quantos o praticavam ou conheciam de nome ele tornara-se odioso e temível aos seus escravos nunca fora benigno e generoso para com eles porém o ódio e o amor que lhe torturavam de contínuo fizeram numa fera um celerado nunca mais cansou de duplicar rigores as pobres criaturas que eram seus escravos apraziam-lhe os sofrimentos destes porque ele também sofria eis aí pois a alma implacável na maldade do irmão de Luísa e Úrsula onde estava ela pobre menina correu sentindo e sem consciência do que fazia porque acabava de reconhecer em seu tio o caçador cuja voz e cujas expressões não podiam ser esquecidas seu aspecto suas ameaças seu amor violento e libidinoso já o tornavam repelente e agora via nele Fernando P o perseguidor de sua mãe e talvez o assassino de seu pai o coração pulsava-lhe com veemência parecia querer estalar compreendeu toda a extensão do perigo iminente que estava sobre sua cabeça sua mãe pouco poderia viver Tancredo estava ausente o comendador ia triunfar já não havia dúvida oh essa ideia era horrível Úrsula correu louca por algum tempo ora invocando a morte ora maldizendo a hora de seu nascimento até que afinal vencida por tão violentos embates caiu em uma prostração mórbida onde a preta Suzana veio arrancar para dizer-lhe id id que minha senhora lhe quer falar ah ela não pode tardar e abafou-lhe a voz copioso pranto Úrsula abriu os olhos estremecendo e perguntou que me queres e reparando que a escrava chorava tornou-lhe enternecida pois que Suzana tu também choras a velha africana pegou-lhe da mão e disse acompanhai-me vossa mãe está a morrer Úrsula exclamou fora de si oh não mentes não pode ser tu te enganaste Suzana não é verdade Suzana tomou-a nos braços e apontando para o leito da moribunda veja ela vos quer falar Luísa B estava só seu irmão tinha-lhe já dito o derradeiro adeus ela agora necessitava falar a sua filha desabafar com ela e dar-lhe o último ósculo maternal Capítulo 12 Foge Aproxima-te minha pobre filha exclamou a infeliz mãe com voz fraca e arrastada Ah que desgraçada entrevista Bem-mo pressagiar o coração e as lágrimas começaram a cair-lhe a dois e dois baralharam-se minhas ideias minha Úrsula tornou-lhe a mãe em cujo rosto se pintavam já os indícios da morte talvez não me compreendas bem mas escuta-me meu irmão veio abreviar os instantes que ainda me restavam para te amar e proteger-te contra os seus caprichos sabes minha filha o que quer esse homem e um tremor convulso agitou os membros da desditosa mãe que ainda na sua agonia velava pela infeliz órfã a filha a desvelada filha tomou-a nos braços uniu-a ao seu coração orvalhou-a com suas lágrimas e sufocada pela dor libradou Oh minha mãe minha querida mãe que foi que vos fez esse homem malvado a pobre mulher não pôde retrucar-lhe fechou os olhos e parecia que de todo lhe faltava a vida Úrsula gritou pediu socorro e a seu pranto doido só teve por eco o pranto de Susana Luísa tornou a si dessa penosa e prolongada síncope porque Deus quis que uma vez ainda ela falasse a sua filha por isso ela recobrando um breve alento mas já com os olhos amortecidos e vidrados e com voz pausada e abafada que a custo se lhe deslocava dos lábios disse minha filha querida minha Úrsula pra que te dei essa vida ah tu que eras o encanto dos meus dias tua alma da minha existência oh meu Deus Senhor dai-me sequer poucos dias mais de vida para protegê-la para ampará-la e o pranto doloroso embargou-lhe a voz oh não choreis minha mãe pelo céu exclamou a pobre moça aflita por tantas dores oh não choreis se soubesse minha filha ia a dizer a mísera agonizante tudo sei minha querida mãe interrompeu a moça torcendo as mãos de desespero sei tudo ele diz que me ama e que o seu amor ninguém desdene impunemente ouviste-o enquanto me atormentava pela última vez oh não tornou Úrsula esse homem me horrorizou e eu fugi dele e entretanto sabes que ele quer desposar-te disse Munamata quando me anunciou seu amor apaixonado mas perdoai-me de vos não ter ainda relatado esse triste acontecimento da minha vida via-vos tão débil tão desalentada que não me atrevia a dar-vos esse golpe uma tarde não há muito estendi o meu passeio até a mata próxima e aí meditando sobre as promessas de Úrsula enrubeceu e a voz sumiu se lhe dos lábios depois de leve pausa continuou esqueci-me das horas o tempo foi passando e só ao cair da noite é que dei fé de mim e tratei de voltar nesse comenos ouvi o estampido de uma espingarda e uma pobre perdiz que ferida veio como pedir-me socorro acolhi-a ao seio mas nem bem o havia feito que dei junto a mim com um homem que me fixava com olhos sinistros tomou a donzela algum alento e só depois de alguns minutos é que pôde relatar a sua moribunda mãe a sua fatal entrevista terminada que foi a narração acrescentou por último cobrei ânimo e quis fugir-lhe mas ele implorou em vosso nome e eu ouvi-o louca louca que eu fui tinha diante dos olhos o comendador o perseguidor de minha mãe e o assassino de teu pai minha Úrsula interrompeu Luísa B com indefinível amargura será possível exclamou a moça atônita sim acaba de confessar-mo num transporte que diz de vivo arrependimento oh que horror disse Úrsula levando as mãos ao rosto lívido de pavor e diz que loucamente te adora e quer compensar-te com o seu nome e com a sua fortuna dos males que nos há feito que insulto nos faz o comendador o assassino de meu pai silêncio minha pobre filha agora escuta-me são estas talvez minhas derradeiras palavras pesas bem não chores não minha filha não chores se queres ainda ouvir-me por um instante bem sei quanto te é penosa esta dura separação mas tarde ou cedo ela devia chegar e tu deves resignar-te e aproveitar o tempo que urge frágil e já sem forças eu vi fernando a cabeceira do meu leito como se fosse anjo do extermínio a falar-me de coisas que só me poderiam abreviar os instantes conheci que chegava o termo dos meus dias ele também conheceu e com quanto esta ideia apesar da dureza do seu coração lhe fosse amarga ele contudo deixou-me a pressa para ir à cidade donde deve voltar amanhã fernando voltará aqui com um sacerdote que há de abençoar em presença deste leito de agonia a união forçada da filha de paulo b com o seu assassino oh não nunca nunca bradou a donzela fora de si sim nunca replicou a pobre moribunda aproveitando suas últimas forças mas um novo desmaio seguido de violentas convulsões reapareceu e seu rosto tornou-se mais esquálido e as feições mudadas e o suor gelado da morte mostrou-se meu Deus meu Deus exclamou Úrsula no auge da mais pungente aflição ó vós senhor que sois bom e que podeis tanto restitui-lhe a vida ainda em troco da minha e caiu sobre o corpo já meio gelado da infeliz mãe Luísa de novo abriu os olhos para dar um último adeus à filha de suas adorações e por um esforço derradeiro disse-lhe Úrsula minha filha teme a cólera de Fernando mas sobretudo teme e repele seu amor desenfreado e libidinoso meu Deus perdoai-me se peco nisto aconselho-te que fujas foge minha filha foge foram suas últimas palavras a custo arrancadas e entrecortadas pela morte então Úrsula a pobre órfã ajoelhou-se aos pés do leito envolvendo em seus braços o corpo inanimado com seus lábios trêmulos de dor tocou os lábios frios e inertes de sua mãe tentando em balde transmitir ao coração materno o hálito ardente que a animava mas quando voltou à realidade quando teve plena consciência de que estava só e entregue ao rigor da sua sorte quando pôde acreditar que sua mãe já não existia então prorrompeu em lágrimas e estorceu-se pelo chão e agitou-se como uma possessa porque as grandes e profundas dores do coração só acham alívio na expansão ilimitada da dor e na fadiga do corpo e do espírito ao romper do seguinte dia via-se um cadáver quase sem acompanhamento que ia ser inumado no cemitério de Santa Cruz era o da infeliz paralítica Luísa B Capítulo 13 O Cemitério de Santa Cruz Era uma dessas tardes que parecem resumir em si quanto de belo de luxuriante e de poético ostenta o firmamento no Equador Era uma dessas tardes que só Bernardin de Saint-Pierre soube pintar no delicioso Paulo e Virgínia que deleita a alma e a transporta a essas regiões aéreas que só a imaginação compreende e que divinizando as nossas ideias nos torna superiores a nós mesmos Era, pois, uma dessas tardes em que o sol no seu descambar para o acaso recebe mil e cambiantes cores invejadas pela palheta dos rafaéis e que se confundem com o sorriso da triste amante a lua que ressurge pálida na orla do horizonte Os últimos raios de um sol vívido misturavam-se com os raios prateados de uma lua de agosto E na ampla solidão dos campos onde se espelhavam as harmoniosas despedidas do rei do dia e o frouxo brilho e da deusa caçadora mais poética magia difundia no espírito daquele que a essa hora encantadora e melancólica os atravessasse com o coração tranquilo Silencioso e ermo estava então o cemitério de Santa Cruz e só o vento que silvava entre o arvoredo ao longe e que mais brando gemia tristemente nessa cidade da morte é que quebrava a solidão monótona e impotente desse lugar do esquecimento eterno Esquecimento? Encontrá-lo poemos acaso essas dores que nos retalham o coração serão por ventura esquecidas dormirão acaso no fundo do sepulcro quem sabe quem nulo poderá afirmar Deus só Deus o sabe e os seus arcanos são incompreensíveis o morto dorme o sono eterno e a sua campa é muda como os seus lábios o sepulcro recebe o segredo do morto e guarda-o e o não revela e o que vive diz o morto repousa sob a lousa seu corpo reduz-se à terra e a paz e o esquecimento das dores humanas que ele a tanto anelava lhe oferece a morte oh passam-se os séculos e ele não o volve é sempre mudo e frio como a terra que em borbotões se derramou sobre ele simples e quase nu era esse cemitério de Santa Cruz como deverá ser a última morada do homem a vaidade não tinha franqueado o seu liminar aí não havia mausoléus nem floreadas campas mas uma capelinha singela e pobre e a cruz com seus braços distendidos protegendo as cinzas dos que eram pó e denunciando que na vida seguiram a sublime religião do cordeiro crucificado além disso uma ou outra árvore e ervas rasteiras cobrindo o terreno e invadindo tudo a estrada que ia a Santa Cruz abria-se aos pés desse lugar de tão saudosas recordações Úrsula a essa hora do crepúsculo desatinada por tantas dores depois devagar incerta no caminho que queria seguir tinha enfim penetrado no âmbito pavoroso que encerrava os restos de sua mãe de joelhos beijou a terra úmida e ainda revolta pelo avião e o pranto amargo que lhe inundava as faces e o soluçar magoado que vinha lá dos abismos de sua alma era uma mais sincera expressão da sua dor e a mais grata prece ao Altíssimo que soledade a sua entrega agora toda a força de um destino cuja dureza começava a experimentar no começo dos seus anos ela não podia ter ânimo para encará-lo sem tremer que lhe restava agora sobre a terra um amor ardente apaixonado ternamente correspondido mas que a esta hora ignorando toda a sua angústia todo o perigo que a ameaçava estava longe de a poder salvar e amparar contra as fúrias de Fernando pobre e desditosa Úrsula essa era a única aventura que lhe restava o único elo que ainda aprendia a cadeia da vida mas a mísera transida de dor no excesso de sua íntima e irremediável mágoa esqueceu o seu amor e até mesmo a odiosa imagem do comendador a inconsolável filha chorava a perda irreparável e eterna de sua querida mãe no fundo desse sepulcro tão frio e tão silencioso lhe estava a alma ela beijava o pó da sepultura e um pranto sentido caía sobre essa terra e filtrando-se ia como que despertar do sono eterno aquele coração enregelado pela morte e que tanto amor lhe havia tributado e a lua melancólica e pálida lançando uma chuva de prateados raios sobre o cume das árvores e sobre a erva do cemitério e branqueando os braços negros da cruz junto da qual estavam a sepultura de Luísa B e a dolorosa donzela ajoelhada dava a este quadro mil encantos de sublime poesia os olhos da donzela levantavam-se para este sagrado estandarte da fé porque o coração procurava um auxílio do céu mas logo a cabeça pendia para a terra e os lábios roçavam o pó da campa depois a dor mais viva mais dolorosa e íntima conturbou-a seus membros tiritaram a vista obscureceu-se-lhe e um gemido saiu do imo do peito intenso e dolorido era como se nele lhe viesse a vida Úrsula caiu desmaiada infeliz donzela por que fatalidade viu ela esse homem de vontade férrea que era seu tio e que quis ser amado esse homem que jamais havia amado em sua vida por que a escolheu para a vítima de seu amor caprichoso a ela que o aborrecia a ela a quem ele tornara órfã antes de poder avaliar a dor da orfandade a ela que amava a outrem cujo nome devia conhecer porque mais de uma vez o vira no tronco da árvore enlaçado com o de Úrsula a ela que toda a sua alma toda a sua vida pertencia agora a esse jovem cavaleiro a pobre donzela assim desmaiada semelhava a flor do prado que murchou porque o tufão da tarde arrancou da haste e ninguém lhe prestava o mínimo socorro e Deus somente a via e avaliava a grandeza das suas dores o sol tinha de todo desaparecido na extrema do horizonte e a luz ainda tíbia da lua derramava vaga claridade o silêncio tornava-se mais profundo quando um rumor longínquo começou a interrompê-lo mais tarde era como o tropear de cavalos que para ali se dirigiam Úrsula nada ouvia e se o tivesse ouvido seu coração morreria de pavor esse tropear de cavalos em demanda do lugar em que se achava ela julgaria ser o núncio da má vinda de seu tio que a vinha a perseguir aumentando por essa arte o sofrimento da sua alma mas ela envolvida nesse torpor que se assemelha à morte não tinha consciência do que lhe ia em torno nem da própria existência pararam os animais junto à estacada de madeira que cercava a morada dos mortos e dois homens penetraram um recinto silencioso a lua se mostrava toda e prateava-lhes as faces nobres e altivas e essas frontes estavam inundadas de suor e uma delas era pálida e branca porque o coração gemia sob o peso de amargas comoções e a outra negra como um azeviche mas também abatida por profundo pesar estes homens apiaram com presteza ataram a uma árvore as rédeas de seus dinetes e de um salto cada qual o mais rápido invadiram a morada do sono eterno e junto à cruz lhe obrigaram o vulto de uma mulher estendida por terra eila exclamaram há um tempo ambos eles e o que era amante o que sentia no coração referver-lhe um amor estremecido ajoelhou-o ante a bela desgraçada e tomando-a nos braços exclamou Úrsula Úrsula então essa mulher que no excesso de sua aflição lhe julgara morta reanimando-se pouco e pouco ao contato de seu corpo desatou um gemido profundo e dolorido louvado seja o Senhor Deus exclamou Tancredo a quem sem dúvida já o benigno leitor terá reconhecido sim ajuntou Túlio bendito seja o Senhor que protege a inocência ela vive Senhor e será vossa é verdade disse o jovem Tancredo estreitando em seus braços a mulher de suas afeições ó Túlio quanto sou feliz ela vive para mim e de novo chegou ao coração o tempo urge observou Túlio que menos embevecido que o cavaleiro receava talvez algum funesto acontecimento é preciso Senhor partir incontinente tem razão Túlio mas Úrsula está tão debilitada que receio não possa suportar as fadigas de uma viagem que demais não pode ser vagarosa é possível que Tônia desmaiar ou que este desmaio que ora está a terminar se prolongue muito mas Senhor os vossos cuidados revocá-la-ão à vida lembrai-vos do que nos disse mãe Susana sim tornou Tancredo mas supões Túlio que eu trema com a lembrança desse homem não eu só receio que o estado de saúde desta infeliz menina piore ou venha perigar por uma viagem imprudente e que só pode revelar pouco ânimo da minha parte depois curvou-se sobre a moça e chamou-a essa voz amada lhe ecoou na alma Úrsula abriu os olhos e reconheceu Tancredo sois vós disse num transporte indefinível de amor e de esperanças oh então é verdade que Deus escutou as minhas súplicas Tancredo em nome do céu salvai-me e o que receais prenda do meu coração interrogou o mancebo revendo-se nos olhos dela então Úrsula levantando-se com ímpeto porque tinha despertado completamente do doloroso torpor de suas faculdades olhou em torno de si e exclamou no cemitério e seus olhos exprimiram um pavoroso enleio eu no cemitério tornou-o após breve pausa e um pranto sentido mas já menos desesperado se desprendeu dos seus olhos e ela soluçou minha mãe minha mãe Tancredo ela já não existe e aqueles dois corações unidos pelo amor oraram pelo descanso eterno de Luísa B Capítulo 14 O Regresso Agora é preciso sabermos como Tancredo de volta de sua viagem pôde saber onde estava Úrsula e o que lhe havia acontecido dominado unicamente pela ideia de revê-la o mancebo ocorreu apressadamente e quase sem descanso logo que terminou na comarca a missão que o haviam encarregado e que tão penosa se lhe tornou depois que conheceu Úrsula mas Tancredo mal podia prever quantas dores amarguravam a alma da pobre donzela entretanto raiou-o de apetecido e que devia levá-lo para junto de sua jovem desposada e nesse dia o coração arfava-lhe ora com um arrebatamento apaixonado ora com um triste desassossego e ele enterrava as esporas nas ilhargas do brioso animal que o conduzia e redobrava o ardor de sua carreira e na sua impaciência a distância parecia-lhe imensa Túlio exclamou Tancredo vendo que fugiam as horas será possível que ainda hoje deixemos de chegar a sua casa Túlio nada respondeu e parecia não tê-lo ouvido com efeito o negro cismava profundamente porque a aproximação daqueles lugares trazia-lhe mais de uma recordação não me ouviste meu bom amigo continuou Tancredo Túlio quero vê-la hoje agora mesmo se nos for possível ah não sabes como a amo ela é tão bela o sorriso nos seus lábios é como a gota do orvalho no cálice de uma flor Túlio aprecemos os cavalos morreriam o senhor tornou Túlio arrancando-se aos seus pensamentos oh exclamou Tancredo contrariado e ela me espera parece que lhe escuto o palpitar do coração que vejo a ânsia com que me aguarda e que ouço-lhe um som queixoso e o suspiro lhe perpassar pelos lábios embaciando o vivo rubor que os tinge e então ela chamar-me a ingrato e esquecido da minha promessa oh meu Deus Túlio tu não sabes quanto essa ideia me aflige demo-nos pressa tu andas tão devagar ah hoje mesmo Úrsula deve ter a seus pés o homem que mais sabe adorá-la sobre a terra Túlio também sentia uma vaga inquietação e esse desassossego que começava a tornar-se sensível no jovem apaixonado há muito o tocava ao vivo é que a cada um deles figurava-se que Úrsula reclamava socorro que algum pesar a oprimia Tancredo amava apaixonadamente a essa menina de olhar meio e arrebatador Túlio tinha a visto no berço e a sua afeição para com ela era profunda e desinteressada entretanto tinham já percorrido longo espaço quando duas estradas se lhes apresentaram à vista agora disse Túlio tomemos a estrada de Santa Cruz é a que devemos preferir daqui a casa de minha senhora temos só meia légua e a outra dar-nos a mais que o dobro louvado seja Deus exclamou o mancebo com alegre reconhecimento tomemos a estrada de Santa Cruz e metemos os cavalos a galope é tão somente para satisfazer a vossa impaciência tornou Túlio que propus essa estrada com preferência a outra ao contrário por quê? interrompeu o mancebo ingenuamente por quê? repetiu Túlio porque eu havia prometido a mim mesmo e as cinzas de minha mãe nunca mais trilhar essa maldita estrada porque sentirei pungentes e tristes recordações ao passar pela fazenda de Santa Cruz espera interrogou Tancredo parece-me que já ouvi falar desse nome a quem pertence essa fazenda? ao comendador respondeu Túlio gravemente é verdade tornou o cavaleiro é do irmão da senhora Luísa B sim prosseguiu o negro com voz amarga é desse homem de sangue dessa fera indômita oh vós não conheceis o comendador e vossa alma generosa terá que repugnar em face das barbaridades que ele pratica a cada dia implacável é o seu ódio e a pobre senhora Luísa B bem o tem experimentado pobre senhora seu marido foi também um homem cruel mas a cólera do comendador o seguiu por toda a parte e Deus sabe talvez lhe abreviasse os dias pois que? interrogou Tancredo julga Estúlio que fosse o comendador o assassino de Paulo B não sei senhor suspirou o negro o comendador nunca procurou justificar-se e graves suspeitas pesam ainda hoje sobre ele nesse comenos cortavam eles ao meio a situação do comendador deixando ao nascente a casa de sua residência bela na aparência de uma construção sólida e elegante porém hermeticamente fechada e ao poente um longo cercado de pau a pique no centro do qual erguia-se uma cruz sobranceira era o cemitério ambos levaram as mãos aos chapéus e reverentes descobriram a cabeça o sol começava já a amortecer seus raios a essa mesma hora também alguém caminhava apressadamente para a casa de Luísa B e que como Tancredo amava cegamente ao lírio daquelas solidões esse alguém era o comendador Fernando Fernando vinha da cidade e suas cavalgaduras arfavam de cansaço pela rapidez da marcha mas a hora que Tancredo atravessava a fazenda de Santa Cruz a Fernando faltava mais de uma légua para aí chegar ambos caminhavam pois para o mesmo lugar tinham ambos pressa Tancredo unicamente para ver a mulher de suas adorações Fernando porque nutria graves suspeitas de que o outro lhe seria preferido ele começava a sentir no fundo da alma o desassossego mortal do ciúme e da vaidade mas Côncio do terror que infundia aqueles que o conheciam cobrava às vezes um pouco de calma e dizia não é possível embora ela o ame não poderá resistir a minha vontade e demais onde está agora esse insensato na comarca quando voltar tudo estará feito Úrsula já será minha esposa e ele resignado ou esquecido ou mesmo desesperado mas respeitando minha posição social e meu nome morrerá de inveja embora amaldiçoando a minha felicidade mas se pelo contrário não é possível se pelo contrário ai dele tudo isto repetiu o comendador a si mesmo devorando a estrada que trilhava cego por uma frenética paixão entretanto o rico sítio de Santa Cruz oferecia aos jovens viajantes o mais belo panorama que se pode imaginar era sobre uma colina onde se gozava a poética perspectiva do campo que a tinham colocado a sua formosura era portanto natural porque os renques de coqueiros que se alinhavam fazendo um semicírculo em frente da casa do comendador e dos ranchos dos negros a mão do tempo e o abandono do proprietário tinham reduzido a um penoso estado de morbidez que causava dó ainda as casas dos escravos que outrora tinham sido de um aspecto agradável tapadas de barro e cobertas de telha hoje mal representavam esse singelo aceio de outras eras já arruinadas desmoronavam-se aqui e ali porque os desgraçados escravos do comendador espectros ambulantes não dispunham de uma só hora no dia que pudessem dedicar em benefício de suas moradas à noite trabalhavam ordinariamente até o primeiro cantar do galo esfaimados seminus espancados cruelmente suspiravam pelas duas ou três horas de sono fatigado que lhes concedia a dureza de seu senhor desgraçados que até a hora das trevas e do repouso a hora em que a brisa geme apaixonada como amante que anela o ardente hálito do seu adorador em que a erva escuta o segredo terno da viração em que o cantor da espessura afaga o plumígero habitante de seu ninho amoroso um momento de sossego e amor lhes é vedado não há descanso para o seu corpo nem tranquilidade para seu espírito desvairado pelo terror de tantos e tão contínuos sofrimentos mísero escravo tantas dores há em seu coração e nós as não compreendemos Túlio tinha recaído em suas profundas meditações e Tancredo que começava a sentir-se feliz com a ideia de rever o objeto de seu amor admirava a beleza natural dessa soberba situação quando de repente voltando-se para o seu companheiro perguntou-lhe habitaste algum dia estes lugares meu Túlio se os habitei perguntas ah este é o lugar de meu nascimento mas que detesto que eu amaldiçoo do fundo da minha alma porque aqui minha pobre mãe a força de tratos os mais bárbaros acabou seus míseros dias oh exclamou Tancredo vivamente tocado minha mãe continuou o jovem negro era escrava predileta de minha senhora essa predileção chamou sobre ela parte do ódio que Fernando votava a sua irmã deveis saber que esse homem amaldiçoado comprou as numerosas dívidas que meu senhor legou à órfã e à sua viúva com o intuito tão somente de reduzi-la ao último extremo de miséria como a reduziu porque seus diversos credores ter se iam comovido e talvez lhe facultassem os meios de os ir pagando sem grande detrimento de sua fortuna aliás tão arruinada que vingança que vingança tão mesquinha interrompeu Tancredo indignado pois bem prosseguiu Túlio com voz lacrimosa minha desgraçada mãe fez parte daquilo que ele comprou aos credores e talvez fosse ela mesma uma das coisas que mais o interessava quando ela se viu obrigada a deixar-me recomendou-me entre soluços aos cuidados da velha Susana aquela pobre africana que vistes em casa de minha senhora e que é a única escrava que lhe resta hoje minha mãe previa a sorte que a aguardava abraçou-me sufocada em pranto e saiu correndo como uma louca ah quão grande era a dor que a consumia porque era escrava submeteu-se a lei que lhe impunham e como um cordeiro abaixou a cabeça humilde e resignada bem pequeno era eu continuou Túlio após uma pausa entrecortada de soluços mas chorei um pranto bem sentido por vê-la a partir de mim e só comecei a consolar-me quando a mãe Susana à noite balançando-me na rede disse-me não chores mais meu filho basta tua mãe volta amanhã e te há de trazer muito mel e um balaio cheio de frutas enxuguei os olhos e dormi na doce esperança de revê-la e à noite sonhei que a vira carregada de frutas como a boa velha me havia dito embalde e a esperei no outro dia porém mãe Susana que chorava enquanto eu cuidava dos meus brinquedos sorria quando me via e procurava fazer-me esquecer minha mãe e seus afagos minhas forças eram ainda débeis para compreender toda a extensão da minha desgraça e por isso as saudades que me ficaram pouco e pouco foram sim me adormecendo no peito eu estava já crescido mas nunca mais a havia visto era-nos proibida qualquer entrevista um dia disseram-me Túlio tua mãe morreu ah senhor que triste coisa é a escravidão quando minuciosamente me narraram continuou ele com um assento de íntimo sofrer todos os tormentos da sua vida e os últimos tratos que a levaram à sepultura sem nunca mais tornar a ver seu filho sem dizer-lhe um último adeus gemi de ódio e confesso-vos que por longo tempo nutri o mais hediondo desejo de vingança oh eu queria sufocá-lo entre meus braços queria vê-lo aniquilado a meus pés queria Susana essa boa mãe arrancou-me do coração tão funesto desejo e o pobre Túlio desatou a chorar em desespero porque era a recordação das desditas de sua mãe Tancredo também tinha na alma uma chaga mal cicatrizada e as dores do negro encontraram eco em seu coração Tancredo chorou também e o silêncio da tarde recolheu soluços que não podiam envergonhá-los alguns momentos depois estavam à porta da casa onde haviam deixado Úrsula lacrimosa porém cheia de lisonjeiras esperanças e Luísa B suposto que ao aproximar-se da morte todavia feliz pela futura felicidade de sua filha mas essa porta estava fechada um sinistro pressentimento afetou o coração de ambos bateram e ao abrir-se a porta só Susana apareceu que vendo-os disse podeis entrar e as lágrimas lhes padanaram pelo rosto Tancredo e Túlio olharam-se em silêncio esse choro não o compreendiam eles chorais e de que mãe Susana perguntou Túlio beijando-lhe respeitoso a mão meu filho soluçou a velha tudo para mim acabou e a pobre menina foi lá sozinha ao cemitério orar sobre a sepultura de sua mãe Úrsula perguntou Tancredo rompendo seu morno silêncio morreu a senhora Luísa B Susana tornou com amargo de sabor oh parece que aquele maldito homem jurou exterminar esta infeliz família de quem fala Susana quem é esse homem perguntou ansioso o cavalheiro coligindo por estas palavras que alguma desgraça havia sucedido de quem fala o senhor ah é do senhor comendador Fernando dize-nos o que aconteceu mas primeiro que tudo onde está Úrsula saiu meu senhor haverá uma hora e proibiu-me que acompanhasse disse-me que ia orar sobre a sepultura de sua mãe como já vou-lo afirmei e onde é o cemitério inquiriu Tancredo tomando as rédeas a seu cavalo em Santa Cruz senhor replicou a africana curvando a cabeça para a terra partamos Túlio ajuntou o cavaleiro e depois acrescentou não é possível que tenha ido a Santa Cruz porque a teríamos encontrado sem dúvida há tantas estradas para lá disse Túlio que é muito possível que a não víssemos e demais acrescentou Susana ela sofre tão cruelmente pela morte de sua mãe como pela perseguição de seu tio que perseguição de seu tio interrogou vivamente Tancredo de novo chegando-se para a velha que receia ela do comendador ah senhor creio que ela me disse que se não chegásseis agora estava perdida porque o senhor Fernando abreviou os dias de sua mãe e jura que há de ser o esposo da pobre menina foi só o que no meio de sua dor me pôde confiar pobre menina pois bem redarguiu Tancredo tudo está remediado e galoparam de novo em busca da donzela capítulo 15 o convento terminada a oração Úrsula espavorida e amedrontada disse Fujamos Tancredo mas ah o seu ódio pode seguir-nos por toda a parte Úrsula o meu braço é bastante forte para defender-te estás ao abrigo do seu furor Fujamos tornou a moça desvairada ele não tarda a chegar Tancredo olhou-a assustado e obedeceu Úrsula estava combalida por muitas dores e a mais leve contradição poderia enlouquecê-la ele procurou acalmá-la e durante a viagem mais tranquila relatou-lhe os tristes acontecimentos que sobrevieram na sua ausência tinham deixado a estrada real e tomado por um atalho que muito lhes alongava o caminho mas que evitava o encontro do comendador Úrsula caminhava agora desassombrada e feliz reclinada a cabeça no ombro do mancebo que ela amava mais que a vida e uma noite prateada pelos raios da lua lhes amenizava a fadiga da viagem e ao alvorecer do dia depois de longa e porfiada carreira chegaram cansados à cidade em demanda do convento de Nossa Senhora da Paz meia légua fora da cidade erguiam-se denegridas pelo tempo as velhas paredes do antigo convento com suas gelosias também esfumaçadas pelo tempo e que escondiam zelosas todas as vistas indiscretas as puras virgens dedicadas ao Senhor era um edifício antigo na sua fundação grave e melancólico no seu aspecto era a casa do Senhor sem ostentação as virgens que o habitavam longe do mundo não conheciam deste os gozos de um momento mas também em suas almas não amargavam o doloroso pungir de profundos pesares viviam no remanso da paz porque a solidão e o retiro davam-lhe aquela doce inocência que constitui a candura da alma e essa vida de castos em levos dedicavam-na ao Deus do Calvário e ele escutava-lhe os sagrados cânticos e acolhia-os porque vinham de inocentes e angélicas criaturas de consciência reta e pura e votadas ao serviço do Senhor e o Senhor ama aqueles que na pureza de sua alma erguem-lhe os carmes de um hino melodioso e abrem-lhe o coração como um sacrário sem mancha ou como a pecadora mostram-se profundamente arrependidos porque as lágrimas de um pranto sentido lavam a nódoa do pecado chegaram a esse asilo da inocência os nossos viajantes e pararam observando atentos essas paredes solitárias do luxo humano e depois Tancredo conduziu pela mão sua jovem desposada à porta do convento que se abriu ao seu reclamo ela estava radiante de beleza e parecia disputar primores com a estrela da manhã a pesada porta abriu-se e Úrsula desapareceu por ela Úrsula exclamou Tancredo de novo cavalgando seu ginete Úrsula só tu compreendeste o meu coração deixa vão os receios oh sossega eu te protegerei contra a cega paixão desse louco pretenderá em vão lutar contra tua vontade e nunca te poderá arrancar da alma a sublime afeição que deste a outrem louco a mulher só ama uma vez no seu coração imprimiu Deus um sentir tão puro e tão verdadeiro que o homem não pode duvidar dos seus afetos e a mulher cumpre na terra sua missão de amor e de paz e depois de a ter cumprido volta ao céu porque ela passou no mundo a semelhança de um anjo consolador esta é a mulher mas aquela cujas formas eram tão sedutoras tão belas aquela cujas aparências mágicas e arrebatadoras escondiam um coração árido de afeições puras e desinteressadas oh essa não compreendeu para que veio habitar entre os homens porque a cobiça de onda envenenou-lhe os nobres sentimentos do coração o brilho do ouro deslumbrou-a e ela vendeu seu amor ao primeiro que lhe ofereceu maldição infâmia sobre a mulher que não compreendeu a sua honrosa missão e trocou por outros sublimes afetos da sua alma capítulo 16 o comendador fernando p a mais de uma légua distante de santa cruz deixamos fernando p galopando ansioso blasfemando e praguejando contra aquele que porventura o contrariasse e acompanhamos aos jovens desposados até o convento onde deixaremos por agora úrsula meditando sobre os últimos acontecimentos de sua vida que mais risone e sedutora já se lhe figurava e vamos ao encontro desse homem animado por tão loucas esperanças e tão disposto a amar como a perseguir ao objeto da sua adoração o comendador talvez mais por ostentação que por sentimentos religiosos tinha em sua casa um capelão que era a voz pública ser-lhe muito dedicado em consequência de altos favores feitos pelos pais de fernando a sua família fosse pelo que fosse o capelão de fernando dizia-se amigo deste e isto causava a todos admiração porque o comendador era um homem detestável e rancoroso e o sacerdote parecia ser santo varão por uma singular anomalia estes dois homens pareciam querer-se ou suportar-se reciprocamente e essa união dava-lhes a reputação de íntimos amigos fernando fernando o homem estúpido e orgulhoso não sabendo sequer exprimir seus próprios pensamentos e não querendo confiar alguém que ele julgava inferior a si pela posição e pelo nascimento única tábua de salvação a que se pegava em seu naufragar contínuo de completa ignorância tinha ido à cidade suposto que ralado de mortais desconfianças arranjar os papéis da sua mais absoluta necessidade ou para fazer-se incontinente esposo de Úrsula no caso de ainda encontrar viva a mãe desta menina ou para constituído por esta senhora tutor de sua filha esta não poder escapar a sua vigilância nem a sua paixão como ainda esse erro seu era grosseiro Úrsula podia deixar de aceitá-lo por tutor e ainda aceitando-o recusar-se energicamente a ser sua esposa o comendador estava afeito a mandar e por isso julgava que todos eram seus súditos ou seus escravos já o sol não dominava as regiões da terra quando Fernando apeou-se à porta de sua habitação para dar ligeiramente algumas ordens vinha esbaforido e preocupado por um pressentimento que embalde tentava destruir talvez o venha por demais tarde ao apear exclamou sem intenção de o fazer porque era contra o seu orgulho que não imaginava dificuldades dois negros de cabeça baixa e humilhados que lhe vieram pegar as rédeas ouviram em silêncio essa exclamação desesperada e pela contração dos supercílios do comendador tremeram involuntariamente depois subiu para a varanda e logo uma multidão de escravos se lhe veio aproximando mas ele erguendo a voz imperiosa perguntou onde está o padre? saiu ainda há pouco meu senhor animou-se a responder o menos tímido entre os que ali estavam saiu? interrogou Fernando enrugando a testa para onde foi? ignoro o meu senhor tornou o mesmo escravo com voz convulsa pelo medo e creio que o mesmo acontece aos mais parceiros tomou a sua mula azeitonada e há pouco ouvimos desaparecer pela estrada do cemitério os negros acabavam apenas de tirar a cela ao cavalo fatigado quando o comendador descendo de um salto às escadas foi lhes golpeando com o chicotinho que trazia e gritando eia que fazem animais outro cavalo imediatamente selado e os meus dois páginos que me sigam os míseros escravos gemeram de ódio e de dor mas nem a mais leve exprovação nenhum sinal de justa indignação se lhes pintou no rosto eram escravos estavam sujeitos aos caprichos de seu bárbaro senhor e a ordem era tão perempitória que um outro cavalo apareceu como por encanto arriado e os dois páginos montados em suas cavalgaduras Fernando montou e impaciente cravou as esporas nos flancos do animal e os negros o imitaram a carreira era rápida e nada os podia conter Fernando pensava encontrar o padre e não se enganou que bem perto ia ele caminhava a passo lento e ia levar consolações aquela a quem o comendador ia pedir amor meu padre exclamou Fernando ao avistar o homem de paz que o precedera na viagem enfim vos encontro eia dizei-me o que há de novo o padre fixou-o com o olhar que queria dizer exignai-vos minha irmã minha pobre irmã soluçou magoado aquele coração de ferro morreu o filho disse o padre comovido e Úrsula gêmea curvada pela mais pungente e aflitiva dor então duas lágrimas rolaram dos olhos de Fernando que se esqueceu de si imerso nesse sentimento único que esclarecia sua vida em todos os demais pontos tão negra abandonou as rédeas e o seu cavalo seguia os passos tardos da mula do digno sacerdote e esse torpor doído durou muito e ninguém ousava quebrar o silêncio que era completo então a corrida de rápida tornou-se vagarosa e pesada e a lua já passeava bem alta nos campos do céu quando o comendador ajudado por seus dois páginos apeou-se a porta dessa casa silenciosa cuja fachada melancólica demonstrava os grandes pesares de que o interior era testemunha atenta posto que muda e impassível enquanto o padre humildemente desmontava os dois negros batiam a porta o arruído enfim despertou a velha africana de seus pensamentos dolorosos e fê-la vir pressurosa ao reclamo persuadida de que eram os dois cavaleiros e úrsula que regressavam susana bradou fernando assim que a viu o senhor comendador murmurou a negra recuando assustada fernando entrou e dirigiu-se à sala e depois de ter se atirado sobre uma cadeira investigado com um olhar melancólico aqueles lugares que lhe recordavam a única afeição sincera que havia tido chamou susana esta aflita e angustiada com os braços cruzados sobre o peito e a cabeça inclinada para o chão acudiu ao seu chamado onde está úrsula perguntou com voz alterada susana estremeceu involuntariamente úrsula tinha saído à tarde e ainda ela esperava com ânsia achá-la ia tancredo fugiriam juntos o que lhe teria acontecido apesar de seus receios respondeu com segurança saiu à tarde meu senhor e disse-me que ia orar ao cemitério úrsula saiu só e foi até santa cruz sem a companhia de alguém interrogou o comendador com sinistra incredulidade só meu senhor tornou a negra mentes bradou com voz de trovão levantou se com ímpeto e como um tigre que se arremessa à presa ia cair sobre a infeliz susana quando o sacerdote até então testemunha muda dessa cena lhe disse prudência filho por que vos encolerizais contra esta mísera velha mandai primeiro que tudo a santa cruz e talvez lá seja possível encontrá-la sua dor era tão profunda que minhas consolações tornaram-se inúteis hoje ao amanhecer pediu-me que queria ficar só por algumas horas e voltei a santa cruz onde gastei algum tempo a esperar-vos mas vendo que não chegáveis e lembrando-me do penoso estado em que a tinha deixado tomei a resolução de vir de novo trazer-lhe a palavra divina único bálsamo para as chagas do coração este seu desaparecimento confrontado com a desesperação em que estava faz-me recear alguma desgraça suzana suzana erguendo as mãos à altura da cabeça bradou meu deus e caiu sem acordo fernando não lhe ouviu esta exclamação de desespero porque já havia montado e com seus dois páginos corria afanoso e desesperado a estrada que conduz a santa cruz os cavalos dispararam fogosos e rápidos como um aquilão e sumiram-se com velocidade incrível a noite era já adiantada e o galo que cantara na fazenda de santa cruz e que ele ouvira ao longe veio revelar-lhe que tinha soado a hora dos mistérios a hora em que aquele que medita em meio dos palmares ou sobre as ribas do mar debaixo do nosso opulento e magnífico céu todo estrelado enche o coração de maga poesia e de um sentir delicioso que vai como nuvem de incenso desfazer-se puro aos pés do trono do monarca do universo a hora alta e silenciosa da noite encerra mistérios tão profundos que só os compreende a alma que verga o peso de uma dor íntima e incurável ou o coração que transborda de afetos que a vida inteira não pode resfriar para os demais a hora da meia-noite não tem significação o comendador Fernando não estava nesse caso amava e a sua paixão era ardente e arrebatada como o seu vulcânico coração entrou corajosamente no cemitério onde com terror o acompanhavam seus dois páginos horripilados e trêmulos todavia mais de um remorso lhe devia povoar a alma de terror à vista desse lugar onde dormiam Paulo B Luísa e tantos outros cujos dias ele tanto amargurara e cuja morte talvez pesasse sobre sua consciência mas Fernando não era homem que parecesse ter remorsos talvez o fogo de seu amor sufocasse em sua alma todos os outros sentimentos que porventura aí existissem nessa ocasião a lua era perpendicular ao topo da cruz e a noite derramava sobre ela seu choro augente e triste a cruz estava úmida e orvalhada e o musgo que por ela distendia os braços ostentava o brilhante esplendor de sua verdura e a gota cristalina que se filtrara do céu esmaltava-o com celeste encanto o silêncio era tétrico e melancólico e só uma ave noturna o não interrompia parece que toda a natureza o observava estupefata e Fernando percorreu essa morada da morte anelante e duvidoso e não encontrou Úrsula Susana has de pagar-me bradou fora de si não zombarás de mim impunemente ao inferno descerás negra maldita e todo o meu rigor não bastará para tua punição foi debalde que tentastes iludir-me o coração bem-me dizia que não acharia que tão credo infame seus nomes enlaçados no tronco do jatobá em que havia a vez primeira traiu-me o estado do seu coração ela o ama já o sabia mas o seu amor não poderá resistir ao meu ódio juro juro mulher que has de ser minha esposa ou o inferno nos receberá a ambos tão credo tu não has de rir de um rival desprezado não blasfemando horrivelmente tinha chegado à porta de sua casa desatinado e furioso o feitor branco gritou com voz medonha chame-me o feitor branco o serão ainda não havia acabado o débil bruxo lear de uma luz esmorecida no meio dessa vasta casa de trabalho indicava que aí ainda todos velavam porque as tarefas não estavam acabadas o feitor apareceu com prontidão era um homem de mediana estatura tês pálida e olhar melancólico ao entrar fez uma respeitosa cortesia ao comendador que a não respondeu e disse as vossas ordens senhor comendador quero imediatamente dois negros que irão voando a casa que foi de Paulo B parou e com as mãos pareceu afastar de diante dos olhos uma sombra desagradável mas foi um momento recuperou sua feroz energia e continuou que me tragam sem detença Susana ouvi senhor que a tragam de rastros que a atem a cauda de um fogoso cavalo e que o fustiguem sem piedade e senhor comendador observou o homem que recebia as ordens ela chegará morta morta? não poupem-lhe o resto de vida quero que fale e demais reservo-lhe outro gênero de morte o homem mordeu os lábios de indignação e perguntou nada mais ordenais? sim tornou ele quero que dobre hoje o serão desses marotos ah esta cáfila de negros sassurrados e mas senhor comendador interrompeu o feitor com acento apesar seu repreensivo e indignado é já meia-noite os desgraçados ainda trabalham por acabar o serão pois como é possível dobrar-se-lhes a tarefa? olá bradou Fernando e sorriu-se com horrível sarcasmo que tal quem manda nessa casa? fartai-vos de atrocidades já que sois um monstro retrucou fora de si o feitor fixando-o com um olhar de desprezo que ele suportou banhai-vos no sangue dos vossos semelhantes juntai crimes horrendos a crimes imperdoáveis mas não contei mais doravante comigo para instrumento dessas ações que revoltam ainda um coração viciado e que só no vosso pode achar morada desde já contai-me despedido do vosso serviço miserável rugiu Fernando sufocado pela cólera vou imediatamente avisar a velha Suzana disse consigo o feitor e ainda será tempo de fugir saiu correndo a pegar o seu cavalo mas a hora que tão generosamente se dirigia a casa de Luísa B um sacerdote montado em uma mula acompanhava a preta Suzana conduzida por dois negros e murmurava em voz inteligível essas palavras do salmo 138 para onde me irei de vosso espírito e para onde fugirei de vossa face Suzana não vinha atada a cauda de um cavalo caminhava com a fronte erguida e com a tranquilidade de quem não teme porque é justo foge Suzana bradou-lhe da orla da estrada uma voz forte ela pareceu nada ouvir e o padre continuou se subir ao céu vós lá estáis se descer aos infernos ali vos encontraria então a voz tornou-se a ouvir e um homem apareceu era o ex-feitor o padre e os negros o reconheceram foge Suzana fugir não meu senhor não sabeis que sou inocente louca toma meu cavalo e foge que importa aquela fera tua inocência acaso não conheces o comendador Suzana replicou-lhe com vivo reconhecimento os selvos paguem tão generoso empenho mas os que estão inocentes não fogem e o sacerdote prosseguia se tomasse as asas da alva e habitasse no cabo do mar até ali vossa mão me guiaria e vossa destra me sustentaria Suzana levantou os olhos para o céu e quando os abaixou disse ide meu filho o céu vos abençoe o ex-feitor deu então as rédeas ao seu cavalo deixou passar aquela vítima resignada de tão implacável cólera e tocado pela sublime brandura daquela velha africana lamentou profundamente a sorte mesquinha e horrível que lhe preparara o comendador que em sua insânia parecia despenhar-se irremissivelmente nos abismos do inferno prosseguiam na sua marcha na casa do trabalho muito mais frouxa lhe obrigava-se ainda a escassa luz de um lampião os negros tinham recebido novas tarefas empenhavam-se por acabá-las desgraçados não eram eles que trabalhavam por acabá-las era um novo feitor que com azogar em punho ao som dos estalos os despertava e já nenhuma lágrima lhes vinha aos olhos nenhum queixume aos lábios eram mudos extorsiam-se com a dor da chibatada abriam os olhos moviam-se maquinalmente para continuar o serviço e logo recaíam naquela penosa prostração que revela a extrema fadiga de um corpo que decai já para o túmulo cansado de lutar em vão contra mil privações que o desgastaram e aniquilaram o dia não tardava muito a despontar quando Suzana e o sacerdote descobriram pasmados a cena espantosa da dupla tarefa na fazenda de Santa Cruz Deus esteja convosco filho disse brandamente o padre ao entrar Fernando passeava na varanda com um passo incerto e desigual mandei informar-me meu padre do caminho que seguiu a minha louca fugitiva e em menos de dez minutos aguardo pela resposta os homens da minha guarda estão prontos e partirão ao primeiro sinal as nossas cavalgaduras esperam-nos no pátio e para que todo esse afã perguntou o sacerdote com estupefação para que ainda me pergunteis essa menina senhor a necessidade tornou a minha pupila e antes que eu fosse meu coração a havia escolhido para esposa ela Úrsula a vossa sobrinha a filha basta bradou imperiosamente o comendador Suzana venha Suzana Fernando pensara que o padre lhe ia lembrar o seu crime impôs-lhe silêncio ao reclamo dois negros entraram conduzindo a velha cujos cabelos alvejavam como o cume dos andes e cujos olhos exprimiam sublime resignação ao vê-la o comendador rugiu como um tigre os olhos injetaram-se ele de sangue e as artérias entumecidas ameaçavam arrebentar seu semblante tornou-se roxo de ódio e a fisionomia era medonha e horripilante para onde foi Úrsula interrogou com voz que horrorizava para onde foi Úrsula fala ou prepara-te para morrer sob o aso rague não sei meu senhor respondeu humildemente a velha disse-me que vim orar ao cemitério não sabes dela queres arrostar comigo e os seus olhos desferiram chamas de raiva que gelavam de terror foste sua cúmplice as de pagar-mo em nome do céu exclamou a mísera atormentada por tão sinistras ameaças que sei eu cala-te atrevida ou ao menos modifica o teu crime revelando-me o nome do homem que me arrobou ah meu senhor tornou a mísera africana ela saiu só pois bem confessarás a força de tormentos o que é feito dela e qual o nome do seu sedutor julgas que eu ignoro tão credo rápido foi o teu regresso mas há de arrepender-te assim como tu velha louca e maldita leve-na disse acenando para os dois negros que a tinham conduzido leve-na e que ela confesse o seu crime filho objetou o padre filho em nome do que nos há de julgar não mandeis flagelar esta pobre velha ela é inocente o comendador bramiu de cólera e lançou-se sobre a pobre escrava confessa tua cumplicidade diz-me para onde foi ela ou apronta-te para morrer Suzana havia dito a Tancredo que Úrsula lhe falara de um perigo iminente se ele Tancredo retardasse mais o seu regresso e que esse perigo criava o comendador lembrava-se de que o moço partira imediatamente para o lugar por ela indicado e onde devia estar Úrsula persuadiu-se mesmo algumas vezes de que a moça para escapar as perseguições de seu tio se houvesse submetido à proteção do mancebo e fugido mas tudo isso não era mais que suposição e quando mesmo ela o soubesse com certeza estava longe de querer denunciá-la a um homem que tão funesto era para quantos o conheciam pediu a Deus que lhe pusesse um selo nos lábios e o valor do mártir no coração então tornou ele enfurecido confessas ou não não sei meu senhor replicou Suzana não sabes quem seja o seu sedutor não ouviste sair em sua companhia a menina saiu só eu a quis acompanhar porque ela estava louca de aflição mas disse-me proíbo-te que venhas deixa-me que vá rezar sobre a sepultura de minha mãe e leve-na bradou o implacável comendador mais tarde confessarás tudo meu filho de novo começou o padre o sangue do inocente condena ao inferno aquele que o derrama esta mulher não é cúmplice na fuga de vossa desposada um negro entrou correndo e disse-lhe meu senhor acabo de saber que a senhora acompanhada de um cavaleiro branco e de um outro negro tomou a estrada da cidade então um sorriso infernal lhe arregaçou o lábio superior e seu rosto ficou hediondo leve-na tornou-a cenando para Suzana miserável pretendeste iludir-me saberei vingar-me encerrem-na na mais úmida prisão desta casa ponha-se-lhe correntes aos pés e à cintura e a comida seja-lhe permitida quanto baste para que eu a encontre viva Suzana ouviu tudo isto com a cabeça baixa depois ergueu-a fitou-a aos céus onde a aurora começava a pintar-se como se intentasse dar luz a seu derradeiro a Deus e de novo volvendo para o chão exclamou paciência não há tempo a perder disse Fernando e entrou no seu gabinete onde deu ordens que para logo se cumpriram dois homens de orre das fisionomias foram introduzidos e o que lhes disse o comendador só Deus e eles o puderam ouvir não se passou muito tempo que não voltassem eram ligeiros e vinham vestidos como talvez lhes tivesse ordenado o homem a quem serviam tinham excelentes cavalgaduras trajavam calções de couro e sobre suas celas descansavam enormes capotes de peles de onça da cinta pendiam-lhe enormes facas pontiagudas e a esses horríveis instrumentos acompanhavam um par de pistolas aos ombros levavam um medonho bacamarte o padre viu todo esse apresto execrando e aguardava ansioso pelo seu hóspede não esperou muito meu padre o dever obriga-me a partir roubaram minha filha de minha irmã mancharam a honra da minha casa assassinaram a minha aventura depois de alguma pausa continuou meu padre essa menina era minha desposada jurei que havia de ser seu esposo pelo céu ou pelo inferno seloei ainda sim prosseguiu espumando de ira hei de ser seu esposo porque não a tornarei a ver enquanto o sangue do seu raptor não tenha lavado extinguido o ferrete da infame estampado em minha fronte Jesus Senhor meu Deus bradou o pobre padre ainda é tempo de retroceder pelo céu meu filho não mancheis vossas mãos no sangue de vosso irmão filho o assassino é maldito do Senhor Caim o foi para o assassino não há na vida sossego nem paz na morte o sepulcro mesmo quem sabe se lhe promete tranquilidade a vingança filho é um prazer amargo e seu fruto é o requeimar do remorso em toda a existência e até o último extremo até a sepultura Fernando escutou mas em suas veias agitava-se o sangue que lhe queimava o coração rangia os dentes e os lábios lívidos e trêmulos exprimiam a impaciência e o furor até que por último prorrompeu irado mentes padre maldito a vossa doutrina não escutarei nunca a vingança desejo-a com ardor afágua não sabes que é a única esperança que me resta amor ventura tudo tudo caiu no abismo eles o quiseram oh não usei de poupar o inferno haverá pior de que o que trago no coração o inferno o inferno me restituirá a úrsula pura da nódoa do amor de outrem porque será lavado no sangue do homem por quem desprezou-me sabes acaso o que é ser desdenhado pela mulher que amamos sabes o que é ser iludido aviltado por aquela a quem deramos a vida a honra a alma se nola pedisse filho arriscou ainda o velho sacerdote não desafieis a cólera do senhor o sangue de vosso irmão vos queimará a alma e o amor de que vos servirá então julgais que vos poderá ele afagar quando ante vós se erguer mudo e impassível o espectro ensaguentado de vossa vítima clamando és o meu assassino então em balde suplicareis o meigo auxílio do sono que vossos olhos pasmados e fitos no medonho fantasma não se poderão encerrar então ele erguerá a voz e exclamará com horrífico assento que vos resfriará os membros maldição do senhor sobre aquele que assassinou o homem que era seu irmão cala-te cala-te estúpido que és rugiu o comendador quem me importa a minha vingança dos mortos Tancredo Úrsula não se hão de rir do homem a que ludibriaram Tancredo objetou o padre que quereis dizer desse mancebo é o sedutor de Úrsula ele replicou o homem de paz é impossível ele retrucou Fernando amam-se já o sabia mas contava que o seu regresso seria alguma coisa mais demorado sim eu vi Úrsula era uma tarde um jatobá antigo como os séculos prestava-lhe doce sombra no tronco dessa árvore gravava ela um nome que me ocultou com o seu corpo mais tarde no dia imediato todos os dias à mesma hora eu ia ao lugar indicado ela jamais voltou a ele mas seu nome e o nome de Tancredo entrelaçados aí estavam gravados para divertir-me que se amavam oh maldita sejas tu mulher infame maldito o teu sedutor de joelho hás de pedir-me compaixão para esse que preferiste a mim mas não hás de achá-la misericórdia meu Deus bradou o padre erguendo as mãos ao céu silêncio exclamou Fernando ardendo em ira e aproximando-se disse sois meu prisioneiro a justiça da terra não me estorvará a vingança porque ninguém senão vós ousará denunciar-me assassino estupefato disse o pobre sacerdote e ficou estacado nesse lugar sem movimento com os cabelos eriçados os membros irtos e os olhos parados como se um raio o houvesse fulminado capítulo 17 túlio Úrsula estava assaltada de justos temores ainda que menos penosos porque julgava o convento asilo seguro contudo ela pensava em Suzana e muitas vezes tremia com a ideia de que seu tio intentasse persegui-la ou vingar nela a sua desaparição e resolveu-se a escrever a Tancredo pedindo que a mandasse vir a Fernando porém tardava por demais a hora da vingança vigiava de parte a sua presa seguia-lhe os passos e nutria de infernal esperança o coração ávido de sangue e vingança na ediundez de seu ódio e de seu ciúme arrancava os cabelos dilacerava o rosto e blasfemava contra Deus e contra os homens e essa hora tão ardentemente desejada chegou um fim e ele afagou-a com medonho sorriso era um dia belo como a suprema felicidade esse da vingança para um coração que só se aprazia no ódio Tancredo todo entregue às doçuras de um amor que lhe fazia esquecer as dores com que uma outra mulher por tanto tempo lhe havia ulcerado o coração nem uma ideia vaga lhe perpassava pela mente da surda e atroz vingança que o comendador lhe preparava julgava-o resignado e escondido no fundo de sua fazenda amaldiçoando-lhe aventura ou sonhando ilusões fagueiras de que Úrsula mais tarde medrosa de o ter desdenhado fosse correndo implorar-lhe perdão nesse pressuposto estava Tancredo que já esquecido mesmo dos tristes precedentes da sua vida porque acabava de ver Úrsula esse anjo da paz que lhe sorria chamou seu fiel Túlio para encarregá-lo de algumas ordens que só por ele seriam bem desempenhadas mas Túlio não apareceu era o dia destinado para celebrar-se no convento a cerimônia de seu casamento e por isso a desaparição de Túlio assaz o surpreendeu entretanto a noite começava a povoar de sombras o espaço da terra a demora de Túlio indo a mais Tancredo passou da surpresa à inquietação e uma ideia terrível lhe atravessou a mente mas tratou de repelir tão funesto pensamento que lhe voltava sempre e cada vez tomando maiores proporções de realidade então procurou informações sobre o comendador ninguém lhes soube dar e antes suspeitavam todos que estivessem em Santa Cruz depois de fazerem vão procurar por Túlio aflito por um acontecimento aliás tão estranho Tancredo acompanhado de alguns de seus amigos seguiu para o convento onde devia receber aos pés do altar a mulher de suas adorações a noite ia já adiantada quando eles franquearam a porta do santuário os sírios que iluminavam o trono do senhor de misericórdia e de bondade os sinos que tocavam alegremente no alto da torre as flores que juncavam o pavimento da igreja não distraíam a Tancredo de seus tristes pressentimentos acerca da desaparição de Túlio e o coração gemia de angústia ele então indagando a si mesmo achava estranho o sentimento penoso que lhe nascia na alma porém em balde tentava recobrar a serenidade de ânimo Túlio figurava-se-lhe em perigo iminente e toda a felicidade que o aguardava não lhe apagava esse crescente desassossego porque essa felicidade começava a parecer-lhe que mais tarde se tornaria amarga mas esse estado de angústia e pesar desapareceu com a presença de Úrsula bela e ridente e que tão meigamente lhe sorria vinha acompanhada das jovens religiosas que já a amavam no meio dessas virgens consagradas ao senhor era como uma rosa entre as sucenas trajava simples vestido de seda preta e mimosas pérolas ornavam-lhe o colo de neve brandamente agitado pelo voluptuoso arfar do peito a fronte altiva e jaspiada agrinaldava-se a uma capela de odorífera as flores de laranja e o véu de castidade flutuava-lhe sobre os ombros nus e bem contornados e encobria-lhe os negros e aveludados cabelos assim era ela mais formosa que nunca e Tancredo vendo-a tão radiante de mocidade e de amor ouvidou suas penosas inquietações para só rever-se nela para render-lhe um culto de apaixonada veneração e ela sorriu com um sorriso que transportou-o de felicidade e esse sorriso feiticeiro e angélico arrancou-lhe do fundo da alma o orgulho feminil era como a lembrança de que seu amor apagar ainda mesmo as cinzas do de Adelaide o cântico das virgens tão solene e santo começou e suas notas melodiosas confundiram-se com os acentos ternos e acordes do órgão os sírios projetavam uma luz vívida que se derramava em ondas por todo o santuário e iluminava esse quadro de felicidade e o cântico das virgens do senhor e a melodia do órgão se lhe internavam pelo coração e pareciam-lhe um coro de anjos nas moradas celestiais a bênção do sacerdote unia-os para sempre e o incenso ondulava em torno do altar por fim cessaram a música e os cânticos e as felicitações sinceras dos amigos acolheram Úrsula e a Tancredo o ato religioso do casamento estava consumado seus corações transbordavam de prazer o universo não bastava para conter seus corações no meio de sua extrema aventura veio assaltar a Tancredo a ideia da desaparição de Túlio não podia esquecer o seu fiel companheiro que ali não estava para também congratulá-lo uma nuvem de amargura e tristeza veio por mais de uma vez perturbar-lhe o coração e angustiá-lo pobre Túlio bem se havia ele esforçado por estar junto ao seu amigo mas como? pelo cair da tarde esse fiel negro passava descuidosamente por uma esguia tortuosa travessa a essa hora completamente deserta quando de repente ante si viu dois homens de fisionomias sinistras e que engatilhando as pistolas e pondo-as ao peito disseram acenando-lhe para a porta de um casebre insignificante e velho que lhes ficava fronteiro entra aqui e se gritares morres o jovem negro olhou em cheio esses dois homens que tão bruscamente o acometiam e conquanto não fosse medroso estremeceu involuntariamente túlio lembrou-se do comendador e julgou-se perdido imaginou nesse momento extremo mil meios de seduzi-los ou de fugir-lhes tudo foi inútil porque a esses homens tão versados no crime era impossível enganar ou comover resignou-se pois e obedeceu entrou em um corredor escuro e úmido como uma sepultura e a porta fechou-se sobre eles que intentais de mim interrogou túlio com voz firme mais tarde o saberás respondeu-lhe um dos homens com um sorriso frio e afrontoso e esse mesmo homem tocou com as pontas dos dedos em uma porta lateral esta abriu-se como por encanto devassando um quarto quase tão úmido escuro como o lugar onde se achavam já não havia a claridade do dia e a luz de uma vela a não substituir ainda acompanha-nos disseram ambos com voz que revelava fria crueldade túlio recuou no limiar da porta porque no meio desse quarto fernando passeava entra covarde tornaram ambos túlio obedeceu o comendador cruzava o quarto com passos desordenados pálido como um espectro com os cabelos erriçados os lábios convulsos e contraídos as comissuras dos lábios espumantes pintava-se-lhe no todo a desesperação e o ódio infame e a vingança não satisfeita era o telo no seu ciúme satanás expulso do céu e ferido no orgulho parecia nada ter visto nem ouvido do que se passava em torno de si porque continuou no seu passeio insano malgrado o ranger sinistro dessa porta que gemeu que gemeu nos gonzos como o sibilar da serpente cruzou o quarto ainda por muitas vezes depois estendendo a mão para os seus dois sicários acenou-lhes para a porta esta ordem muda foi prontamente cumprida os sicários saíram a porta tornou-se a fechar queres tu servir-me perguntou o comendador com um tom seco e breve túlio conheceu que estava perdido mas recobrando toda a sua energia como sucede sempre ao homem nos lances apertados da existência respondeu sem hesitar dizem meu senhor o que determinais ao vosso escravo diz-me onde está Tancredo como se for um ferro na brasa esse nome pareceu requeimar-lhe os lábios que tingiram-se de uma cor lívida e tremeram convulsos creio que está em sua casa redarguiu o negro sem perturbar-se mentes gritou-lhe o comendador devorando-o com um horrível olhar mentes parvos julgam que o meu ódio os não segue como as suas próprias sombras e tu viu o escravo pretendes iludir-me sim depois me tarda a hora da vingança Úrsula encerrada no convento aguarda hoje pela cerimônia que a vai unir para sempre ao homem da sua escolha ao homem por quem desprezou meu amor e até meu ódio ó juro-lhe pelo inferno que o sorriso de sonhadas delícias que sorrim sobre a minha desesperação apagará de seus lábios minha justa e completa vingança tan credo hoje mesmo o anjo pálido da morte te dará o beijo de idolatrada esposa e a terra úmida do sepulcro cerrará sobre ti as brancas cortinas do leito nupcial ele continuou ele continuou delirante introduz-me no seu quarto Túlio quero matar esse homem antes que seja esposo de Úrsula eu te acumularei de favores dar-te-ei metade da minha fortuna se má pedires senhor exclamou Túlio aceso em legítima cólera que ação tão vil pratiquei eu algum dia que possa merecer vos semelhante conceito estás louco imbecil não vês que peço quando podia mandar covarde bradou Túlio esquecendo a pessoa com quem falava e quanto essa palavra insultuosa o poderia perder matai-me muito embora estou em vosso poder mas não me insulteis não nunca espereis que proteja o assassino mormente contra aquele que me arrancou da escravidão cala-te interrompeu o comendador roxo de ira esqueceste acaso de quem sou fechou os punhos e dos lábios gotejou-lhe sangue rugiu como uma onça e arremessou-se sobre o negro Túlio, aliás aguardava imóvel esse último esforço da desesperação mas a Fernando caíram os braços inertes e por um segundo ficou absorto e contemplativo como se ante si estiver um espectro depois tocou a campainha e esperou o relógio deu oito badaladas era noite os dois homens apareceram entregue-no a guarda de Antero sua cabeça responder-me-á por qualquer eventualidade Capítulo 18 A Dedicação Antero era um escravo velho que guardava a casa e cujo maior defeito era a feição que tinha todas as bebidas alcoolisadas em presença dos dois homens de má catadura e feições horrendas ele mostrou-se rígido e atirou com o prisioneiro para um quarto úmido e nauseabundo e mostrou interessar-se vivamente em cumprir as ordens que recebera depois colocou-se à porta qual fiel cão de fila a quem o dono deixou de guarda a sua propriedade ameaçada por ladrões Túlio entretanto debatia-se de desesperação encerrado nesse quarto do qual se não poderia escapar sem cometer um crime que repugnava-lhe o coração impaciente receoso pela sua sorte e ainda mais pela de seu benfeitor contava os minutos e amaldiçoava a mão que assim o retinha curvou a fronte em uma de suas mãos e descansando o cotovelo sobre a coxa mergulhou-se em seus pesares e deixou-se levar por eles a tristeza e o abatimento que se debuchavam naquele rosto nobre contristaram ao seu guarda que atento o considerava coitado dizia ele lá consigo sua pobre mãe acabou sob os tratos de meu senhor e ele sabe Deus que sorte o aguarda pobre Túlio e o prisioneiro ora batido ora desesperado entrou a soluçar e a desafogar por esse modo as dores que lhe asoberbavam o peito depois ergueu-se e entrou a passear pela estreita prisão ora com passos rápidos e incertos ora com andar frouxo aflito e desalentado soaram nove horas Túlio deu um gemido de desesperação Antero que também sofria quis distraí-lo de seus pensamentos dolorosos e murmurou meu filho não achas que a noite assim vai tão lenta e fastidiosa Túlio não respondeu pensava então que Tancredo partira já receber sua noiva e que apenas saísse da cidade estaria a braços com os seus assassinos ah dizia ele entorcendo as mãos e eu aqui guardado para o não defender o velho esteve por algum tempo recolhido em si mesmo depois levantou-se pegou de uma cuia e tratou de lançar-lhe dentro o que quer que era que estava em uma cabaça mas esta estava completamente vazia Antero arremessou-a para longe de si com certo ar de desprezo suspirou e depois disse maldito vício é este e que não possa eu vencer semelhante desejo oh acredita-me Túlio estala-me a garganta de secura e como não há de assim ser desde que aqui chegou meu senhor que não mata o bicho arre e nenhuma pinga de cachaça nem ao menos uma isca de fumo sequer para o cachimbo então passou pela mente do mísero prisioneiro um lampejo de esperança respirou com indizível satisfação mas com arte objetou afetando o repreensivo assento que mal vício em verdade pai Antero sempre a fumar e a beber não vos envergonhais de semelhante procedimento que conceito fará de vós o senhor comendador que conceito interrogou o velho desapontado que conceito é o único vício que tenho e ainda por conservá-lo não prejudiquei ninguém que te importa que beba acrescentou com voz que queria dizer não tens coração porventura pedi-te algum dinheiro para fumo ou cachaça e dizendo afagava a cabaça vazia com um desvelo todo paternal como que arrependido de tê-la desprezado a ela sua companheira constante não respondeu friamente Túlio pois bem continuou o velho no meu tempo bebia muitas vezes embriagava-me e ninguém me lançava isso em rosto porque para sustentar meu vício não me faltavam meios trabalhava e trabalhava muito o dinheiro era meu não esmolei entendes? perfeitamente retorquei o Túlio fingindo sorrisse pois ouça-me senhor conselheiro na minha terra há um dia em cada semana que se dedica à festa do fetiche e nesse dia como não se trabalha a gente diverte se brinca e bebe ó lá então é vinho de palmeira mil vezes melhor que a cachaça e ainda que tiquira então pai Antero gostais assim tão loucamente de matar esse imortal bicho? ó se gosto exclamou o velho africano lambendo os beiços só de esperança pois bem tornou o jovem negro metendo-lhe nas mãos tanto dinheiro quanto era bastante para Antero embriagar-se dez vezes pelo menos tomai e i de saciar a farta a essa maldita sede o velho arregalou os olhos e o prazer transbordou-lhe as feições ridentes tomou a cabaça e saiu correndo mas não sem ter fechado sobre si a porta da prisão então Túlio olhou em derredor de si a assegurar-se da situação e dos meios de fuga e viu nesse quarto horrível troncos correntes cepos anginhos que se cruzavam aí quantos desgraçados não tinham no meio das torturas amaldiçoado como Jó o dia do seu nascimento quantas lágrimas não teriam regado aqueles instrumentos de suplício ah se eu sempre tivesse desses bons prisioneiros exclamou contente batendo as palmas o bom Antero que voltava já bastante alegre e que não satisfeito com a dose que engolira de novo beijava ternamente sua querida cabaça agora cheia da bebida de sua predileção Deus te pague meu filho e te dê uma boa sorte e daí arremessava-se a sua amante e já os beijos eram tão repetidos que pareciam um só e contínuo contava já o incansável Túlio com a possibilidade de escapar-se porque o silêncio que reinava na casa o advertia da ausência do comendador dez horas ecoaram aos seus ouvidos Túlio estava sobre espinhos dez horas murmurou que silêncio parece-me pai Antero que o mundo inteiro dorme pelo menos nesta casa aposto que só nós estamos acordados adivinhaste resmungou o velho com a língua tão pesada que parecia um moribundo porque se não foramos nós ela estaria completamente deserta deserta perguntou Túlio tremendo em face de uma coisa que ele adivinhara já e então aonde foi o comendador Antero bebia freneticamente esquecendo de estar-te o bárbaro rigor de Fernando e por isso já meio dormindo apenas respondeu achei a porta fechada por fora e por onde então saíste perguntou Túlio sacudindo-o falai hã balbuceu a custo abrindo os olhos por onde saíste se achaste a porta fechada por fora pai Antero fez um esforço e resmoneou pelo quintal não pôde mais falar e caiu em profundo sono entrecortado só por uma respiração forte e estrepitosa então Túlio arrastou-o pelas pernas e o foi levando até um tronco que se unia à parede e lá depois de o ter bem seguro tirou-lhe da algebeira a chave da prisão e saiu o negro previra a explosão de cólera do comendador quando de volta de sua traidora emboscada e reclamando o preso só encontrasse Antero embriagado a prisão aberta e a sua vítima fora de alcance de sua ira naturalmente o comendador vendo Antero preso no tronco acreditaria que se deram uma luta entre ele e o prisioneiro e que aquele velho e sem forças fora subjugado e preso e que assim tolido e sem socorro algum vira-lhe a fuga sem poder sequer opor-lhe a menor resistência Túlio não se enganou o seu estratagema salvou o velho escravo livre Túlio deitou a correr em direitura da casa tendo só na mente salvar o seu benfeitor e amigo estava esbaforido e mal entrou sabendo que Tancredo a muito sair acompanhado das testemunhas partiu sem respirar pela estrada que levava ao convento Meu Deus dizia ele consigo será ainda tempo poupai o Senhor livrai-o de seus inimigos e fim desta breve súplica a esperança que começava abandoná-lo voltou-lhe risone vigorosa já lhe faltava o fôlego já as pernas se lhe afracavam de cansaço e ele corria sempre veloz como o fuzilar de um relâmpago como o cervo que o caçador persegue no meio da sua carreira avistou um homem montado em uma mula que caminhava a passos lentos o jovem negro conheceu-o e respirou louvemos ao Senhor Deus disse e acrescentou Senhor vindes do convento sim acabo de fazer aí um casamento redarguiu o retardatário viajante que era um sacerdote e os noivos Senhor deixei-os na igreja filho Túlio deixou o padre e de novo começou a correr e não tardou muito em descobrir as negras paredes do templo onde uma lua minguada projetava tíbia claridade e Túlio avistou um coche cujos cavalos mordendo o freio iam já partir para a cidade depois ouviu pronunciar-se um adeus logo depois outro e o coche partiu a trote largo outro coche porém ainda estava postado à porta da igreja faltavam-lhe já forças estava aniquilado de cansaço entretanto corria sempre porque o coche que passou não era o dos noivos e ainda talvez fosse tempo de salvá-los na sua carreira pressentia um vago rumor à beira da estrada e um vulto negro que se escondeu atrás de uma árvore copada uma tal aparição veio dar-lhe novas forças e a suspeita fê-lo ativar a sua carreira são eles disse a si mesmo e no ardor de sua dedicação gritou com voz que repercutiu na solidão se lada senhor querem assassino dois tiros de pistola disparados ao mesmo tempo ressoaram com um pavoroso estampido e Túlio não acabou a palavra a mão que os disparou era certeira e ele moribundo só pôde exclamar Jesus eu morro então Tancredo e sua jovem esposa que acabavam de entrar no coche tremeram de dor e de surpresa reconheceram que a voz era de Túlio que lhes advertia na íntima desesperação da sua alma e Tancredo bradou desatinado é ele é o meu fiel Túlio monstros por que o assassinaram e deu um passo para ir socorrê-lo mas Úrsula puxou-o pelo braço dizendo-lhe não ouviste o seu aviso ah Tancredo querem assassinar-vos e cobriu-o com seus níveis braços e um tropéu como o de lobos que devorados pela fome uivam medonhamente aproximou-se do coche e o grito do postilhão denunciou-lhes que estavam cercados por essas feras humanas mil vezes mais temíveis que os chacais e as hienas Tancredo reconheceu o perigo iminente que o cercava e abrindo a portinhola fez fogo com as suas pistolas a primeira errou a pontaria a segunda feriu de leve a um homem vestido de luto nesse homem Tancredo reconheceu o comendador Úrsula tinha razão disse ele consigo eu é que me perco sem a poder salvar e Fernando P furioso e com ímpeto subiu ao coche e apareceu as suas vítimas sinistro e ameaçador como um anjo deve o ser no dia do supremo julgamento feroz e hórrido sorriso arregaçava-lhe os lábios que resfolegavam o ódio e o crime assim deviam sorrir sinero eleogábalo e sila nas suas saturnas de sangue Poupaio senhor pelo céu poupaio exclamou Úrsula aflita e pálida caindo aos pés desse homem desapiedado e por um esforço sublime que só a mulher ente feito para a dedicação e o amor pode conceber disse-lhe apresentando-lhe o peito ofendi-vos senhor vingai-vos eis-me não me poupeis mas ele ó não o assassineis ó não tem culpa de que o ame mais que a vida e caiu prostrada aos pés de Fernando que semelhante a hiena que meneia a cauda e lambe os beiços porque a presa lhe não escapará olhava-a sorrindo de ferocidade estava agora face a face com Tancredo que desarmado só podia esperar a morte fria e cruel que lhe preparava seu implacável amigo e vendo a esposa desmaiada aos pés do comendador abaixou-se e tomou-a em seus braços e essa beleza adormecida e pálida como o lírio do vale parecia sorrir-lhe com celeste meiguice e o jovem esposo transportado de amor e de aflição imprimiu nesses lábios de voluptuosa perfeição um beijo ardente com que parecia ir-lhe a vida era o seu último adeus ao contato desses lábios amados ela abriu seus grandes olhos ao quebrados pela dor e com um olhar que exprimiu a mais singular e indefinível ternura pareceu dizer-lhe amo-te depois esses dois astros de amor que guiavam ainda no perigo ou nas trevas da desesperação ao infeliz mancebo recaíram em seu lânguido torpor esse beijo foi a expressão profunda de tão sublime amor foi o primeiro o casto e puro ósculo de amor que o comendador jurou ser o derradeiro esse ósculo pareceu-lhe insultuosa ofensa angeu os dentes de raiva e arremessando-se contra o seu odioso rival arrancou-o com força do ódio dos braços de sua jovem esposa vingança bradou vingança é a hora da vingança julgavas que eu a tinha esquecido louco não sabes que a essa mulher que amaste eu dei a alma e o coração e que jurei que há de ser minha roubaste-ma e envelheceste-a a meus olhos cuspiste-me a face e nodoaste-a com teu amor impuro poluíste-a com teu hálito tão credo esse ósculo trespassou meu coração de ciúme só o teu sangue poderá purificá-la ante mim que jurei esposá-la prepara-te para morrer covarde miserável assassino exclamou o mancebo atirando-se sobre o seu adversário respeita ao menos a pureza de úrsula não caluniza sua inocência luta desesperada travou-se entre ambos os asseclas do comendador agarraram Tancredo pelas costas e o covarde comendador embebeu-lhe no peito o punhal que trazia na mão mataste-me exclamou o infeliz Tancredo parta-te de sangue fere indômita e cruel mas eu te juro a hora suprema da minha existência que úrsula não será tua esposa Fernando essa menina que já desfalecida ama-me muito para poder esquecer-me e odeia-te demais para poder perdoar-te o teu amor será a punição do teu crime entretanto Fernando vitorioso e triunfante uivava de feroz alegria e vociferou rangendo os dentes mentes mentes olha-a pela derradeira vez não é ela formosa como um anjo não é assim achei-a também a meia rendi-lhe um culto de louca adoração e agora é minha amaste-a Tancredo amou-te ela ó há de amar-me também quando tuas cinzas já frias no sepulcro lhe não recordarem tua passada ternura e o infeliz Tancredo no último transe de sua íntima agonia estendeu os braços e exclamou com delírio amoroso Úrsula minha Úrsula então a donzela despertou de seu dorido letargo abriu os olhos e num excesso de amor apaixonado e de uma dor íntima lançou-se sobre seu desditoso esposo e unindo-o ao coração recebeu-lhe o derradeiro suspiro um mar de sangue tingiu-lhe as mãos e os puros seios tinha os olhos fixos e pasmados sobre o doloroso espetáculo e entretanto parecia nada a ver estava absorta em sua dor suprema muda e impassível em presença de tão monstruosa desgraça o seu sofrimento era horrível e profundo e o que se passava de amargo e pungente naquela alma cândida e meiga foi bastante para perturbar-lhe a razão Capítulo 19 O Despertar O amor que se nutre no coração do homem generoso é puro e nobre leal e santo profundo e imenso e capaz de quanta virtude o mundo pode conhecer de quanta dedicação se possa conceber ele o eleva acima de si próprio e as suas ações são o perfume embriagador desse sentimento que o anima mas o amor no peito do homem feroz e concupiscente é uma paixão funesta que conduz ao crime que lhe mata a alma e a despenha no inferno tal era o amor que abrazava a alma indômita e malvada de Fernando P o amor perderam ele já não sonhava com a vingança mas começava a sentir alguma coisa que lhe rasgava o coração seriam os espinhos do remorso Fernando até ali sopitar esse castigo do céu e nunca seu sono fora atribulado entretanto agora cada sombra era um espectro pavoroso e ameaçador que lhe seguia os braços descarnados e acenava-lhe para as feridas gotejantes e ele fechava os olhos e via-o ainda e sempre e por toda parte então corria espavorido e louco como se pretendesse fugir a si mesmo para escapar a tão pungente martírio mas embalde porque a sombra de sua vítima o seguia impassível após a noite da horrível catástrofe tinham-se sucedido já duas e a tranquilidade não voltara ao espírito do comendador em todo esse tempo não pudera conciliar o sono um só momento porque o sono foge aquele que perdeu a paz de espírito e para serenar a tempestade da sua alma lembrou-se de Úrsula porque empreender esses novos e horrendos crimes e tentou vê-la de há muito que já se esforçava por ir ver aquele anjo de candura e beleza mas o ânimo lhe faltava com a lembrança de que ela lhe lançaria em rosto os seus crimes por último vencendo sua pusilanimidade correu desvairado ao seu quarto Úrsula tinha os olhos cerrados dormia o sono agitado do febricitante as horas que se ecoavam já tão longas os desvelos de que a cercavam nem a dor que lhe despedaçava a alma tinham-na arrancado a esse doloroso torpor então Fernando ajoelhou ante esse anjo olhou-a extasiado sem atrever-se a tocá-la ou a chamar pelo seu nome temeu despertá-la nessa atitude passou ele muitas horas sem que Úrsula voltasse a si um assomo de cólera concentrada inuviou a fronte pálida desse homem feroz e prorrompeu blasfemando maldição mil vezes o mataria se mil vidas o inferno lhe tivesse dado e Úrsula continuou o seu letargo agitado e ele recaiu na adoração íntima e silenciosa em que estivera mas o fantasma aí veio persegui-lo ele fechou os olhos depois abriu-os para afitá-lo sobre a donzela adormecida e estremeceu a presença dessa menina era um remorso vivo para o seu coração seus olhos cerrados seus lábios entreabertos sua respiração curta e anelante pareciam repetir-lhe assassino o comendador tentou espantar do espírito essa ideia que lhe voltava incessante e ele caiu em dolorosa prostração que citaria dó em quem não soubesse os seus nefandos crimes Úrsula estremeceu no leito torceu os braços em desesperação lançou-os fora da cama e deixou-os depois cair sobre o peito o comendador gemeu de dor e atreveu-se a exclamar Úrsula sua voz era trêmula e o som fraco e doloroso ao som dessa voz que lhe despertava tão agudas dores a moça debateu-se no leito e convulsa pálida e angustiada levantou-se com impetuosidade abriu os olhos e dilatou-os sobre Fernando sempre ajoelhado a seus pés e soltou um grito que o fez estremecer de angústia depois levou ambas mãos aos olhos e um soluçar doído e magoado parecia despedaçar-lhe o aflito peito então esse homem endurecido e cruel vergou-o ao peso de tão enorme remorso Fernando pela primeira vez compreendeu o que era a dor no coração de outrem gemeu de aflitiva angústia ante o sofrimento da mulher que amava e invocou a conternura Úrsula ó quanto te hei amado poderás tu compreender a extensão dos meus afetos e eu não sentir agora envenenar em minha alma a desesperação e o remorso desdenhaste o amor do meu coração por quê? não era ele puro como tua alma donzela se te dignasses lançar a vista sobre o meu sofrimento talvez te apedasses de mim e acreditasses na minha afeição porque muito hei sofrido Úrsula muito desde o dia fatal em que te vi na mata esqueci o meu orgulho e uma ardente inextinguível paixão me abrazou a alma nesse dia eu jurei pelo céu ou pelo inferno que serias minha esposa perdoa Úrsula nesse dia ainda eu era orgulhoso hoje peço te suplicante negar-me as Úrsula em nome do céu uma só palavra ainda que essa seja para amaldiçoar-me e dizendo rojava-se pelo chão e beijava-lhe a fímbria de seu vestido então ela desvendou os olhos e pôs-se a contemplá-lo muda e impassível como se nada inquietasse e depois de alguns momentos levantou-se deu alguns passos vagarosos e incertos e voltando-se para Fernando que a seguia com a vista e o coração deixou escapar um sorriso descomposto que o gelou de neve e Fernando conheceu que estava punido varreram-se suas afagadoras esperanças nesses olhos espantados e brilhantes nesse andar incerto e nesse sorriso descomunal reconhecera que estava louca tão doída foi-lhe essa triste convicção que a cabeça pendeu-lhe para a terra e ficou prostrado como se um raio tivesse ferido e as esperanças tão queridas do seu coração mirraram-se e extinguiram-se passou algum tempo nessa posição e depois esse homem robusto altivo feroz e colérico chorou como débil criança mas seu desespero seu pranto de amargura não os compreenderia Úrsula que distraída brincava com as flores já murchas de sua capela de noiva então o comendador saiu correndo porque a presença dessa mulher matava-o na sua desesperação ninguém o consolava porque era mau e cruel para os que o conheciam seus escravos olhavam no pasmo e não o reconheciam o remorso o havia completamente desfigurado capítulo 20 a louca brilhavam ainda no ocaso os últimos raios do sol a par da tarde embelezava a natureza com essas melancólicas cores que trazem ao coração do homem a saudade e a tristeza sentado em um banco do seu jardim o comendador Fernando não via nem curava de toda essa beleza arrebatadora que inebria os sentidos e eleva a alma até Deus a essa hora mágica em que a flor singela e sedutora escuta elevado o suspiroso segredo da brisa que a festeja em que o colibri furtando-lhe um mimoso e feiticeiro adeja e sussurra ali em volta em que lá no bosque o vento suspira harmonioso e os cantores das selvas soltam seu trinar melodioso e terno em que o mar da praia é pacífico e manso e perde a altivez com o que bramia em que a virgem entregue a um vago indefinível e mágico cismar recém de mais casto mais elevador perfume como o aroma de uma flor celeste a essa hora mesma Fernando aguilhoado pelos remorsos só via a hórridos fantasmas que o cercavam no rosto pálido e desfeito as lágrimas escavavam-lhe profundos sulcos os olhos encovados vermelhos e pisados denunciavam a insônia febricitante já não era o mesmo se não no seu amor e na sua desesperação a dor enrugou-lhe as faces os remorsos alvejaram-lhe os cabelos tão poucos dias de aflição transformaram-no em um velho fraco e abatido faltavam-lhe forças para ver Úrsula as noites e os dias inteiros passavam-os aí ora correndo louco por baixo dessas copadas e seculares árvores ora rojando-se por terra arrancando os cabelos e blasfemando horrivelmente de Deus e dos homens aí a essa hora mágica do crepúsculo estava ele como de costume só e todo entregue a seus pungentes sofrimentos quando a branda mas repreensiva voz de um homem o sobressaltou era o velho sacerdote vedes lhe disse apontando com o dedo na direção do poente é ela é Susana o comendador levantou maquinalmente a cabeça e olhou em uma rede velha levavam dois pretos um cadáver envolto em grosseira e exígua mortalha iam no sepultar então Fernando estremeceu porque aos ouvidos ecoou-lhe uma voz tremenda e horrível que o gelou de medo era o remorso pungente e agudo que sem tréguas nem pausa se calava o seu coração fibra por fibra escondeu o rosto espavorido e meneando a cabeça disse não não fui eu fostes tornou-lhe o padre com o assento do que vai julgar a infeliz sucumbiu a força de horríveis tratos martirizastes a pobre velha inocente e que não teve parte na desaparição de Úrsula não voluprovava seu assento de sincera ingenuidade sua negativa franca e firme homem por que a encerrastes nessa escura e úmida prisão e aí a deixastes entregue aos vermes a fome e ao desespero nos derradeiros instantes da sua vida eu o indigno ministro do senhor estava ao seu lado e os seus últimos queixumes como que ainda os escuto sorria-se à borda da sepultura porque tinha consciência de que era inocente e bem-aventurada no céu a morte era-lhe suave porque quebrava-lhe o martírio e as cadeias da masmorra infecta e horrenda e sabeis vós o que é a vida na prisão ó é um tormento amargo que mata o corpo e embrutece o espírito é morrer mil vezes sem encontrar nunca a paz da sepultura é um sono doloroso e triste do qual o infeliz só vai despertar na eternidade endurecestes o coração albrado da inocência porque era escrava sobrecarregaste-a de ferros negastes-lhe o ar livre dos campos e entretido com novas vinganças nem dela mais vos recordastes assassino de Tancredo de Túlio de Paulo e de Susana monstro flagelo da humanidade ainda não saciastes a vossa vingança ah humilhado e em nome de Deus pedi-vos mercê para os infelizes salvação para a vossa alma desdenhastes as minhas súplicas orgulhoso e vingativo que sois e não sentistes que Deus observa os malvados e que os pune ainda na terra em vossa louca e vaidosa ideia julgaste-vos grande e esmagastes aos vossos semelhantes que eram fracos e estavam inermes como a fera dos bosques acometestes a Tancredo e covardemente o assassinastes como um verdugo cruel punistes Susana de um crime que não tinha oh se o arrependimento vos não apagar a nódoa do pecado os crimes vos despenharão no inferno Fernando Deus vela sobre as ações do homem e o condena pela vaidade estúpida do seu orgulho Úrsula o que é feito dela tremeis oh eis aí o vosso primeiro castigo a infeliz enlouqueceu de dor e a sua loucura mirrou-vos a esperança do seu amor agora o amor requeima-vos o coração mas árido é ele porque os afetos de sua alma não serão para ti Fernando chorai o pranto do arrependimento sede caritativo e sincero que são vias para a remissão de vossos enormes pecados ainda é tempo escutai por esta boca impura a voz do Senhor que na sua extrema bondade talvez vos perdoe vivei a vida de solitário passai em ardente e fervorosa oração os dias e as noites indenizai os vossos escravos do mal que lhes havês feito dando-lhes a liberdade esse ato de abnegação e de caridade cristã agradará a Deus e então talvez na sua misericórdia infinita ele abra para vós os tesouros da sua inefável graça o comendador sempre com a face inclinada para a terra ouvia em silêncio as repreensões do digno sacerdote mas vendo que ele terminar aconselhando-o redarguiu-lhe com desalento levai-me onde ela está há tanto tempo que a não vejo o velho sacerdote sentiu-se vivamente comovido ao aspecto desse homem cheio de crimes e de maldições e a quem os remorsos tinham envelhecido de repente ele conheceu que o arrependimento principiava operar-se naquela alma rebelde tomou-lhe as mãos secas e ardentes e o foi guiando até os aposentos da donzela mas Fernando estacou no limiar da porta não se atrevendo a entrar a cena que se apresentou a seus olhos quebrou-lhe o coração de angústias Úrsula sorria afagando invisível sombra mas esse sorriso era débil e vaporoso era o derradeiro esforço de uma alma que está prestes a quebrar as prisões do corpo o comendador fechou os olhos e agarrou-se a porta para não cair e ela como se ninguém a visse murmurava em voz baixa e depois tornava a sorrir-se vem disse com voz débil mas repassada de ternura tanto tempo há que te procuro embalde Tancredo por que me fugias onde estavas espera agora me recordo Túlio disse-me que muito longe te levava não sei que negócio urgente e eu sentia a dor da separação porque era já longa e triste e depois tirando dos cabelos uma florzinha seca última que lhe restava da capela beijou-a e sorriu-se com ternura não as veis Tancredo são as flores do meu noivado são tão lindas amo-as e apertou-a ao coração depois soltou um profundo suspiro e erguendo as mãos súplices para o sacerdote em quem só então reparara exclamou com voz que revelava a mais aflitiva angústia por compaixão oh não o mateis que horror oh matai-me antes o monstro risse com prazer e sem piedade ah maldição maldição sobre ele seus olhos brilharam ainda uma derradeira vez com um fugir vívido depois cerraram-se era como a luz que no seu último viver antes de extinguir-se para sempre avulta e cresce por clarões vagos e interrompidos após de longa pausa sempre com os olhos fechados continuou Deus meu por que assassinou ele a Tancredo oh era noite bem o vi seus olhos eram os de um tigre arredaivos arredaivos disse pegando ao acaso a mão do sacerdote que lhe aguardava o último momento não vedes que aí há sangue sangue muito sangue muito muito sangue derramou ele e esse sangue caiu-me todo aqui no coração sinto uma aflição que me mata ai que dor e com a mão sobre o coração se pôs a soluçar com tanta dor que partiria o coração ainda o mais embrutecido o sacerdote acenou então para o comendador que estava imóvel e pálido este entrou meu filho disse o padre ajoelhemo-nos ambos caíram prostrados aos pés da infeliz louca que entregava a alma ao criador o sacerdote murmurava com melancólico acento o salmo dos defuntos mas o comendador o não compreendia porque úrsula morria e ele tinha sido a causa a dor e o remorso tiraram-lhe os sentidos e caiu por terra o padre não deu fé desse acidente e continuou a orar fervorosamente e a oração dos seus lábios subia ao céu como uma nuvem de incenso que por muito tempo pondula em torno do altar e sobe até Deus era o perfume que precedia a alma da donzela e ela nesse transe supremo cruzou as mãos sobre o peito apertando nesse estreito abraço a florzinha seca de sua capela murmurou Tancredo e com os lábios entreabertos e onde adejava um sorriso divinal e como um anjo deu o último suspiro Epílogo Dois anos eram já passados sobre os tristes acontecimentos que narramos e ninguém mais da província se lembrava dos execrã dos fatos do convento e da horrenda morte de Tancredo A justiça se apintam vendada completamente cega ficou e os assassinatos do apaixonado Mancebo e do seu fiel autúlio impunes e o sudário do esquecimento caíra sobre eles porque a lousa do sepulcro os tinha encerrado para sempre e as pesquisas da justiça cansaram de mistérios e ter diversações e também foram abandonadas só um homem conhecia o assassino mas esse homem era incapaz de uma denúncia esse homem só curava da alma e a sua missão era toda de paz a Deus pois pertencia o castigo do culpado no convento dos carmelitas havia dois anos entraram um homem fervorosa oração possuía-se de frenesi os olhos chamejavam-lhe rangia os dentes e caía por terra em delírio trazia silícios jejuava rigorosamente e as noites velava-as inteiras e se lhe pudessem ver o coração aí encontrariam escritos com caracteres de fogo Úrsula a noite ia já alta era uma dessas noites invernosas em que o céu se tolda de nimbos espessos e negros nenhuma estrela se pintava no céu nem a Via Láctea esclarecia um ponto sequer do firmamento era tudo trevas o vento os unia com estampido e a chuva caía em torrentes com fragor imenso como só ia acontecer nas regiões equatoriais então o sino lugubrimente e tangido anunciou aos irmãos carmelitas que um dos seus tocava as portas da eternidade e logo no convento agitou-se um longo e lúgubre murmúrio era o salmo que recorda ao pecador que é pó e encaminha-o no transe derradeiro e o cântico misterioso e solene ecoou nas abóbodas do santuário o irmão que gemia derradeira dor era o novício Frei Luís de Santa Úrsula a quem chamavam o Louco meu filho murmurou-lhe um piedoso monge não nos faltam consolações no seio da igreja aquele que confia no Senhor parte em sua santa paz depositai no meu coração o segredo de vossas culpas a penitência é um sacramento que nos aplane no caminho do céu confessar-me irmão e para que para que as vossas culpas vos sejam perdoadas não tornou-o moribundo sabeis vós o que vai por esta alma de torturas e ódio sabeis oh tenho um inferno no coração Jesus meu Deus exclamou o religioso fazendo o sinal da cruz sobre o moribundo irmão em nome de Deus arredai do mundo o pensamento o inferno no coração que estás aí a dizer o Senhor esclareça as trevas de vossa alma para que possa ela purificar-se o arrependimento sincero meu irmão cura as mais profundas chagas do coração e apaga os mais atrozes crimes entretanto o moribundo não parecia comover-se então o frade saiu e voltando apresentou-lhe um crucifixo irmão exclamou-lhe eis o filho de Deus aquele cujo sacrifício sublime remiu o homem da cadeia da culpa encaraio é Deus que vos vem pedir por preço de seu sangue e a contrição da vossa alma negar-lhe a eis Frei Luís de Santa Úrsula ou antes o comendador Fernando volveu os olhos jabassos pela morte olhando para o crucificado e depois para o padre e disse amei-a padre amei-a mais que ao filho de Deus mais do que a salvação da alma e por amor dela despenhei-me no inferno e as lágrimas começaram a cair-lhe pelas áridas faces não meu filho objetou-lhe o religioso Deus perdoa o arrependido lembrai-vos de Madalena arrependido exclamou o moribundo arrependido eu não meu padre compadeceu-se Deus do meu martírio nunca matou-me a esperança no coração deixou-o lavrar o amor frenético no peito que o rasgou que deu-lhe a coragem do crime sem dar-lhe a saciedade da vingança cometi muitos crimes e ainda até hoje não serenou-se meu coração sedento de ódio e de vingança feri o homem a quem ela adorava vi correr-lhe o sangue que derramei vi o expirar aos meus pés sorri-me de prazer e ó maldição não fiquei vingado ó exclamou o monge transido de pavor que horror esse homem fora preferido fora o eleito de seu coração ela ainda após a morte dele dedicou-lhe o mesmo amor em nome do senhor arrependei-vos Tancredo continuou com ódio Tancredo roubaste-ma cedo tornar-nos zemos a encontrar no outro mundo e lá ainda te pedirei contas como neste Tancredo interrompeu o frade com admiração Tancredo filho quantos crimes pesam sobre vós ao pé do cadáver de Tancredo estava um outro cadáver e ambos pareciam feridos da mesma mão postes também vós que o assassinastes sim disse assassinou a minha vingança Suzana Túlio Tancredo e Úrsula meu padre todos fizeram de mim um objeto de zombaria e ela perguntou o confessor ela ela morreu amaldiçoando-me a infeliz enlouqueceu de dor e eu não a pude salvar meu padre continuou eu a vi no sepulcro e não sei como não morri então não podeis por ventura suportar a vida sem ela oh não não meu padre e não sabês então que estás separado dela para sempre para sempre indagou ele com aflição veemente e um profundo suspiro agitou seu peito para sempre tornou-lhe um monge e por que murmurou ele com humildade porque meu filho ela está no céu e vós homem criminoso e impenitente vos despenhais para o inferno houve então uma longa pausa faltavam as forças ao moribundo cujo peito ansiava como combatido por uma luta terrível e renida fez um último esforço porque sentia as prisões da vida despedaçarem-se e estendendo os braços tomou o crucificado levou-o aos lábios e pondo-o sobre o coração exclamou demonstrando o mais profundo arrependimento perdoai-me senhor porque na hora derradeira sufoca-me a enormidade das minhas culpas lágrimas de sincera dor verteram seus olhos que para sempre se cerraram e a morte imprimiu-lhe no rosto a tranquilidade da contrição Nesse dia chorava Adelaide suas primeiras lágrimas de dor porque a opulência e o fausto não bastavam para lhes estancar seu primeiro esposo era já morto envenenado por acervos desgostos ela ludibriara o decrépito velho que a roubara ao filho e ele em seus momentos de crime impotente amaldiçoava a hora em que a amara ela depois também chorou e chorou muito porque as dores que o céu lhe enviou foram bem graves casou segunda vez e o novo esposo que não amava a sua deslumbrante beleza a arrastou de aflição até o desespero e o remorso que lhe pungia a alma aumentava a grandeza das suas mágoas porque a imagem daquela mulher que tanto a amara e cujos dias ela torturou sem piedade até despenhá-la no sepulcro se lhe erguia melancólica na hora do repouso e a amaldiçoava e depois eram já tão amargos os seus dias que buscou a fanosa a morada do descanso e da tranquilidade de todas essas vítimas do amor apenas restam vestígios sobre a terra da desditosa Úrsula no convento junto ao altar da senhora das dores encontra-se uma lápide rasa e singela com estas palavras orai pela infeliz Úrsula fin oi mê ngựa oi mê ngựa créditos e notas finais O texto original de Maria Firmina dos Reis tem ocultação de sobrenomes e de nomes de cidades e locais substituídas normalmente por asteriscos ou simples abreviações, por exemplo, Convento D, Cidade D, Asterisco, Comendador Asterisco, Paulo B e assim por diante. Isso foi feito de forma proposital pela autora, provavelmente para transparecer a necessidade de preservação de sigilo e dar verossimilhança à obra. Uma das omissões é a do sobrenome do personagem Tancredo. Excepcionalmente, para adaptá-lo à narrativa de audiolivro e dar-lhe a dramaticidade necessária, no trecho em que o Mancebo divulga seu sobrenome, foi-lhe atribuído pela narradora o sobrenome Valência para que a cena em que Luísa B e Úrsula pronunciam seu sobrenome com espanto pudesse ficar mais adequada ao ouvinte, sem perder o impacto da narrativa. Intervenção similar foi feita no trecho que fala do Convento de Nossa Senhora da Asterisco, que complementamos como Nossa Senhora da Paz. O texto original Úrsula é de 1859. Esta narração foi feita a partir do arquivo de texto Úrsula, Iniciativa Recurso Educacional Aberta, R.E.A., Coleção Acervo Brasileiro, da editora Cadernos do Mundo Inteiro. Crédito das Músicas Cari Jó, de Chiquinha Gonzaga, Rio de Janeiro. Lundu do Assari, de Antônio Rayol, Maranhão. Músicas de uso livre Outras trilhas musicais Do site freesound.org Músicas de uso livre Tribal 485392 Manuel Ed African Voices Tribal 198491 Peridactio Optrix Piano Agonism Spidervis Scary Piano High Hit Theops Música 428675 e 428674 Huspir Weckstat Thu Thu Trao hết tình này cho ai đó Thu xa rời Thu có nhớ không Hay Thu Màn má Thu đầy lối xưa Thu yêu thương tình Thu muôn thuơ Thu lỡ hẹn thê tinh con sai Thu lau sao kãng lá vãng bãi Thu chê lão Tinh hoài Nhung nhơ ai Thu mơ mà nhìn lá vai bãi Este foi o audiolivro Úrsula Escrito por Maria Firmina dos Reis São Luís Maranhão Publicado por primeira vez em 1859 Narrado por Sônia Abreu Direitos da obra Domínio público Direitos da narração Sônia Abreu Libervox Ano de produção do audiolivro 2021 Libervox e Pictus Editora Obrigada por ouvir este audiolivro Ong Ong Robert This is야지